Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 47ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. A última reunião pública ordinária programada para este ano. Temos quórum cheio, cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. E a presidência comunica que, na quinta-feira, dia 19, vamos realizar em São Paulo o leilão de transmissão número 2-2019, a partir das 10 horas, no Hotel Transamérica, na Avenida das Nações Unidas. Serão licitadas concessões para a construção, operação e manutenção de 34 empreendimentos localizados em 12 estados da federação. E tem investimento previsto de R$ 4,2 bilhões. Esse é o único comunicado a ser feito. Assim, eu submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 46ª reunião, reunião passada. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da 46ª. E solicito que o secretário-geral, então, apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 65 itens. Os itens de 1 a 21 são itens de deliberação geral. E os itens de 22 a 65, itens do bloco. Os itens do bloco tiveram seus atos e votos publicados desde quinta-feira. na internet, na página da ANEL. Foram retirados de pauta os itens 4, 17, 21 e 29. A pedido de sustentação oral para os itens 5, 6, 7, 16, 18, 23 e 47. E preferência para os itens 3, 5, 6, 7, 16, 18, 23 e 47. De forma que a ordem de deliberação definida pela diretoria iniciará pelo bloco, seguida pelos itens 1, 2, 3, 7, 15, 5, 6, 12, 20, 15, 23, 38, 16, 18, 8, 9, 10, Então, como enunciou nosso secretário-geral, estão retirados da pauta o item 4, o item 17, o item 21 e o item 29. E estão destacados do bloco os itens 23, 38 e 47. Então, submeto aos senhores diretores os itens constantes do bloco para julgamento. Aprovo o bloco. Senhor diretor-geral, som. Obrigado, Carlos. Eu estou solicitando, vou solicitar a vista do processo do item 33 do bloco. Processo 48.500.4477, que trata da audiência, resultado da audiência pública 15 de 19. Os demais, eu aprovo o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco, portanto, o item 33, com pedido de vista do diretor Efraim. E, assim, proclamo que os itens constantes do bloco da 47ª reunião pública ordinária estão aprovados, considerando que foi pedido vistas do item 33 e que o item 23, 38 e 47 foram destacados para a pauta pública. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1, processo 48.500.52.11.2019.42. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de edital do leilão de transmissão número 1 de 2020, ANEL, destinada à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, referente às instalações de transmissão de energia elétrica localizadas nos estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento. As linhas de transmissão, subestações e demais instalações de transmissão vinculadas aos empreendimentos que comporão o edital do leilão 1 de 2020 foram indicadas pelo Poder Concedente para a licitação no plano de outorgas de transmissão de energia pote emissões dezembro de 2018, julho de 2019 e setembro de 2019 e ainda em ofícios por meio dos quais foram encaminhados relatórios R1 e R4 para elaboração do edital. Em casos específicos, foram encaminhados estudos para valoração fundiária. Dessa maneira, a superintendência de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT e a Secretaria Executiva de Licitações, mediante nota técnica nº 831-2019, analisaram os empreendimentos inclusos no pote, elaboraram as minutas de edital e contratos e recomendaram a instauração de consulta pública de 20 de dezembro de 2019 e 2 de fevereiro de 2020, com vistas a aprimorar a minuta do edital do leilão 1 de 2020. É o relatório. Procuradoria. Pela aprovação do edital. Na verdade, ainda a audiência pública, pela abertura da proposta da audiência pública, a procuradoria se manifestou por meio de parecer aqui um assunto lateral, porém, que será mencionado no voto relator. Antes de fazer a leitura do voto, nós solicitamos uma apresentação técnica dos lotes, dos principais pontos em destaque nesse leilão, que o especialista em regulação, Daniel Oliveira, da SCT, vai fazer. Por favor, Daniel. Bom dia a todos. Vou fazer aqui a apresentação das informações principais do leilão de transmissão número 1 de 2020. Bom, o leilão de transmissão, ele tem investimento da ordem de 2,1 bilhões de reais, divididos em seis lotes, com 18 novos empreendimentos, são quatro linhas de transmissão, sendo sete ordens de seccionamento, sete novas subestações com novos pátios, em torno de 294 quilômetros de linha de transmissão, sendo 385 designados à Amazônia GT, 2.295 MVA de transformação, sendo 1.350 MVA designado à Amazônia GT, prazo de obras em torno de 36 a 60 meses, em obras em seis estados, Amazonas, Ceará, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Os lotes são as informações principais. O lote 1 são obras no estado do Rio Grande do Sul, em torno de 15 quilômetros, em torno de 135 milhões de reais de investimento previsto, 495 MVA de transformação, com prazo de 42 meses, o seu objetivo é atendimento a cargas da região do Vale do Sinos, no estado do Rio Grande do Sul. O lote 2 é um lote que envolve 6 quilômetros de linha de transmissão, investimento previsto de 82 milhões de reais, 300 MVA de transformação, obras no estado do Mato Grosso do Sul, com prazo de implantação de 42 meses, cujo a finalidade é atendimento elétrico do estado do Mato Grosso do Sul, região de Naviraí. O lote 3 são empreendimentos no estado de Goiás, com 198 quilômetros de linha de transmissão, não tem transformação, investimento previsto de 350 milhões de reais, prazo de 48 meses para implantação, são obras para atendimento da região central do estado de Goiás, tem um aspecto específico nesse lote, que é um terreno da subestação de Silvânia, já de 597 mil metros, para atender futuramente a implantação de um bipolo, que está previsto para essa região. Bipolo em corrente contínua. O lote 4 são obras no estado de São Paulo, envolve 29 quilômetros de linha de transmissão, investimento previsto em 494 milhões de reais, prazo para entrar na operação de 60 meses, a finalidade é para atendimento à região metropolitana de São Paulo, subregiões norte, leste e sul da capital. O lote 5 são empreendimentos de 15 quilômetros de linha de transmissão, 600 enviados de transformação, investimento previsto de 262 milhões de reais, obras no estado do Ceará, com prazo de implantação de 60 meses, cuja finalidade é atendimento à região metropolitana de Fortaleza. Para esse lote, tem uma situação específica, relevante, que tem uma previsão de cobrança pela Prefeitura de Fortaleza, de uma faixa de uso, pelo uso do espaço público para a implantação da faixa de servidão da linha, e que nós estimamos que essa tarifa pode chegar à ordem de 150 milhões de reais ao longo do período da concessão. Por isso, nós temos algumas considerações específicas para esse lote, que mais adiante vou citar. O lote 6 é um lote que envolve em torno de 34 quilômetros de linha de transmissão. O lote 6, eu vou dividir a apresentação dele em duas partes. Empreendimentos novos e empreendimentos que estão hoje sob a operação e manutenção da Amazonas GT. Então, na parte de empreendimentos novos, são 34 quilômetros de linha de transmissão, 700 MVA de transformação, investimento estimado em 300 milhões de reais, obras lá no estado da Amazonas, com prazo de implantação de 60 meses. Essas obras têm como função atendimento elétrico à capital, Manaus, e a Presidente Figueiredo, no estado da Amazonas. Então, aqui, temos empreendimentos existentes da Amazonas GT, novos e adequações das instalações existentes. Quanto aos ativos existentes da Amazonas, sob a operação e manutenção atual da Amazonas GT, são empreendimentos designados a ela. São algo em torno de 34 quilômetros de linha de transmissão a serem implantados, mais 385 quilômetros que estão sob a designação. 700 MVA de transformação, mais 1.350 MVA sob a designação da empresa. Algo em torno de 300 milhões de reais do que já tem, mais 300 milhões de reais em termos de revitalizações, com prazo de implantação de 60 meses, para atendimento elétrico à região metropolitana de Manaus, o Presidente Figueiredo, lá no estado da Amazonas. Aqui é um mapa geral, onde nós conseguimos identificar os estados onde tem obras, ali, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. Alguns aspectos específicos para esse leilão, no lote 6 da Amazonas GT, obras que hoje estão sob a designação da Amazonas GT, que vão ser licitadas, juntamente com obras novas, e revitalizações. Para o lote 5, é a situação que eu tinha me referido há pouco, que é a previsão de taxa de uso dos espaços públicos pela Prefeitura de Fortaleza, que, em função dessa cobrança, nós estamos colocando uma condição no contrato em que não será passível de reequilíbrio financeiro para a empresa nenhuma dessas cobranças de imposto ou taxa local. Um outro item importante é a retirada do edital da obrigatoriedade da aprovação pela ANEL em operações de reestruturação societária no período pré-operacional, devido ao dinamismo no mercado. Era o item 14.4 do edital, não vai mais passar a ser implantado. A alteração da proposta no momento de realização do workshop, a proposta agora é para que ele ocorra durante a fase de consulta pública. A gente entende que é uma etapa que traz como benefício uma oportunidade de interação entre o MME, EPR, ONS, agentes. Também serve para alertar o mercado para a ocorrência do novo leilão e agrega contribuições ao processo, em especial, se ocorrer durante essa fase de consulta pública. O cronograma de atividades, os pontos principais que eu vou apresentar, a consulta pública que está em questão, período de 20 de dezembro a 2 de fevereiro, o workshop, a proposta que ocorra nessa fase até o final do mês de janeiro, data a definir, a reunião da auditoria prevista para 18 de fevereiro, após essa etapa, o TCU tem o seu período para a auditoria, com previsão para o término dia 21 de maio, e aí, em 26 de maio, ocorreria a reunião da diretoria para aprovação, e aí a sessão pública prevista para 26 de junho de 2020. Aqui são as distribuidoras, que estão, conforme a portaria do MME, prazo de 217, obrigação de contratação do CURST, aponto que a Enel Goiás já tem um CURST assinado com prazo de 2022 para Itapaci. O prazo de assinatura é janeiro de 2020, para que todas possam ser habilitadas para participar. Era isso, agradeço pela atenção. Muito obrigado, Daniel. apresentou seis lotes para o leilão, que está com o edital para abertura de consulta pública. Previsão de realização, como colocado, é final de junho de 2020, conforme consta na portaria do MME. O cronograma está bem justinho, mas estamos com essa data. aqui tem dois lotes que eu gostaria de chamar a atenção dos empreendimentos. O primeiro é a substação Itapaci, que é 230-138 KV, com uma transformação 230-138, que é o item 6 do voto. Por meio do ofício 523, a SCT informou à SPE do MME que o plano de obras recomendado para a substação, com novo pátio de 138, possuía características de empreendimento a ser licitado, em entendimento divergente do que constava no POT, ciclo 2017-2016, de dezembro de 2017, que listava o empreendimento como reforço. Já no POT 2018, a substação fora classificada como ampliação. Entretanto, por meio do ofício 384, de 21 de novembro de 2019, a SPE recomendou a manutenção da substação como reforço a ser autorizado a CELG com fundamento na urgência da necessidade do empreendimento. Ainda por meio do despacho 19 de 2019, também de 13 de dezembro, a SPE retificou as informações publicadas pelo despacho, fazendo constar a classificação do empreendimento como reforço. Quando consultada por esta relatoria, a Procuradoria Federal, mediante o parecer 503, de 3 de dezembro, manifestou o entendimento de que a recomendação de modalidade outorga não exime a ANEL de avaliar a modalidade a ser utilizada, mas indicou que, havendo determinação direta e fundamentada pelo MME para emissão de autorização, caberia a ANEL cumprir o determinado. Nesse sentido, por meio do despacho 20-2019, a SPE determinou o ANEL que proceda à autorização do empreendimento como reforço a ser executado pela CELG, concessionária responsável pela substação Itapaci, dado o caráter emergencial das obras, associado ao fato de que o novo setor de 138 KV será constituído a partir da transferência do terceiro banco de autotransformadores da substação Itapaci, que já é de responsabilidade da concessionária. Nesse caso, vendo a determinação com toda a justificativa do Ministério, nós vamos propor aqui não incluir esse empreendimento no leilão e determinar que a SCT faça um... o... o... o processo de autorização da substação como reforço para a CELG-GT. Nesse caso, o Ministério com todas as justificativas constantes no citado despacho. Dessa maneira, ainda que o empreendimento encontre-se apto a compor os lotes, deve-se conhecer do despacho para reconhecer a competência do MME no planejamento da expansão, determinar a SCT que instrua a otorga do empreendimento como reforço para a atual concessionária responsável pela substação, a CELG-GT. Registro oportuno e conforme citado no parecer 503 da Procuradoria, que o Procurador José Eduardo citou, cabe ao MME a responsabilidade pela fundamentação da decisão, bem como pela sua eventual informação perante os órgãos de controle e à devista sua condição de responsável pelo planejamento setorial. A ANEL, agência reguladora responsável pela implementação das políticas e diretrizes do governo federal, compete executar a decisão. Agora, o outro lote que não faria leitura, acho que o Daniel explicou, é sobre a Amazonas GT, em que a Amazonas não prorrogou a concessão que ela tinha, a Amazonas GT, e nos termos da Lei nº 12.783, a prestação de serviço deverá ser submetida a novo processo licitatório para a contratação de novo concessionário com um novo contrato por 30 anos. Nesse caso, existem diversos ativos da Amazonas GT que deverão ser indenizados pelo vencedor da licitação, avaliação que está sendo realizada aqui pela nossa área de fiscalização econômico-financeira. E nesse mesmo lote, existe a previsão de novas instalações de 230 KV e substações, uma 230-138, Tarumã, e a 230-69, da Presidente Figueiredo. A SCT recomendou, ou qual é a Cato, que as instalações sejam inclusas no leilão em lote único. Dessa forma, existe uma maior atratividade para o lote com ganhos no processo de otimização na fase de implantação dos novos empreendimentos e das revitalizações dos existentes, o que poderá significar ganhos para a motricidade tarifária advindo do processo licitatório. Aqui é destacar que é importante termos, antes da publicação do edital, a versão final, o valor a ser indenizado, de forma a dar clareza para que os empreendedores possam elaborar as suas propostas. Aqui acho que o Daniel já passou todos os outros pontos, vou permitir passar direto ao dispositivo. A partir do que consta no processo, voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental de 20 de dezembro de 2019 e 2 de fevereiro de 2020, 45 dias, para colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a minuta de edital do leilão 1-2020, destinada a contratar serviço público de transmissão de energia elétrica e respectivas instalações localizadas nos estados de Amazônia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo, e determinar a SCT que instrua a outorga de autorização do empreendimento, subestação Itapaci 230-138 e transformação 230-138 KV, como reforço para a atual concessionária responsável pela subestação Itapaci, a CELG geração e transmissão S.A., CELG-GT, conforme determinação do Ministério de Minas e Energia. É o voto. Em discussão. Aqui, Rodrigo, existe alguma mudança metodológica em relação ao leilão que vai ser realizado quinta-feira? Teve algum aprimoramento? Não. Apenas a questão que o... Deixa eu colocar aqui que o Daniel... Esse caso tem os dois... Tem o lote, tem a particularidade, o caso da Amazonas, mas, de forma geral, os procedimentos são os mesmos desse leilão. E que já promovemos aperfeiçoamento, igual aos anteriores. A questão da necessidade da distribuidora declarar a data de necessidade, que sai uma portaria, um despacho da SCT, com as datas dos pedidos de acesso da distribuidora, e a necessidade dela assinar os contratos de uso da rede, com o NS, até janeiro de 2020, que é a data colocada prevista na portaria do Ministério. Que aí traz segurança para aquele que antecipa a linha, caso dependa de obra do segmento de distribuição, que fará jus a RAP antecipada. Exatamente. Esse aqui está sendo introduzido agora, ou já consta? Está nesse de quinta-feira já está. É o segundo que já vem com esse aprimoramento. Perfeito. Então, em relação ao de quinta-feira, que vamos realizar a quinta-feira agora, não existe nenhum aprimoramento. É a mesma metodologia. Ah, sim. Sim. Esse é um ajuste que, desde os dois, três anos atrás, colocamos no edital que qualquer transferência acionária, antes da entrada em operação, precisava ser aprovada pela diretoria. Retiramos essa obrigatoriedade. Ela pode ser instruída normalmente pelas superintendências quando ocorrer transferência de controle. Quando for só a transferência de um acionista minoritário, não há necessidade de anuência, conforme prevê a regulamentação da ANEL. Perfeito. Então, a transferência de um minoritário, não há necessidade. Só a do controle. Isso. A do controle... E ela segue o fluxo normal da resolução. Não precisa vir para a diretoria. Seria aprovada a transferência do controle na área técnica. Na superintendência, fiscalização econômica e financeira. Qual foi a motivação para fazer esse ajuste? Que até então era permitido, era na diretoria, né? Então, até certo ponto, não havia essa obrigatoriedade. Há dois, três anos para cá, dado uma preocupação com empreendedores que entravam no leilão e tinham dificuldades em implementar as obras, colocou-se essa restrição. Mas acabou se demonstrando uma burocracia exagerada e moroso. Aí acabou tornando um processo que a gente não consegue identificar benefícios na manutenção do critério. Perfeito. Porque a transferência, quando ela ocorrer, para viabilizar o empreendimento, entendo que a diretoria vai sempre caminhar no sentido de ser um indutor que a obra ocorra. Aprovamos recentemente um caso da transmissora ETEPA, em que, nesse caso, a gente chegou, inclusive, à conclusão, se não me engano, consta até no voto, que eu fui o relator, de que era um processo que acabava trazendo uma burocracia, uma morosidade que não agregava benefícios para o processo como um todo. Então, a alteração aqui em prol da eficiência, considerando a burocracia, que é trazer o processo para cá e todo o rito, então a gente fica mais célebre fazendo essa instrução na área e que não agregou valor nenhum trazendo para o colegiado. Em que não havia transferência do acionista controlador. Quando existe, aí permanece a regra atual. Um mero detalhe, nos demais itens está tudo similar ao mesmo edital, e é um trabalho que a gente vem exercendo para buscar aprimorar, mas manter uma constância, uma estabilidade das regras. Eu acho que o instrumento do edital e do contrato de concessão do leilão de transmissão é um dos mais bem consistidos nos empreendimentos de infraestrutura. E o ponto alto do nosso contrato é que, quando ele é submetido a risco, ou seja, há necessidade de troca de empresas em função de não atendimento a prazos de obras, ou seja, o deslinde daquela concessão está ocorrendo com toda naturalidade, fruto da segurança que o contrato de concessão promove. Nós temos já vários casos concretos em que o empreendimento de infraestrutura não é prejudicado, a obra é feita e a gente é operando dentro do contrato de concessão, com os comandos do contrato, a gente troca o controlador e tem alguns casos bem-sucedidos, todos nos segmentos de transmissão. Eu tenho só uma pergunta a respeito desse lote que envolve o estado do Ceará, que passa ali na região metropolitana de Fortaleza, e que foi indicado, eu até fiz aqui algumas trocas de mensagens com o procurador-geral, a respeito dessa cobrança de uso da passagem, da linha, e como é que a gente está enfrentando isso, porque isso é inovador e não é previsto, segundo conversando aqui com o procurador, não é legalmente previsto. Hoje existe uma cobrança municipal pela passagem do uso, que nós entendemos que não é cabível, estamos colocando que isso não deve se refletir nas condições do contrato. Entendemos que temos que discutir, inclusive estivemos ontem com a área técnica, e o Ministério de Minas e Energia, na localidade, discutindo a questão. Não sei se o Ivo quiser complementar alguma coisa, mas o que estamos colocando é que isso não gera, não é razão para revisão de receita. Bom dia, senhores diretores. Como disse o doutor Rodrigo, ontem a gente teve com o Ministério, com o prefeito de Fortaleza, para discutir justamente a questão dessa taxa. O prefeito se comprometeu a analisar o caso e propôs alguma ação da própria prefeitura, junto com a Câmara dos Vereadores, para que essa taxa não seja cobrada, e particularmente na magnitude em que ela está sendo cobrada, que é algo que pode realmente complexificar a própria contratação do empreendimento. Então, durante essa etapa da consulta pública, nós vamos fazer as atuações necessárias, junto lá à Prefeitura e à Câmara de Vereadores da cidade de Fortaleza, para que essa taxa seja identificada com bastante precisão, qual é o seu valor, e que seja também afastada para permitir que a nossa contratação ocorra lá em junho, com a melhor qualidade possível. com melhor qualidade e com menor preço para o consumidor. Tá, e acho que só um último comentário. Aqui, quando a gente fala sobre o... Acho que você até adiantou com relação ao relatório dos ativos, aqui no parágrafo 19, 18 e 20, a SFF em breve emitirá relatório final de homologação da base de ativos no amortizado a ser indenizado à Amazona GT. E quando eu revisito aqui o cronograma do leilão em si, não consta, assim, essa etapa que eu julgo muito importante para a própria atratividade do lote. Então, acharia importante, talvez, nós... Até mesmo que pode ter uma etapa de contraditório e pode se perder aqui dentro do cronograma do leilão. Perfeito. É essencial que para o lote seja listado, que tenha o valor aprovado de forma definitiva, justamente para dar essa previsibilidade para os empreendedores. Senão, não seria... Não entendo ser viável licitar com alguma dúvida sobre o valor. Tá, acho que o ponto que eu estou colocando é que talvez a gente avaliar se fosse interessante colocar como um marco do leilão. Mas, enfim, apenas uma ideia. Você disse? Poderia, não teria... Não sei se eu saberia precisar agora a data, incluindo o voto, a data que ficará concluído. Mas é necessariamente até a aprovação do edital. Ficando dentro do cronograma... Até porque ele influencia no cálculo da RAP, né? Perfeito. É apenas essa observação. É só fazer um registro, que sim, que a tarifa de energia está levada. A gente observa que mais de 30% é tributo. E a gente observa que nessa deliberação, é o executivo sempre querendo colocar uma taxa para arrecadação do setor elétrico. A gente teve recentemente aquele caso de uma lei estadual do Amazonas, em que passa o custo do ICMS do Estado para o setor elétrico. Ou seja, o governador adotou uma lei que tira o recolhimento do ICMS da geração da distribuidora e passa para o gerador. E, com isso, não há mais possibilidade de se acreditar. E, assim, o gerador vai ter que pagar o ICMS para o governo do Estado. Em contrapartida, como é geração isolada, esse ICMS vai ser rateado na CCC. Então, a gente vê um setor elétrico sendo usado para arrecadar tributo para o Estado. E, agora, aqui uma novidade. O setor elétrico sendo usado, agora, para recolher de novo tributo para um poder municipal. Então, de fato, a gente precisa ter uma articulação com o Ministério de Minas e Energia e com os órgãos federais para buscar coibir esse tipo de iniciativa, considerando que não há mais espaço para aumento de tarifa, ainda mais no que diz respeito a tributos, que o valor está ficando maior que a própria atividade original, que é a geração de energia ou, então, o custo da distribuição de energia. Então, é preocupante essa postura do município de Fortaleza em cobrar essa taxa e que vai implicar, em última instância, em logrando êxito. Ou seja, vai implicar na RAF e isso vai ser rateado na tarifa por todos os consumidores. O valor está ali na RAF e que nenhuma relação tem com a prestação do serviço de transição. De energia elétrica, é verdade. Então, a gente, de fato, tem que tomar todas as medidas necessárias para coibir isso, doutor André. E o que se confirmar, doutor André, e se isso virar praxe de todas as prefeituras do país, simplesmente será impossível o pagamento das tarifas de transmissão. Se a gente está falando que hoje a gente tem aproximadamente 22 bilhões na RAF dos brasileiros e que, em um prazo de cinco anos, com os leilões que já propusemos, já fizemos, e com as entradas que estão aí por acontecer, a gente vai passar para uma magnitude de próximo a 32 bilhões. Se a gente for incrementar em todas as RAPs, cursos das prefeituras, em que a gente já tem um julgado no STF, que aqui é um caso emblemático de Rondônia, viu, doutor Luiz Eduardo? Rondônia fazendo história no setor elétrico. Rondônia realmente tem jurisprudência... E é um caso de Giparaná, onde queriam se cobrar justamente algo muito parecido por uma faixa de servidão, em que o STF foi catedrático nisso e afastou essa possibilidade. Então, é algo que a gente deveria analisar e trazer a reflexão para os prefeitos, André, para os prefeitos e para todas as câmaras de vereadores. atitudes como essa, que, num primeiro momento, elas tendem a achar que é algo louvável, que é algo que vai proporcionar uma arrecadação para aquela prefeitura, só que tem um movimento, logo na sequência, muito perverso, que é uma tarifa para todos os brasileiros mais alta, e que aí a agenda principal dessa casa, que é da desoneração tarifária, ela acaba não ecoando com todos os prefeitos, com todos os vereadores, aí de todo mundo se unir e somar para a gente ter uma tarifa um pouco mais razoável para os brasileiros. Efraim, nós tivemos esse caso de Giparaná, que você cita, e tivemos também o reconhecimento pelos tribunais superiores da inadequabilidade do recolhimento do ICMS na tarifa do PIS-COFINS, que isso estava sendo praticado, que o judiciário considerou inadequado, e isso vai ser devolvido aos consumidores de energia ao longo do ano de 2020, contribuindo na desoneração de tarifa. Mas a gente percebe que a reforma tributária que está sendo tratada no Congresso Nacional é o ambiente para a gente endereçar toda essa discussão e ter um resultado concreto, um resultado real, em benefício dos consumidores. cobrando o tributo, mas cobrando um tributo mais módico e não com um peso tão alto na conta de energia dos brasileiros. Doutor André, vou fazer uma pequena manifestação. O senhor sabe que a criatividade do brasileiro não pode ser subestimada, nem do empreendedor, nem do poder público. O senhor é testemunha das ações absurdas que existem de rent-seeking por parte de certo segmento do empresariado. Não preciso nem citar, mas é relevante. Mas também, do ponto de vista do poder público, de tentar extrair renda do setor elétrico de forma indevida. Então, nesse caso específico, nós recomendamos o encaminhamento do processo ao Gabinete do Advogado Geral da União para que ajuíze uma ação de descumprimento de preceito fundamental diretamente no STF. Como o doutor Efraim falou, o precedente de Paraná é paradigmático, mas tem outro muito interessante que é uma própria DPF ajuizada na época pela presidente Dilma Rousseff contra uma ação, contra uma lei do município de Santos que interferia na operação portuária do Porto de Santos. Então, fica um sinal claro de que o setor elétrico não admite esse tipo de intervenção e que a atuação vai ser rápida e efetiva. Então, o Gabinete do Advogado Geral da União vai analisar o ajuizamento da DPF e nós já antecipamos que a jurisprudência é extremamente favorável. Acho que, só mais uma última observação, além da sua completa inadequação da cobrança que a gente, por tudo que foi exposto aqui, entende que ela vai cair, temos também um outro aspecto que não nos iludamos. Na medida em que prefeituras comecem a cobrar o uso da passagem da linha, você vai começar a evitar determinados investimentos naqueles municípios. E isso aí, na realidade, é uma resposta que acaba ocorrendo. Então, mas eu acredito que, por tudo que já foi falado, isso não deve vigorar e a gente voltará a ter o mais racional que é não fazer a cobrança por esse tipo de serviço, uma vez que a prefeitura não tem custo nenhum, uma vez que a linha de transmissão passa por aquele município, aquela faixa vai ser declarada de utilidade pública, então não tem por que haver nenhuma cobrança pela passagem da linha que, em última instância, vai onerar a tarifa dos consumidores. Feito em votação. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Eu também acompanho a proposta do relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Anel, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental de 20 de dezembro de 2019 a, e aqui, doutorinho, vamos colocar 3 de fevereiro, considerando que 2 é um domingo, a 3 de fevereiro de 2020, para acolher subsídios e informações adicionais para aprimorar a minuta de edital de leilão de transmissão número 1, 2020, destinada a contratar serviço público de transmissão de energia elétrica e respectivas instalações localizadas no estado do Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. E determinar a SCT que instrua a outorga de autorização do empreendimento da subestação Itapaci, 230, 138 café e transformação 238 KV com reforço para a atual concessionária responsável pela subestação Itapaci, a CELG, geração e transmissão, conforme entendimento do Ministério de Minas e Energia. Próximo processo. Item 2, processo 48500, 5939, 2019, 74. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta digital e respectivos anexos dos leilões número 2, 2020, Anel e número 3, 2020, Anel, denominados leilões de energia existente a menos 4 de 2020 e a menos 5 de 2020, respectivamente, destinados à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Mediante publicação da portaria 389 de 14 de outubro, alterada pela portaria MME 428, o MME estabeleceu as diretrizes para a realização dos leilões de energia existente a menos 4 a menos 5 de 2020 e incumbiu o Anel de promover direto ou indiretamente os referidos leilões. Em 25 de novembro de 2019, o processo foi indistribuído. Por meio da nota técnica 29, a Secretaria Executiva de Leilões CEL apresentou a minuta do edital e os respectivos anexos, bem como recomendou a abertura de consulta pública por intercâmbio documental entre 19 de dezembro a 3 de fevereiro de 2020 para obtenção de contribuições adicionais dos agentes setoriais e da sociedade em geral. É o relatório. Procuradoria. Também pela abertura da audiência. Assim como no último leilão, também teremos uma apresentação da CEL. Barreto, vai fazer, por favor. Bom, bom dia a todos. Vou fazer uma apresentação aqui com, ressaltando as principais diretrizes e outros aspectos relevantes do leilão a menos 4 e menos 5 de energia existente. Bom, como o doutor Límpio já falou, a portaria 309 do Ministério de Minas e Energia estabelecer as diretrizes desse leilão. Então, o primeiro ponto aqui a ressaltar é a data da sua realização é 30 de abril de 2020 que será realizado sequencialmente primeiro a menos 4 e depois a menos 5. O período de suprimento dos leilões de 15 anos é o a menos 4 iniciando de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2038 e o a menos 5 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2039. Então, aqui tem um aspecto interessante a ser ressaltado que é o seguinte, esse é o primeiro leilão de energia existente com um período de suprimento tão grande de 15 anos e cuja realização é de 4 a 5 anos após a licitação. Então, esse leilão a concepção deles é em razão do vencimento de um montante bastante considerável de contratos de energia decorrentes de leilões de 2005 2006 e 2007 e também alguns contratos que terminam vencendo do programa prioritário de termo elétrica esses contratos estão vencendo a partir de 2019 mas o grande montante realmente é 2023 e 2024 2023 vence cerca de 1 gigawatt e 24 cerca de 1.4 gigawatt então esse leilão foi concebido justamente para a substituição desses contratos basicamente são contratos de energia térmica de baixa eficiência de fonte de gás carvão mineral óleo diesel e óleo combustível e em razão disso o ministério decidiu contratar somente termo elétrico por termo elétrico natural e carvão mineral nacional querendo com isso contratar usinas muito mais eficientes do que as anteriores ou seja nesse leilão as usinas térmicas óleo combustível e óleo diesel serão descartadas é interessante também destacar que o custo dessas usinas desses contratos hoje está em torno de cerca de mil reais o CVU megawatt hora e a proposta desse leilão é de contratar usinas com o CVU abaixo de 300 reais o megawatt hora o CVU bom outro aspecto importante desse desse leilão é que poderão participar usinas novas desde que entre a operação comercial até 31 de 12 de 2023 1 a menos 4 e 31 de 12 de 2024 essa é uma inovação também desse leilão obviamente que os empreendimentos antigos podem fazer retrofit trocando inclusive combustível desde que seja por exemplo trocar usinas de óleo combustível ou óleo diesel por gás natural não haverá contratação de empreendimento marginal cada quantidade de lote do empreendimento marginal supere a quantidade demandada do produto para classificação dos lances será considerada a capacidade remanescente do sistema delegado nacional para o aumento da geração nos termos na diretriz gerais estabelecida portaria 444 de 2016 isso já foi estabelecido nos leilões desse ano de 2019 e está se repetindo agora para esse leilão na verdade assim essa condição foi estabelecida porque um por conta do tempo de 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 internapperação dessas usinas daqui a 4 ou 5 anos fica mais ou menos igual aos leilões de energia 9 de A-4 por esse motivo ficou mantida essa condição pela portaria a EPE fará a qualificação técnico dos empreendimentos e assim como o ministério também definiu que empreendimentos termelétricos a GNL com despacho antecipado dois meses também poderão ser habilitados outro ponto importante é que a comprovação de lastro de venda deverá ser realizado por empreendimento próprio de agente de geração você tem contratos por disponibilidade todos os contratos tem que estar lastreados em usina e por esse motivo comercializadores não poderão participar desse leilão também os empreendimentos deverão comprovar disponibilidade de combustível terão suas garantias físicas calculadas e revisadas e não serão habilitados tecnicamente pela EPE os empreendimentos com servil superior a 300 megal de hora ou com inflexibilidade superior a 50% dois aspectos aqui relevantes o primeiro é sempre importante destacar isso em 2019 fizemos uma alteração muito importante nos editais com relação à questão da garantia da execução da garantia dos contratos então para maior eficácia na execução das garantias de multa a multa digital também está prevendo aplicação de multa caso haja descumprimento dos seus termos e no caso não pagamento aí a garantia será executada e ficou mantida a possibilidade de redução dos montantes contratados a critério exclusivo da concessionária de distribuição por força do artigo 29 do decreto 5.6.3.2004 essa condição também foi estabelecida foi colocada no contrato de energia existente desse ano 2019 a menos 1 a menos 2 antigamente essa condição era só colocada para os os leilões de energia nova por fim é importante destacar que as multas de digital e o ICSAR foram baseados nos modelos adotados no último leilão de energia existente aqui tem dois pontos importantes a serem destacados como os contratos são contratos de 15 anos a gente teve que alterar dois pontos o primeiro atualizando permitimos a atualização da parcela vinculada aos demais itens da recita fixa contrato de energia existente essa atualização ela não é permitida para a menos 1 a menos 2 mas como você tem 15 anos de vigência de contrato então achamos por bem fazer essa atualização permitir essa atualização e o outro ponto fizemos um ajuste na penalidade por resolução do contrato para os normalmente os leilões de energia existente essa penalidade é de um ano limitada a um ano do faturamento do empreendimento e energia nova são 3 anos então você tem aí um ano com o leilão de energia existente um ano ou dois anos de vigência de contrato 3 anos para os leilões de energia nova que são 25 anos de contrato então para esse esse leilão que tem 15 anos de vigência então a gente fez um nós fizemos um ajuste para que o contrato a penalidade seja de limitada a dois anos do faturamento do empreendimento então basicamente são essas as mudanças que nós fizemos nos editais dos contratos e a audiência pública começa agora desculpe a abertura da audiência pública começa agora no dia 19 de dezembro até o dia 3 de fevereiro obrigado muito obrigado Barreto apesar da metodologia não ser tão diferente dos leilões que já costumamos realizar esse é um leilão de fato inovador que é um leilão de energia existente mas com um horizonte de entrega um pouco mais longo 2023 2024 2025 que é um leilão a menos 4 e a menos 5 23 e 24 perdão em que é permitida a participação inclusive de usinas novas desde que elas entrem em operação até a data prevista para entrega de energia esse leilão tem um potencial grande de substituirmos usinas térmicas hoje com vencimento até 2024 25 usinas caras com uma certa ineficiência substituir por usinas mais eficientes que pode resultar numa redução significativa nas tarifas de energia paga por todos os consumidores brasileiros algumas características específicas que é o o CVU limitado a 300 reais por megawatt hora a inflexibilidade operativa superior a 50% são dois pontos a estimativa de realização do leilão é como já colocado 30 de abril com período de contribuição de audiência pública estamos colocando 19 de dezembro a 3 de fevereiro 47 dias de contribuição já alinhado com a data do leilão anterior para terminar numa segunda-feira vou passar direto ao dispositivo diante do exposto que consta do processo voto por instaurar consulta pública no período 19 de dezembro a 3 de fevereiro de 2020 visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuto digital e seus respectivos anexos do leilões 5 e 6 de 2019 denominados a menos 4 e a menos 5 de 2020 o qual se destina a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração é o voto em discussão bom só destacar que essa é uma excelente medida fruto de um trabalho integrado entre a ANEL e o Ministério de Minas e Energia onde identificamos dentro da agenda de dozenoração talifária que temos algumas térmicas com CVU muito elevado acima de mil reais com contratos vencendo entre 2023 e 2025 a gente até pode citar algumas como a UTE Pauferro 1 com 94 megas de potência instalada e uma CVU de 1534 reais tem a UTE Termo Manaus também com 143 megas e uma CVU de 1534 reais UTE Chavantes CVU de 1670 reais 53 megas 53 megas instalados então esse conjunto de usinas terão seus contratos vencendo a partir de 2023 e apresentamos uma preocupação ao Ministério de Minas e Energia no sentido de que tomasse providências para que a gente pudesse realizar um leilão agora para que quando chegasse em 2023 esses contratos não fossem renovados sobre o argumento de segurança energética e avançou bastante as tratativas o Ministério soltou essa portaria e hoje a gente tem está abrindo pela relatoria do diretor Rodrigo Limpe a audiência pública do edital desse leilão que é extremamente importante para que a gente reduza o custo de geração no Brasil então pelas regras que o Ministério lançou a CVU estaria limitada a 300 reais então veja que nós vamos trocar uma CVU de 1.534 reais no caso de Pau Ferro e Termo Manaus de 1.670 reais no caso de Chavantes por usinas novas não necessariamente novas pode ser existente mas digamos assim usinas sustentáveis com combustível de menos poluente do que essas a diesel e com um preço muito mais adequado para o consumidor que vai contribuir na redução do custo de geração e em última instância na redução da tarifa observe alguns casos positivos que já tem contrato se damos a UTE Pampassu com CVU de 65 reais é uma usina a cavão e a UTE Porto do Segipe 1 uma usina de 1.551 reais com CVU de 190 1.551 megawatts de potência instalada e uma CVU de 1.000 é de 198 reais ou seja muito mais condizente com o cenário tarifário que a gente busca para o consumidor e tem mais essa é uma proposta de futuro então o ministério já lançou a portaria abrimos o edital é um fato nós vamos já ter a segurança energética por meio de usinas com CVU mais baixa para o consumidor mas estamos indo além estamos desenvolvendo um estudo aqui na agência em fase avançada que seria não aguardar 2023 para a resolução desses contratos a gente trabalhar essa resolução agora já no primeiro trimestre de 2020 num ato bilateral não é um ato unilateral na agência é um processo de mediação com os proprietários dessas usinas estamos tratando essas condições em que a proposta a gente mesmo observando as multas contratuais ainda assim ela é benéfica para o consumidor de energia podendo implicar em redução já agora em 2020 mais algum ponto senhores então em votação acompanho o relator acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 19 de dezembro de 2019 a 3 de fevereiro de 2020 visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e de seus respectivos anexos do leilão de geração 5 e 6 de 2019 denominados leilões de energia existente A-4 A-5 de 2020 o qual se destina a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração próximo processo Item 3 processo 48500 002044 2018 05 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de edital de leilão respectivos anexos das parações de eficiência energética no município de Boa Vista Estado de Roraima diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que a não não conforme disposto na lei 9991 de 2000 as empresas concessionárias e permissionárias de distribuição de energia devem aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida em programas de eficiência energética conforme regulamento da ANEL que também fiscaliza a regularidade do atendimento pelas empresas das obrigações legais para assegurar que os recolhimentos feitos por consumidores de uma região ou área de concessão sejam revertidos em benefício dessas unidades consumidoras os projetos devem ser realizados de forma geral na área de concessão ou permissão da distribuidora local excepcionalmente a depender de autorização expressa da ANEL ou por meio de aviso de chamada de projeto prioritário poder-se-á direcionar recursos de programa de eficiência energética para custeios de projetos e ações fora de sua área de concessão ou permissão isso não impede porém a realização de projetos cooperativos que devem ser estimulados visto que proporcionam sinergia e ganhos de escala por meio da nota 158 SPE e SRM foi apresentado um estudo realizado pela SRM e pela SPE que analisou os desafios do programa de eficiência energética e explorou em que medida a ANEL poderia lançar mão de instrumentos de mercado para fomentar ações de eficiência energética no Brasil a partir das alternativas consideradas desenvolveu-se a proposta de um leilão de eficiência ou seja um leilão de geração de energias aversas nele a ANEL define o montante de energia elétrica anual cujo consumo pretende se reduzir ao longo do programa e os empreendedores competem pelo menor preço para se comprometer com a redução de um percentual desse montante total os vencedores do leilão tornam-se uma nova espécie de agente regulado o agente redutor de consumo na consulta pública 7 de 2018 que teve como objeto obter subsídios sobre o conceito do leilão e o conjunto de metodologias e premissas foi divulgado o relatório de análise de impacto regulatório e de um projeto piloto a ser realizado em Roraima em maio e junho de 2018 com o objetivo de divulgar o projeto piloto para as partes interessadas a ANEL realizou quatro workshops com a participação de distribuidoras de energia autoridades públicas do estado de Roraima indústrias bancos públicos e privados e entidades acadêmicas em 29 de junho a SPS solicitou às distribuidoras a manifestação de interesse em participar da chamada de projeto prioritário de eficiência energética relacionada ao leilão de eficiência pedido esse reiterado em 3 de setembro de 2018 em 16 de julho o processo foi distribuído à minha relatoria em 10 de agosto foi requerida a avaliação da Procuradoria Federal quanto à viabilidade jurídica da figura do prestador de serviço de redução de consumo de energia elétrica ARC em 10 de setembro a Procuradoria emitiu parecer favorável a possibilidade de enquadramento do ARC como comercializador portanto passivo de receber outorga de autorização em 9 de novembro foi aberta a segunda fase da consulta pública com o fim específico de obter subsídios a minuta de acordo de cooperação entre a ANEL e o município de Boa Vista para a modernização do seu parque de iluminação pública em 12 de dezembro nos termos do despacho que complementou o parecer 544 a Procuradoria opinou pela possibilidade jurídica de a ANEL prever em regulamento a designação da destinação obrigatória de recursos em programa de eficiência energética específico ao longo do ano de 2019 as superintendências envolvidas trabalharam no aprimoramento da proposta de realização do certame culminando na emissão da nota técnica 356 de 12 de dezembro que recomenda a abertura de consulta pública para subsidiar o aprimoramento do edital do leilão número 4 de 2020 denominado leilão de eficiência energética é o relatório Procuradoria senhor diretor é com extrema satisfação que eu vejo esse processo sendo pautado na data de hoje eu tive a oportunidade de analisar de conhecer a sistemática do R.C. em 2018 quando ainda não era próprio do chefe e por meio do contato com o Gabriel que tinha voltado há pouco tempo de Yale e foi um dos mentores dessa proposta o R.C. ele se destina a buscar eficiência energética e a desacoplar o crescimento econômico do aumento do consumo de energia elétrica então se insere nas melhores práticas internacionais principalmente dos países desenvolvidos que tem essa tendência a Procuradoria visualizou a possibilidade de enquadramento do R.C. como autorizado ou ainda como credenciado e aí ficaria a cargo da ANEL fazer o enquadramento que se torne tecnicamente mais seguro Perfeito obrigado Eduardo de fato esse é um dos pontos que eu acho que merece especial atenção na audiência pública que é o enquadramento do R.C. como comercializador como está na proposta ou como um conveniado ou cooperado alguma outra figura que não demande uma outorga específica acho que é um ponto que sem dúvida pode ser tratado no âmbito da audiência pública antes de pedir a apresentação queria também reforçando as palavras do Eduardo falar da satisfação de estar aqui pautando esse processo um processo que demandou um grande trabalho das duas áreas envolvidas da SPE e da SRM o Gabriel que não está aqui mais nos quadros da agência mas fundos que trabalhou muito em todo o processo certamente está nos assistindo pela internet e todo o trabalho da equipe da SPE e da SRM do Ailson do Paulo da equipe do Júlio do Barreto todo o Fabiano todo mundo trabalhou bastante para que a gente pudesse hoje abrir a consulta pública desse leilão a gente forma a apresentar os detalhes da modelagem do leilão que é de fato inovadora é inovadora não só no Brasil como no mundo é um leilão que tem tudo para ter para ser uma referência em termos de eficiência energética para ser usado inclusive aqui no Brasil e em outras em outras regiões temos a apresentação quem vai fazer vai ser o superintendente adjunto doutor Paulo Luciano bom, bom dia a todos com muita satisfação que eu estou aqui apresentando essa proposta de abertura de agência pública de consulta pública é um trabalho realmente muito muito árduo e muito 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 gratificante fazer parte da equipe que elaborou teve várias colaborações então vamos começar bom, a apresentação está estruturada com o histórico do projeto a operacionalização do leilão de eficiência energética os lotes do leilão o protocolo de medição e verificação com base na análise de dados do consumidor a aplicação desse protocolo aos lotes e grupos o fluxograma de faturamento o normativo que vai ser colocado em consulta pública e um cronograma atual do projeto bom, em 2017 final de 2017 a ideia do leilão começou a estratégia foi começada a ter as primeiras reuniões para poder definição de motivação premissa sistemática ou personalização a partir daí foi feita a primeira consulta pública 7 de 2018 que a proposta de solução de mercado para eficiência energética foi apresentada os tipos de ações de eficiência energética a primeira ideia de medição e verificação a escolha de Roraima Boa Vista para poder fazer parte do projeto piloto tendo visto o custo da CCC lá o potencial de eficiência energética da cidade foi feito o AIR dessa abertura de consulta pública o modelo de negócio do ARC do agente redutor de consumo foi feita uma visita à Boa Vista e também foi feita uma consulta pública com a iluminação pública relacionada à iluminação pública essa parte foi iniciada em 2019 que foi a definição dos lotes e o MV ou seja foi feito um mercado alvo foi feito um estudo das unidades consumidoras elegíveis para a aplicação do método a cidade de Boa Vista foi dividida em lotes de bairros foi desenvolvido um protocolo de MV chama atenção para esse protocolo de MV de análise de idade de consumo ele é inédito a gente vai submeter esse protocolo a um artigo internacional submissão para aceitação de artigo internacional com relação a isso é inédito no Brasil e no mundo então a gente tem muito esforço para o desenvolvimento dessa metodologia que vai ser colocada em consulta pública ele é baseado em análise randômica com grupos de controle e grupos de tratamento mas a inovação nesse ponto é que ele é uma metodologia aplicada a medição e verificação em grande escala em larga escala então realmente e baseado em diferença da diferença que a gente vai validar um método de eficiência em larga escala paralelo a isso foi desenvolvido o normativo que vai ser colocado em consulta pública então uma nota técnica minuta digital apêndice instrumento instituições habilitação outorgas uma minuta de projeto prioritário resoluções minutas de resoluções normativas e resoluções autorizativas ao todo vão ser colocados em consulta pública 16 documentos no sistema de server monkey para formulário eletrônico para receber contribuições e no ano de 2020 seria publicação do edital realização do leilão análise assinatura de contratos implementação das ações de eficiência energética pelos RCS faturamento mensal acompanhamento periódico e fiscalização esse é o story de todo o projeto resumido em um slide a consulta pública ela vai ter duração de 3 meses como que funciona a operacionalização do leilão a anel define o montante de consumo a ser evitado no caso é 0,5 megawatt médio por lote o ARC o agente redutor de consumo ele dá um lance no leilão com o BID para poder realizar as ações de eficiência energética o consumidor é totalmente proativo nesse processo ele aceita participar ou não ele aceita participar com um percentual da compra dos equipamentos ele muda o comportamento dele a distribuidora ela fatura a unidade do consumidor manda os dados para a ANEL e com base nesses dados a gente vai fazer o faturamento foi outro desenvolvimento que foi realizado ao longo do processo e por fim o PE Brasil vai remunerar a energia evitada do ARC aqui está a definição dos lotes Boa Vista tem várias zonas de zoneamento urbano dele tem aproximadamente 60 bairros e ele foi dividido em 7 lotes de 0,5 megawatt médio cada lote desse daí ele tem um potencial 3 vezes maior então a gente está falando de 12 megawatt médio o potencial e a meta que a gente está estipulando no leilão seria 4 megawatts médio a gente vai ter um lote de iluminação pública que vai ser toda a área de Boa Vista toda a cidade de Boa Vista e os demais lotes com micro regiões pequenas áreas de concessão que o ARC vai poder atuar e não vai poder atuar fora dessa área de concessão nos consumidores residenciais residenciais de baixa renda e consumidores comerciais de pequeno porte então esse é o foco do leilão como que funciona o protocolo de MV desenvolvido para a análise de dados de consumidores a gente tem todo o município de Boa Vista todas as unidades de consumidores de Boa Vista foi dividido em micro regiões grupo de bairros desses grupos de bairros a ANEL vai fazer um sorteio de todos os unidades de consumidores elegíveis com base nesses consumidores elegíveis vão ser feitas ações de eficiência energéticas nesses consumidores no caso na cor verde e o grupo de controle será a cor azul com base nisso o consumo evitado vai ser estimado e a gente tem total regramento estatístico para poder confirmar essa metodologia na sequência os lotes e grupos então a gente vai ter um lote de iluminação pública toda a área no caso toda a região da cidade Boa Vista e os demais lotes são sete lotes meio megawatt médio que a gente vai ter o ARC ele vai atuar no residencial então a gente tem um percentual de consumidores que ele vai atuar para conseguir cumprir sua meta tem o comercial que também vai conseguir cumprir sua meta dessas unidades de consumidores uma parte vai fazer parte da nossa base de controle e ele também vai ser livre para atuar no industrial comercial e poder público se for o caso para poder viabilidar o modelo de negócio dele vai ser um extra que ele pode ter nesse caso esses consumidores ele está livre para atuar em toda a cidade de Boa Vista ou até em demais localidades então aqui a gente tem a análise estatística do grupo de controle que vão ser definidos vão ser 800 em torno de 800 unidades de consumidores que vão servir do grupo de controle estatisticamente definido com intervalo de confiança 95% e margem de erro de 5% então seria uma parte de cada um em torno de 60 unidades de consumidores de cada lote seria fazer parte da nossa base de controle e mesma coisa do comercial de pequeno porte aqui o fluxograma de faturamento a distribuidora local ela envia os dados de faturamento pode ser via sistema C.A. a gente vai fazer uma adequação nesse ponto vai ser o nosso próximo trabalho então os dados de faturamento das unidades de consumidores que fazem base no grupo de controle de tratamento vão chegar para a ANEL a ANEL desenvolveu um sistema de faturamento que vai ser implementado e vai apurar as economias com base nessas economias ela vai fazer um despacho para pagamento o ARC vai emitir as faturas e as bolas vão pagar e vão encaminhar para a ANEL o comprovante de pagamento bom quais são as fontes de receitas do ARC ele pode ficar só com remuneração via leilão ou seja o bid que ele der no leilão ele pode fazer uma coparticipação do equipamento consumidor que ele vender para o consumidor o consumidor paga uma parte desse equipamento ele tem a redução ele pode percentual das economias que o consumidor tiver reduzir com base em mudança de comportamento e demais ações e serviços acessórios que ele pode prestar para a unidade consumidora esse foi o modelo de que foi colocado em consulta pública 07 mas foi evoluído para a proposta atual que o ARC ele vai oferecer descontos doações capacitação unidade consumidora eles vão participar do projeto ceder essa energia evitada que o ARC vai fornecer para as distribuidoras que vai comprar essa energia então o modelo atual que está sendo colocado em agência pública que foi uma evolução da última consulta pública seria esse o acordo de cooperação entre a ANEL e Boa Vista ele já foi desenvolvido falta só assinar eu acho que tem que retomar esse processo para assinar antes da realização do leilão e aqui são os documentos que estamos colocando em agência pública nota técnica a minuta do edital apêndice anexo minutas de resoluções normativas autorizativas compreendendo 16 documentos que estão colocando em audiência pública e aqui alguns destaques desse documento a publicação de minuta de resolução normativa com aporte compulsório pelo distribuidor nesse projeto uma metodologia para isso uma descrição e um ponto que foi o desenvolvimento de um faturamento específico para o projeto piloto do leão de eficiência energética em Roraima ele está em teste a gente conseguiu desenvolver internamente esse sistema em uma linguagem R que é uma linguagem com código aberto então todos teriam acesso além disso em parceria com a nossa área de informática a gente conseguiu viabilizar isso via sistema SAS então nesse momento a gente está estudando qual o melhor sistema de faturamento que a gente vai implementar mas hoje a gente já tem dois sistemas de faturamento desenvolvidos aplicáveis e funcionando então essa questão já está superada a gente está fazendo os testes para ver qual que é o melhor sistema mais confiável e mais seguro para poder aplicar nesse processo e aqui por fim o cronograma atual do projeto então teve o ano 1 no final de 2017 começou a ideia teve a ideia as primeiras reuniões as primeiras discussões no ano de 2018 foi feita a primeira consulta pública a segunda consulta pública o modelo de negócio o AER e o ano o ano de 2019 nós estamos foi um ano de muito trabalho muito árduo foi definido os lojas de MV toda a documentação do leilão de eficiência energética e está culminando com a abertura de consulta pública por três meses para poder receber contribuições de toda a sociedade no ano 4 seria a implementação do leilão a publicação do edital a realização do leilão a assinatura dos contratos a execução do leilão e no ano de 2020 seria o 2025 seria o final até lá tem várias atividades que precisam ser feitas então é acompanhamento e fiscalização anual com base nos relatórios entregues a experiência que vai ser aprendida durante todo o processo avaliação externa aplicação em outros municípios avaliar outros projetos pilotos e o objetivo desse projeto é ter uma tarifa de eficiência energética eu acho que esse vai ser o grande ganho tem muitos estudos e muitas realizações de serem feitas até isso isso que a gente está almojando com esse processo que a gente está apresentando aqui e por fim agradecer a toda a equipe da SPE da SRM da CEL a todas as outras a atividade da SGI a própria procuradoria na figura do Luiz Eduardo o Renato que está aqui participou também desde o começo e um agradecimento meu também muito obrigado muito obrigado Paulo eu citei antes da chamar apresentação o Estreio Barreto mas não citei a CEL nominalmente o CEL também teve muita envolvida acho que a apresentação do Paulo demonstra todo o esforço que foi feito um trabalho que iniciou lá em 2017 hoje estamos no terceiro ano caminhando para uma etapa importante que é a abertura da consulta pública do edital certamente ainda terão aprimoramentos temos a expectativa de fazer o leilão em 2020 para que os produtos com duração de 5 anos tragam os benefícios e sirvam como uma referência para que possa ser replicado em outras modalidades do leilão de eficiência energética acho que o ponto da divisão dos lotes é importante citar que serão dois produtos diferentes teremos um lote com redução estimada de meio megawatt médio restrito a iluminação pública de boa vista e teremos mais sete lotes de meio mega cada um esses de ampla concorrência em que os agentes redutores de consumo poderão trabalhar com conscientização dos consumidores doação de equipamentos descontos na aquisição de equipamentos visando reduzir em cada lote meio megawatt médio os lotes divididos por região geográfica do estado de Roraima e para aferir desenvolvemos a nossa metodologia como bem colocado pelo Paulo de medição e verificação utilizando grupos de controle tanto para unidades comerciais residenciais para que a gente possa aferir de fato a redução no consumo na iluminação pública é um pouco mais simples essa aferição nos produtos nos lotes de ampla concorrência precisa ser aprofundada essa questão da medição e verificação para assegurar que os esforços realizados resultaram em redução de consumo em eficiência energética em cada uma das regiões eu vejo esse processo como uma grande forma de utilizar os recursos de eficiência energética em que cria sua metodologia competitiva para assegurar os benefícios dos recursos de eficiência energética acho que o Paulo apresentou de forma bem detalhada os principais pontos vou passar direto ao dispositivo diante do exposto de conta no processo voto pela instauração de consulta pública no período de 20 de dezembro a 18 de março de 2020 visando colher subsídios para aprimoramento das minutas de edital respectivos anexos do leilão denominado leilão de eficiência energética cujo objeto é a contratação de agente para o desenvolvimento de ações de eficiência energética com vistas à redução do consumo de energia no município de Boa Vista no estado de Roraima resolução normativa que altera o módulo 1 dos procedimentos do programa de eficiência energética pró-PE aprovado pela resolução normativa 830 de 23 de outubro de 2018 resolução normativa que estabelece as condições gerais aplicáveis às autorizações interessadas em operarem como agentes redutores de consumo ARC tendo por objeto a comercialização de energia evitada resoluções autorizativas que permitem o agente redutor de consumo implantar ações de eficiência energética na rede de iluminação pública e em unidades consumidoras do projeto piloto de leilão de eficiência energética em Boa Vista Roraima é o voto em discussão quero parabenizar o relator e as superintendências envolvidas nesse projeto que é inovador de incentivo a eficiência energética por meio de um mecanismo de mercado e que é de grande interesse internacional como da agência internacional de energia e dos países membros do IPIC que são os países do G20 que é a cooperação internacional de eficiência energética em que o Brasil é parte esse projeto ele tem o potencial de trazer inúmeros benefícios para o setor elétrico como uso racional de energia redução de gases de efeito estufa postergação de investimento em rede então acho que obtendo resultados positivos a gente consegue replicar esse projeto piloto em outros estados brasileiros também queria fazer uma observação que além da inovação que foi colocada bem destacada pelo relator como também pela diretora Elisa o fato desse projeto ocorrer na cidade de Boa Vista se reveste de uma importância maior uma vez que o custo haverá uma redução do custo de energia elétrica do consumo de energia elétrica e por conseguinte do custo custo esse hoje bastante carregado na conta de combustíveis fósseis que é a CCC que é um dos principais custos da conta CDE que será aprovada hoje em torno de 38% das contribuições na audiência pública versam sobre os custos que temos com a CCC a gente espera realmente que seja um vetor importante para redução do custo Brasil inclusive além de replicar boas práticas de inovação tecnológica parabéns ao relator e a toda a equipe que foi envolvida no projeto só parabenizar também o doutor Rodrigo Limpe como relator do processo toda a equipe da SPE e a gente vê a importância doutora Elisa de um processo como esse em que na verdade a gente não está implementando custo algum para o consumidor pelo contrário esse processo ele só tem um condão de retirar custo do consumidor quando a gente consegue retirar custo e os agentes só tem algo algo a ganhar se verdadeiramente apresentarem algum tipo de redução essa prática ela já é muito feita com relação às iluminações públicas o Planalto vem a PPI está com uma pauta muito forte com relação à iluminação pública no país recentemente nós tivemos o a parceria público-privada lá em Porto Alegre que chegou a ter deságio na ordem de salvo engano 58% e isso mostra que a gente tem muito a avançar e aí novamente eu vou repetir a frase aqui que a gente colocou recentemente na pauta da medição isso é modernizar pelo caminho da regulação de uma forma muito rápida muito celere porque a gente tem condições de trazer reduções muito fortes num curto prazo de tempo e aí aqui tem um ponto bem inovador doutor Rodrigo Limpe e aí a gente merece também um modelo de elogio para a nossa área de leilões que nos leilões dos sistemas isolados já possui cláusula que incentiva isso nós já temos cláusulas lá nos contratos dos sistemas isolados em que os PIS quando ganham o leilão ele tem um incentivo de implementar eficiência porque há um ganho associado aquilo ali então só parabenizar toda a área da SP toda a equipe diretor relator porque medidas como essa doutor André verdadeiramente tem um condão da nossa pauta inicial que é a desoneração tarifária também me associo às falas da Elisa do Sandoval e do Efraim parabenizar o diretor Limpe toda a equipe foi uma equipe multidisciplinar da ANEL que trabalhou no desenvolvimento desse projeto vamos iniciar uma audiência pública é um instrumento novo é um instrumento interessante que é um instrumento de mercado agora essa figura também vai exigir para o sucesso de toda essa transação e aí eu chamo atenção para que a gente coloque foco na audiência pública nesse sentido é na auditoria da medição da eficientização acho que esse é o caminho crítico desse processo e a gente gostaria de agregar valor nesse sentido no âmbito da audiência pública e teremos discussões aqui internas nesse sentido então em votação acompanho o relator acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública no período de 20 de dezembro de 2019 a 18 de março de 2020 visando colher subsídios para aprimoramento da minuta de edital e respectivos anexos do leilão 4 de 2020 denominado leilão de eficiência energética cujo objeto é a contratação de agente para o desenvolvimento de ações de eficiência energética com vistas a redução do consumo de energia elétrica no município de Boa Vista estados de Roraima e demais itens conforme dispositivo de voto do relator próximo processo item 7 processo 48.500.00.43.52 2019.48 resultado da consulta pública número 29.2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta do orçamento anual da Conde Desenvolvimento Energético CDE de 2020 Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informe que há pedido de sustentação oral Bom dia a todos instituída pela lei 10.438 de 2002 a CDE conta de desenvolvimento energético constitui-se de um fundo setorial que tem por objetivo prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro e que tem como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que atendem os consumidores finais cativos e livres mediante repasse de encargo nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica TUSD e TUST respectivamente em 15 de outubro de 2018 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE encaminhou a proposta de orçamento da CDE de 2020 considerando informações fornecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica Ministério de Minas e Energia Operador Nacional do Sistema Elétrico Eletrobras e Empresa de Pesquisa Energética EPE Em 21 de outubro de 2019 o processo foi a mim distribuído Em 29 de outubro de 2019 foi instaurada a consulta pública CP29 de 2019 na modalidade de intercâmbio documental no período de 30 de outubro a 29 de novembro de 2019 com o objetivo de colher subsídios e contribuições para o aperfeiçoamento da proposta de orçamento da CDE de 2020 Em 22 de novembro de 2019 foi realizada a reunião com a Associação Brasileira de Consumidores de Energia Elétrica Abrace a pedido da associação É o que se tem a relatar senhores diretores Há dois pedidos de tentação oral o primeiro deles é da Abrade representando aqui o senhor Gabino José Gabino Não? Só a preferência Ok Então é a Abrace que é o Felipe Soares diretor técnico O senhor dispõe de 10 minutos Bom dia a todos Acho que muitas das pautas que foram discutidas hoje são muito convergentes na contribuição da Abrace no que diz respeito à CDE Em primeiro lugar o próprio diretor-geral André Pepitoni citou a utilização da CDE como veículo de arrecadação de estados no caso da cobrança do ICMS por geradores da CCC Destaque também que hoje a CDE serve até como colchão financeiro do próprio setor o próprio poder executivo por meio de um decreto estendeu a sobrecontratação de uma distribuidora conectada à rede básica e esse custo da sobrecontratação que para qualquer distribuidora é assumido pelo acionista no caso uma distribuidora não mais conectada desconectada esse custo é assumido pela CCC Enfim acho que tem vários exemplos do cumprimento da CDE não só para o setor elétrico mas também para outros setores da economia a gente ainda tem lá valores da ordem de um bilhão de irrigação privada criada há mais de 20 anos em que questiona-se até a finalidade desse subsídio mas enfim acho que o ponto da contribuição da Brás ela vai muito na busca de eficiência desse recurso grande parte da arrecadação por meio da CDE vai para os sistemas isolados sistemas isolados que nos últimos 10 anos foram quase todos conectados a gente teve uma evolução de 1.3 giga de carga antes como sistema isolado reduzindo-se por volta de 400 megawatts médios porém os direitos de recebimento da CCC ainda superam 1.1 giga isso equivale a um imposto que ainda é cobrado porém sem mais ter o fato gerador proporcional o sistema acabou pagando pela transmissão para conectar sistemas isolados mas ainda não houve benefício esperado a gente entende os limites da atuação da agência por isso que a gente foca na nossa contribuição em ações que a gente entende que está dentro da competência da agência que são limitadas a três gestão fiscalização e inovação especificamente no orçamento da CDE de 2020 com relação a gestão anualmente se propõe a criação de um fundo de reserva na ordem de 500 milhões de reais a ser recolhido porém nota-se que temos aí um recurso que supera um bilhão de reais equivalente ao programa luz para todos que ele não vem sendo consumido e ele acaba entrando no orçamento todo ano então a nossa proposta é há indícios de que o recurso todo não vai ser consumido dessa forma não caberia a cobrança do fundo de reserva na fiscalização há indícios de acúmulo indevidos de subsídios e desvios na utilização obviamente nós como representantes da sociedade civil a gente tem todas as limitações com relação às informações mas com base em uma provocação de auditoria que fizemos dentro da associação a gente aponta que em dois anos você tem diversos indícios de regularidades como acúmulo de benefícios como rural para consumidores que estão em áreas urbanas clubes tendo benefícios sendo classificados como unidades consumidoras rurais entre outros e o terceiro ponto que a gente gostaria de contribuir que é objeto da nossa contribuição é um pedido de inovação da agência o item anteriormente deliberado ele vai muito ao encontro do que a gente está propondo no momento em que a sociedade questiona a eficácia dos recursos setoriais destinados a eficiência e inovação pesquisa e desenvolvimento que superam os bilhões de reais ao ano a gente tem uma maturação das fontes solar fotovoltaica e altos custos de geração térmica no sistema isolado então o que a gente propõe seria a utilização e provoca a diretoria da utilização desses recursos setoriais assim como no processo anteriormente deliberado para reduzir o custo ao consumidor final será que a instalação de painéis fotovoltaicos conseguiria para cada megawatt hora produzido ele não conseguiria reduzir algumas centenas de reais por megawatts hora então essa é uma provocação utilizando recursos do próprio setor então essa é uma provocação que a gente faz e um outro item também que vai na linha da inovação e dentro da competência da agência é a questão das cooperativas de eletrificação rural não há dúvida que elas tiveram a sua participação ativa na universalização da energia elétrica do país não se questiona isso porém a gente entende que o mercado de distribuição ele atinge um outro nível de um outro patamar que continuamente ele busca cada vez mais sinergias para ter mais eficiências então será que não poderiam criar os incentivos regulatórios e mecanismos para que haja uma 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 consolidação dessas áreas de distribuição porque hoje a gente está falando de verdadeiras ilhas né de cooperativas de eletrificação rural dentro de grandes áreas de concessão e que custam isso tudo rateado a todos os consumidores do Brasil por mais que você tenha realidade local elas custam por volta de um bilhão de reais com isso eu concluo a sustentação oral da associação muito obrigado agradeço a sustentação oral promovida pelo representante da Abrace o senhor Felipe Soares diretor técnico procuradoria sem questão jurídica senhor diretor geral muito obrigado Felipe pela sua exposição queria destacar também da satisfação que tivemos numa reunião técnica com os representantes da Abrace que de fato nos provocaram bastante e fizemos algumas reflexões na proposta de voto é claro que considerando um tempo de 30 dias de audiência pública muitas das soluções das sugestões lá apresentadas eu diria que elas serão um ponto de partida para uma melhor governança e um melhor tratamento desses pontos aqui nós procuraremos na proposta de voto endereçar alguma dessas questões mas muitas delas como foi falado na sua exposição oral por uma por não conhecer em detalhes o processo nosso aqui da agência algumas das soluções não podem ser automaticamente abordadas mas elas serão e como será apresentado serão objeto de tratamento futuro então eu vou passar a apresentação da Nádia e na sequência depois farei alguns comentários a respeito da proposta de voto aqui a ser prolatada bem bom dia a todos análise das contribuições da consulta pública 29 foi feita pela SGT com participação da SRG e o auxílio também da SFF então na consulta pública 29 que analisou o orçamento de 2020 da CDE nós recebemos cerca de 56 contribuições de 23 agentes setoriais dentre os quais beneficiários concessionários de distribuição de energia conselhos de consumidores institutos de pesquisa e associações representativas de consumidores em geral seguindo uma tendência dos orçamentos dos anos anteriores os beneficiários do fundo ele se preocupa com a sustentabilidade econômica do fundo setorial de forma que garanta a continuidade das políticas públicas do setor e ao mesmo tempo os consumidores e as associações eles apresentam proposições para que reduzam o impacto tarifário da CDE e requerem assim uma atuação mais ativa da agência para a redução estrutural dos gastos da CDE dentre essas contribuições recebidas como o senhor diretor relator já adiantou a maior parte das contribuições foi em relação a CCC 38% das contribuições foram relativas a esse item nesse slide aqui temos a evolução do orçamento anual da CDE a partir de 2013 que teve como marco a lei 12783 que antes da lei 12783 a cota de CDE ela era basicamente atualizada por OPCR e crescimento de mercado então era relativamente um orçamento estável e não pesava tanto no orçamento do consumidor então para o ano de 2020 estamos propondo um orçamento de cerca de 21 bilhões e 912 milhões de reais e a cota que é o principal recurso do orçamento da CDE de cerca de 20 bilhões e 105 milhões de reais Enádia só ainda voltando nesse slide só para apresentarmos aqui o que nós tivemos em maiores despesas foi realmente a conta de combustíveis só fósseis 1180 1 bilhão 180 milhões de reais e que deu representou um custo de 8% nas despesas por outro lado nas receitas tivemos uma redução em outras receitas como por exemplo recursos da RGR outras disponibilidades e o fim do pagamento das cotas CDE Energia que aumentou no caso aumentou a participação das cotas pagas pelos consumidores em torno de 24% só uma uma dúvida diretor Inádia esse aumento de despesas na CCC é fruto principalmente de Roraima certo? Então aqui a gente está destacando o que o senhor diretor já já destacou porque o orçamento as despesas está tendo um aumento de cerca de 8% em relação ao orçamento de 2019 mas ao mesmo tempo a cota CDE vai ter um impacto de 24% então essa diferença é justamente porque aumentaram as despesas e as receitas também houve uma diminuição nas despesas a gente destaca os restos a pagar do orçamento de 2019 que é uma nova projeção da CCE de cerca de 236 milhões que está faltando em relação às despesas de 2019 a CCC em relação ao orçamento do ano anterior teve um aumento de despesas de cerca de 1 bilhão e 180 milhões a tarifa social em relação ao ano anterior também aumentou 281 milhões então o aumento de despesas foi cerca de 1.7 bilhões de reais e ao mesmo tempo a receita a gente teve uma diminuição do recurso da RGR que desde 2016 o saldo da conta RGR é um recurso para a CDE e essa diminuição de cerca de 396 milhões de reais as outras disponibilidades uma diminuição de 712 milhões essas outras disponibilidades é porque as duas concessionárias de distribuição C3E e a Celesc estavam em adipulentes em anos anteriores então todo ano entrava cerca de quase 1 bilhão de reais de receita então nesse ano como eles estão já finalizando os pagamentos é uma receita que não vai se concretizar esse ano e CDE Energia também é a finalização da cota de CDE Energia no início do ano que também está diminuindo 950 milhões de reais na receita do orçamento da CDE então ao mesmo tempo que está tendo um aumento de despesas de 1.7 bilhões de reais está tendo uma diminuição de 2.1 bilhões de reais fazendo com que a cota CDE uso cresça 3.8 bilhões de reais nesse orçamento de 2020 com relação aos restos a pagar iniciamos o ano de 2020 com restos a pagar de 236 milhões em relação ao orçamento de 2019 o orçamento de 2019 ele iniciou se equilibrado no final do ano de 2018 a gente realizou uma revisão extraordinária então por isso que o orçamento de 2019 iniciou equilibrado temos uma diminuição de 92 milhões em relação à consulta pública tendo em vista uma melhor previsão da CCE porque a CCE fechou mais um mês então ela atualizou esses dados com relação ao caft da CCE é 25 milhões não teve alteração em relação à consulta pública mas teve uma significativa aumento em relação ao orçamento de 2019 principalmente porque eles estão em fase de implementação de novo software para a gestão das contas setoriais com relação à universalização universalização também é um tema que geralmente incita muitas contribuições também não houve alteração em relação ao valor que a gente colocou na consulta pública mas teve um aumento de 63 milhões em relação ao ano 2019 então nesse ponto é importante enfatizar que a competência é do Ministério de Minas e Energia esse valor então esse valor ele corresponde ao resultado da consulta pública do Ministério e a esse valor ele foi adicionado o valor a instalação do ramo de conexão do kit de instalação interna e do padrão do medidor que é um valor de 3 milhões de reais e é sempre vou enfatizar que todas as contribuições em relação à racionalidade econômica do programa Luz para Todos ele deve ser discutido no âmbito dessa consulta pública lá do Ministério sobre a tarifa social teve uma acréscima de 42 milhões em relação à proposta de consulta pública e 281 milhões em relação ao orçamento de 2019 essa estimativa então ela foi recalculada para 2,661 bilhões de reais então a gente na verdade atualizou os últimos processos os últimos despachos que são emitidos lá pela SRD consideramos os valores concedidos nos últimos 12 meses e aplicamos um crescimento de mercado de 3,8% segundo o boletim técnico da ONS da EPE e um IPCA de 3,6% o carvão mineral também teve uma ligeira alteração em relação à consulta pública teve um aumento de 21 milhões e uma redução de 24 em relação a 2019 basicamente os ajustes do carvão mineral foi em relação à devolução de parte do estoque histórico pela UTE Candiota e um ajuste de eficiência líquida esperada de 2019 com relação ao UTE Candiota e o UTE Jorge Lacerda a CCC teve uma redução de 97 milhões em relação à consulta pública mas um aumento de 1,180 bilhões em relação ao orçamento de 2019 o aumento da CCC basicamente reflete a interrupção do suprimento da Venezuela e o ajuste do ICMS porque é decorrente de uma alteração da legislação estadual do estado de Amazonas o ICMS passou a ser 100% não recuperado o que aumenta o custo total de geração naquela região e outro ponto que é importante enfatizar que os resultados do processo de fiscalização da CCC que estão em curso também não estão sendo considerados aí porque eles serão decididos em um processo separado e contabilizados de forma conjunta basicamente a diferença em relação à proposta de consulta pública que ensejou a redução em 97 milhões foi basicamente dois processos deliberados pela diretoria colegiada no último mês o primeiro foi em relação ao despacho 3,360 desculpe é 2019 que foi basicamente o recálculo do desconto do ACR médio reprocessamento de despesas após a alteração da legislação tributária estadual que foi até o processo relatado pela diretora Elisa que teve que ensejou um montante líquido de 91 milhões a ser repassado pela Amazonas distribuidor a CCC durante o ano de 2020 então esse valor está contribuindo para reduzir a proposta apresentada na consulta pública e um outro valor se refere à atualização do valor da sobrecontratação involuntária da Amazonas que foi homologado no processo agora de 2019 para a proposta de consulta pública a gente tinha colocado um valor provisório então o valor definitivo está sendo considerado agora no fechamento da consulta pública os descontos na transmissão não teve alteração em relação à consulta pública é basicamente os 855 milhões de reais para custear os descontos que são dados na transmissão basicamente a gente usa a tuche já aprovada do ciclo 2019 e 2020 que vão valer para o primeiro semestre de 2020 e uma tuche estimada para o ciclo de 2020 e 2021 e desse valor total de 855 milhões dos descontos na transmissão a gente destaca que 90% refere-se aos benefícios dos geradores e somente 10% dos consumidores em relação a subvenção cooperativas também a gente recalculou o valor fez uma nova estimativa considerando os processos aprovados nos processos tarifários das permissionárias teve um aumento de 7 milhões em relação à consulta pública e um aumento de 48 milhões em relação a 2019 em decorrência principalmente da regularização de novas permissionárias a reserva técnica que é basicamente a principal alteração em relação à consulta pública a reserva técnica ela segundo os nossos regulamentos ela tem um limite de 5% do orçamento anual e visa basicamente a suportar as variações mensais no fluxo de caixa da CDE mas tendo em vista que as contribuições recebidas na consulta pública e o impacto tarifário na nossa proposta agora de fechamento da consulta pública estamos propondo retirar o valor de 500 milhões que tínhamos considerado inicialmente os descontos na distribuição teve um aumento de 77 milhões em relação à consulta pública porque também atualizamos os processos tarifários homologados nos últimos três meses e uma redução de 55 milhões em relação 2019 para fazer essa estimativa a gente basicamente considera os valores mensais que já são aprovados nos processos tarifários das distribuidoras e a partir do processo tarifário de cada distribuidora no aniversário contratual de 2020 a gente aplica a previsão de variação de mercado e de IPCA é importante destacar também que os descontos da distribuição a gente já está considerando o impacto do decreto 9642 que prevê uma redução gradativa de alguns descontos como o rural água e esgoto saneamento também nesse ponto a gente destaca que a gente está atualizando o submódulo 7.3 do PRORET e a resolução normativa 414 para contemplar as alterações do decreto 9642 sobre os subsídios da distribuição também a gente destaca que durante o ano de 2019 o TCU fez uma auditoria operacional sobre os subsídios custeados pela CDE e no mês de março desse ano ele soltou um acordo que foi o 1215 que determinou a agência que excluísse dos consumidores de energia elétrica responsáveis pelas denominadas cotas anuais assim como das demais fontes de custeio referido custo contábil alheios ao processo orçamentário federal o ônus relativo ao custeio de subsídios de qualquer natureza que não estejam diretamente relacionados à política tarifária do setor ou seja todos os subsídios afetados a esse rol de beneficiários eles teriam que ser excluídos das cotas anuais do CDE em julho desse ano por meio da procuradoria a agência interrupou embargo de declaração para suscitar os pontos que ela reputou obscuros ou omissos e em novembro desse ano 27 de novembro o processo foi reanalisado pelo TCU e tornou insubsistente a determinação inicial endereçada a NEL e exigiu dos órgãos competentes uma maior ênfase na implantação do plano de redução estrutural das despesas da CDE mas modulou a sua decisão inicial então nessa proposta que a gente está apresentando a gente está apresentando todos os subsídios normalmente inclusos no orçamento da CDE aqui temos a trajetória das tarifas de referência da CDE que até 2030 não vamos ter mais as diferenças regionais somente uma diferença entre os níveis de tensão AT e o BT vai ser um terço a proporção e MT e BT dois terços então nós estamos no quinto ano de transição e aqui temos o rateio das cotas CDE uso cerca de 48% é custeado pelo baixa tensão das regiões sul, sudeste e centro-oeste e aqui temos a estimativa do impacto tarifário da CDE uso no sistema interligado é cerca de 2,4% e é isso obrigada Obrigado Nádia pela apresentação de fato bastante completa e me permitam aqui apenas fazer alguns comentários adicionais principalmente em função de alguns encaminhamentos que devemos estou sugerindo aqui para a diretoria principalmente com relação a conta de combustíveis fósseis passando aqui ao item 24 do texto na etapa de contribuições houve diversos pedidos para a inclusão de despesas que se encontram ou em fase de instrução pelas áreas técnicas ou em fase de deliberação pela diretoria entretanto não entendo prudente antecipar nem tampouco prever as decisões da agência nesse sentido os pleitos eventualmente aprovados serão contemplados nos reembolsos de 2020 conforme disponibilidade caso sejam essas as decisões ou se for o caso subsidiar eventual revisão do orçamento então ao longo da discussão nós fomos procurados tanto por credores como por vamos dizer assim por devedores no sentido de ou prever um valor maior o que não achamos prudente ou como também prever um valor menor a depender de decisões futuras da agência em síntese o valor do final do orçamento resultou em uma redução da ordem de 96 milhões em relação ao orçamento apresentado na ocasião da abertura da consulta pública entretanto apresentou aumento de 1 bilhão 180 milhões representando elevação de 19% em relação ao orçamento de 2019 majoritariamente em função do atendimento de todo o estado de Roraima por usinas termoelétricas em função do fim do atendimento do estado pela energia proveniente da Venezuela é claro que o suprimento da Venezuela foca-se mais na capital do estado os recursos destinados a CCC são significativos e crescentes o que configura um aspecto crítico na discussão sobre o futuro da CDE sendo o foco principal das contribuições da consulta pública aproximadamente 38% a CDE estruturalmente representa grande impacto na tarifa dos consumidores sendo necessários esforços de toda a sociedade para a sua redução quais sejam da ANEL por meio de fiscalizações para assegurar a aplicação adequada dos recursos e a transparência na apresentação das suas despesas dos poderes executivos e legislativos por meio da rediscussão de legislações associadas aos subsídios em cargos setoriais e padrões de eficiência e dos consumidores apresentando os seus interesses legítimos por meio de participação pública durante a consulta pública uma das contribuições da BRAS consistiu na realização de rescisão antecipada dos contratos de térmicas a combustível e sua substituição por soluções inovadoras e sustentáveis como sistemas fotovoltaicos associados a armazenamento de energia biomassa da floresta dentre outras sendo sugerida também a utilização dos recursos do programa de eficiência energética para custeio dessa transição aqui eu faço um parêntese porque nós fizemos em 2019 um leilão para o sistema isolado lá de Roraima e que constava já a contratação de fontes mais eficientes é claro prevendo o fim desses contratos lá em 2021 a proposta aqui seria exemplo do que foi antecipado pelo diretor geral para usinas térmicas do sistema interligado nacional uma negociação no sentido de antecipar esses contratos vigentes uma outra proposta foi utilizar os recursos de eficiência energética nesse aspecto temos uma limitação porque os recursos de eficiência energética eles tem que ser utilizado para racionalizar o consumo então nós não podemos utilizá-lo para a contratação de fontes mais eficientes agora ainda nesse contexto nós temos a figura da subrogação e que é possível evitar custos hoje por meio de projetos de subrogação que são analisados e aprovados pela ANEL em maio de 2017 a CCE assumiu a gestão financeira e operacional da CDE que contém a CCC nos termos da medida provisória 735 de 2016 posteriormente convertida na lei 13.360 de 2016 também desde então a Câmara vem estruturando em interação com a ANEL procedimentos e sistemas de informação necessários para melhor gestão das informações associadas a estas contas para avançar na contribuição da BRAS e fazendo uso dos sistemas de informação que serão fornecidos pela CCE a partir de 2020 proponho que seja determinada as superintendências envolvidas SGT SRG SFG SFF e SRD coordenadas pela SRG para que no prazo de 120 dias apresentem primeiro um diagnóstico acerca do parque termoelétrico em operação nos sistemas isolados um plano de ação para ampliar a eficiência do suprimento aos sistemas isolados análise consolidada dos dados relacionados a gestão da subrogação em análise ou em andamento com definição de metas a serem alcançadas para redução deste encargo então esse é o tratamento que nós estamos propondo para a CCC tratamento de médio e de longo prazo passando aqui agora ao parágrafo 51 com relação a tarifa social resultado da análise da base de dados das distribuidoras Celesc CEMIG e Coppel referente aos anos de 2016 e 2017 a Abrace apresentou considerações a respeito de possíveis fragilidades no processo de concessão do benefício solicitando que a ANEL realize fiscalização estruturada sobre os valores concedidos e que potenciais irregularidades fossem retiradas do orçamento da CDE sobre esse ponto queria destacar que as distribuidoras elas são obrigadas a apresentarem todos os beneficiários de subsídios na tarifa de energia elétrica essas informações são disponibilizadas pela ANEL mas consta de base de dados das distribuidoras o que aparentemente já identificamos algumas inconsistências e que serão estarão sendo tratadas ao longo do ano em 2019 ainda falando sobre tarifa social baixa renda nós temos um procedimento de avaliação cadastral que é feito juntamente com a ANEL e o Ministério de Desenvolvimento Social ou seja rotineiramente alguns expurgos de beneficiários já é feito pela própria periodicidade dessa rotina realizada entre a ANEL e o Ministério com relação aos descontos concedidos para consumidores rurais irrigantes serviço público de água esgoto e saneamento a associação também trouxe aqui dois pontos o primeiro é a questão da cumulatividade dos descontos de irrigação em horário especial e desconto para atividade rural o que nós sabemos que não é possível qual que é o ponto essa cumulatividade ela não é possível mas em determinados horários ela não ocorre o que acontece é que como a fotografia trazida pela BRAS ela não permite fazer uma análise de todo o dia eventualmente o desconto o subsídio é concedido mas em horários em que não há acumulatividade então a gente entende que a proibição da cumulatividade está sendo observada outras sugestões com relação a prováveis fragilidades no cadastro a área de fiscalização do serviço de eletricidade iniciou um processo de fiscalização que já está bastante adiantado e que a gente entende que isso atende ao preceito e a preocupação da BRAS de que esses subsídios sejam fiscalizados eventualmente identificados repasses inadequados será obrigatória devolução além de aplicação de penalidade administrativa nesse ponto a BRAS sugeriu que nós repassássemos apenas 70% do recurso e que 30% ficassem condicionados ao término dessas fiscalizações o que a gente entende é que manteremos a estratégia atual de continuar fazendo a fiscalização mas não seria possível não prever esse recurso por fim destaco que alinhada aos anseios da sociedade por identificar como crescente abre aspas o peso dos subsídios na tarifa de energia elétrica a ANEL iniciou em 2019 processos de fiscalização para se verificar o cumprimento pelas distribuidoras da legislação associada a CDE o que poderá resultar como já falado na devolução dos recursos como também multas aplicadas às distribuidoras e nesse sentido se inserem de grande relevância as contribuições da Abrace na medida em que busca o correto repasse dos subsídios previstos para os seus beneficiários apontando oportunidades relevantes de melhoria na governança desse processo então passo aqui por fim a leitura do dispositivo considerando que todos eu diria literalmente todos os aspectos foram muito bem apresentados pela Nádia eu vou passar a leitura do dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500 004352 de 2019 voto por primeiro aprovar o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético de 2020 no total de 21 bilhões 912 milhões que contempla primeiro o plano anual de custos PAC da conta de combustíveis fósseis CCC de 2020 no valor de 7.5 bilhões de reais aproximados os custos financeiros e tributários CAFIT da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com a gestão de fundos setoriais no valor aproximado de 25 milhões de reais a cota anual CDE uso a ser paga pelos agentes de distribuição e transmissão de energia no valor de 20 bilhões 105 milhões e as previsões para os demais fundos da CDE previstos no artigo terceiro da lei 10.438 2 definiu os custos unitários da CDE de 2020 por subsistema em nível de atendimento aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão e distribuição de energia conforme minuta de resolução homologatória em anexo fixar as cotas anuais e mensais da CDE uso de 2020 para as concessionárias de distribuição de energia conforme minuta de resolução homologatória em anexa devidos no período de janeiro a dezembro de 20 devendo ser pagas até o dia 10 da competência de cada mês 4 fixar os valores das tarifas aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão da rede básica vigentes no período de janeiro a dezembro de 20 conforme minuta de resolução homologatória em anexo alterar o capítulo 3A da resolução normativa 414 de 2010 e o submódulo 7.3 dos procedimentos de regulação tarifária em função da publicação do decreto 9642 de 27 de dezembro de 2018 que dispôs sobre a redução gradativa de determinados descontos concedidos em tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica 6.3 alterar o artigo 61 da resolução normativa 801 de 2017 com vistas a dar continuidade do procedimento do reembolso preliminar 7.3 homologar o valor de 135 187 016 que deverá ser descontado em duodécimos na definição do reembolso mensal da Energiza Mato Grosso em função da apuração do ajuste compensatório de incentivo regulatório no fator de corte de perdas regulatórias a preço de dezembro de 2019 e por fim homologar o valor de 27 milhões 14 mil 257 reais e 66 centavos a preços de dezembro de 2019 a ser devolvido pelo Eletrobras a CDE após a conclusão das fiscalizações da CCC referente às distribuidoras Eletroacri Seron Amazonas Distribuidoras de Energia e Boa Vista Energia é o voto Em discussão Bom, senhores diretores o relator doutor Sandoval fez um um relato detalhado da proposta da conta CDE que representa a política pública aplicada na tarifa de energia para o ano de 2019 para o ano de 2020 e o valor apresentado é de 21 bilhões 912 milhões de reais então a gente sai de uma conta em 2019 que custou 20 bilhões e 208 milhões de reais para uma conta em 2020 que vai custar 21 bilhões 912 milhões de reais apesar de todo o trabalho de fiscalização e contenção de aumentos de custos tivemos um aumento aqui de 1 bi 704 na política pública e em grande medida isso tem explicação primeiro é a gente pode apontar praticamente um déficit da arrecadação de 2019 em 2019 então em 2019 a previsão da conta era de 20 bi 208 e ficou de deficitária em 236 milhões de reais então esse déficit vai ser alocado na conta de 2020 depois é a conta CCC conforme o relator muito bem explicou a conta CCC teve aumento agora no ano de 2020 motivada por alguns fatores e o principal deles que a gente pode apontar é o custo de atendimento ao estado de Roraima o estado de Roraima que atualmente está sendo atendido 100% por geração térmica custeada pela CCC então no ano de 2018 o estado era atendido boa parte pela energia hidráulica vindo da Venezuela pela usina de Guri entretanto desde março do ano de 2019 não há mais atendimento ao estado de Roraima pela Venezuela isso fez com que o estado desde março fosse 100% atendido por usinas térmicas e isso tem um custo então para se ter a dimensão desse custo o ano de 2018 custou para a CCC 600 milhões de reais para atendimento a Roraima em 2019 esse custo subiu para 1.200 considerando que até março tinha atendimento pela Venezuela e a partir de 2020 que vai ser 100% térmica de acordo com os dados que o relator nos apresenta passa-se então para 1.600 a conta de atendimento ao estado de Roraima teve um aumento de 400 milhões em relação ao ano de 2019 mas o bom dizer que temos um fim para esse cenário que será junho de 2021 o leilão foi realizado para atendimento ao estado de Roraima um trabalho realizado entre Anel Ministério de Minas e Energia ONS e EPE o leilão já foi realizado usinas renováveis foram contratadas entre elas usinas também a gás natural que vai usar o gás do poço de azulão no Amazonas para atendimento ao estado capital Boa Vista e essas usinas de acordo com o edital de leilão devem entrar em operação até o final de junho de 2021 portanto em 21 a gente vai mudar esse cenário agora o ano de 20 é o ano mais crítico porque esse vai ser integralmente ter os 12 meses atendidos 100% por usina térmica 19 foi a partir de março 21 será até junho quando então vão entrar as usinas do leilão e com certeza vai reduzir substancialmente o custo desse atendimento outro ponto que merece destaque no cálculo aqui das despesas da CDE seria então o resto a pagar de R$ 200 de R$ 3 milhões 1.8 bi da CCC 1.180 bi da CCC praticamente baseada por essa questão de Roraima e aí na questão de Roraima vale apontar também que temos o custo do atendimento mas não somente ele temos também o crescimento do mercado a gente identificou um crescimento da demanda no estado de 3,3% ou seja a carga a ser atendida ampliou e também identificou-se um aumento do custo do óleo diesel o óleo diesel o valor do óleo diesel para atender essas usinas aumentou 8% então grande medida é isso que explica o valor do aumento da política pública e no que diz respeito a parcela que vai ser repassada ao consumidor nós temos que a conta CDE é uma conta de usos e fontes ela tem custo mas tem arrecadação também em 2019 arrecadou-se 4 bi em 2020 conforme a apresentação feita e o voto do relator a gente arrecadou 1.9 bi ou seja 2.1 bi a menos e a que se deve esse 2.1 bi a menos de arrecadação a três fatores primeiro a MP 855 que destinou durante 60 meses ou seja 5 anos um valor da RGR para custear a ineficiência da distribuidora do Amazonas então nós estamos pagando 400 milhões de reais para as distribuidoras licitadas nesse número eu acho que está Amazonas e Boa Vista não é isso? é o destino dessa RGR depois nós tínhamos duas empresas que estavam devendo para a conta e aportavam recurso todo mês e se arrecadava 700 milhões de reais que eram duas distribuidoras era a CE e a Celesc e aí elas quitaram então a sua dívida então deixam de aportar esse recurso logo cessa aquela arrecadação que tivemos em 2019 de 700 milhões de reais e por fim nós temos o custo da CDE Energia ou seja foi aquele empréstimo que foi feito lá em 2013 pelo governo federal e que deveria ser amortizado até 2019 2014 a amortização foi zero então a amortização começou em 2015 então as distribuidoras do Brasil aportavam recurso para a conta CDE para fazer frente a quitação desse empréstimo e a arrecadação anual era em torno de 950 milhões de reais como houve a quitação não há mais recurso a ser pago para a CDE então ela deixa de arrecadar 950 milhões da conta Energia 700 milhões que eram as duas devedoras CE e Celesc e teve que pagar 400 milhões para de acordo com a MP855 para cobrir a ineficiência das distribuidoras licitadas da Amazonas Energia logo a conta que tinha uma arrecadação de 4 bi reduziu para 1.9 bi e nós tivemos um aumento de despesa baseado praticamente no aumento do custo de geração para atendimento do estado de Roraima e um déficit de 236 milhões da conta passada então em grandes números seriam esses a explicação da movimentação da conta CDE eu acho que vale pontuar também o trabalho que a agência está fazendo de fiscalização daqueles consumidores que tem um benefício de algum benefício de desconto do fio que o diretor Sandoval já apontou nós fiscalizamos esse ano as três maiores distribuidoras que tem a maior quantidade de desconto e a gente observa que há distorções nessa conta então o trabalho está sendo feito assim como nós fizemos com o universo dos consumidores que recebem a tarifa social agora estamos também fazendo com o universo dos consumidores que são classificados como rural como irrigante aquicultura que certamente esse trabalho de fiscalização vai revelar que existe consumidores que não tem legitimidade para obter tal desconto e aí a gente expulga esses consumidores da amostra reduzindo então o benefício do subsídio e cabe apontar também esse trabalho que estamos fazendo e a preocupação da agência de redução do subsídio então está operando no país o decreto 9.642 de 27 de dezembro de 2018 que retirou a ordem de 20% ao ano iniciando em 2019 o subsídio da classe rural e do serviço público de irrigação e do serviço público de água esgoto e saneamento então senhores acho que cabe apontar que em 2018 o subsídio para a classe rural foi de 2.977 em 2019 como tiramos a parcela de 20% o valor desse subsídio representou 2.906 e agora para 2020 que se retira 40% então seja a conta CDE está custeando apenas 60% o valor que está sendo alocado é 2.857 então observem que o valor está muito próximo dos anos anteriores imagine se não tivesse esse decreto retirando esses 20% nós estamos falando aqui praticamente de 4 bi para o rural e o água esgoto e saneamento e serviço público então a medida é importante que está trazendo efeitos práticos de economia de desoneração da tarifa e eu chamo atenção para um incentivo em que a gente já apresentou essa discussão em vários fóruns que participamos no congresso nacional que diz respeito ao consumidor fonte incentivada então aquele consumidor que gera energia de fonte incentivada recebe um desconto no fio de acordo com a lei não inferior a 50% e aquele consumidor que compra energia dessa fonte incentivada no mercado livre também tem um desconto de 50% no fio o desconto de 50% no fio para a geração representa 364 milhões de reais porque de acordo com a nossa lógica tarifária de fio em grande medida resumindo aqui sintetizando o custo do fio representa o uso da rede então quanto mais em alta tensão você está você usa pouca rede tarifa é baixa quanto mais em baixa tensão você está você usa mais rede a tarifa tende a ser a maior então como a geração é conectada em alta tensão o 50% de desconto no fio representou 364 milhões para serem rateados com todos os brasileiros entretanto os consumidores que compram energia dessas usinas que estão na baixa tensão também tem um desconto e o desconto que está sendo previsto em 2020 é de 3.241 bilhões e de acordo com as medidas que o governo federal tomou inclusive ontem foi publicado o decreto sinalizando a abertura de mercado com o universo para 2021 22 e 23 a tendência é que essa conta ela aumente substancialmente que teremos mais consumidores livres comprando de geração incentivada também estamos com a ampla oferta de expansão de geração incentivada e esse número cresça a ordem de 38% ao ano é uma preocupação que temos porque essa conta ela é rateada vem como política pública e onera a tarifa uma tarifa que já está alta e um subsídio que quando ele foi lançado tinha sua razão de ser entretanto como não tinha um horizonte final ele ainda persiste e assim ao ser retirado nós estamos falando para o futuro porque nesse país a gente respeita contratos então essa conta de 3 bi nós vamos levar até o fim das outorgas dessas usinas ou dos contratos desses consumidores estamos falando em algo mais de 15 e 20 anos entretanto a medida vem para estancar o crescimento dessa conta que vai subir a ordem de 38% ao ano é uma preocupação que se tem seriam esses os principais pontos só queria acho que foi bem pertinente o que o relator colocou aqui no item 31 que é uma determinação para que aconteçam melhorias na CCC e aí eu queria fazer uma sugestão de inserir isso no dispositivo porque a gente consegue porque aqui fala para as áreas fazerem esse diagnóstico em 120 dias eu acho que seria pertinente pela forma colocar no dispositivo não positivo é de fato essa rubrica é algo que a gente está constantemente em atenção fiscalizando e temos que ter muita atenção para reduzir esse valor em que pese a gente já ter tomado algumas medidas no início desse ano de autorizar linhas de transmissão que iriam conectar comunidades isoladas que oneravam a conta CCC e identificamos algumas situações em que o custo da linha representava o custo anual de geração então esse recurso foi destinado a se realizar a linha e a gente retiraria esse custo da CCC para todos os anos subsequentes essas medidas já foram tomadas em seis localidades no norte do país e é um trabalho que tem que ter uma atenção diária como bem colocou o representante da Abraça em sua sustentação oral para que a gente consiga estancar esse subsídio essa política pública que onera sobremaneira junto com os tributos a tarifa de energia isso faz com que o país tenha a geração de energia de um modo geral baixa entretanto o custo da tarifa muito elevado fizemos todas as colocações acho que a proposta da diretora Elisa é muito bem-vinda acho que é importante estar no dispositivo reforçando dando mais força nesse comando para a gente estar sempre fiscalizando a conta CCC acho que é só um outro comentário a respeito das divergências que identificamos na realidade a Abraça identificou e nós também na base de dados que é disponibilizada dos beneficiários dos subsídios nós temos um projeto é um projeto chamado SIASE que para 2021 nós teremos uma melhor governança desses dados então até lá vamos atuar juntamente com a fiscalização e o controle social que é muito bem-vindo eu queria mais uma vez agradecer as contribuições que a Abraça fez o levantamento que eles fizeram foi um levantamento como eles mesmos colocaram artesanal mas de fato convergiu com o que foi falado pelo diretor-geral já algumas inconsistências que identificamos com a nossa equipe de fiscalização também então em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético CDE para 2020 no valor de 21 bilhões 912 milhões de reais e demais itens conforme dispositivo de voto do relator acrescentando o comando para que se fiscalize a conta CCC próximo processo item 15 processo 48.500.000.39.92.2018.50 requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela ANEL Brasil S.A. com vista a suspender a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo do MCP estejam associados à ausência de suprimento de gás natural à central geradora termoelétrica Fortaleza CGTF Diretor Relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto Diretora Relator do Voto Vista Elisa Bastos Silva Trata-se de continuação do julgamento de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto em 2 de agosto de 2018 pela ANEL Brasil controladora da central geradora termoelétrica Fortaleza CGTF para que a ANEL determinasse o restabelecimento de suprimento de gás natural à usina termoelétrica Fortaleza UTF Fortaleza outorgada a CGTF sob pena de transferência para a Petrobras supridora do combustível da exposição financeira no mercado de curto prazo associada à ausência de suprimento de gás natural à termoelétrica em 10 de agosto de 2018 o assunto foi distribuído à relatoria do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto tendo o requerimento sido objeto de complementações pela ANEL bem como de contrarrazões apresentadas pela Petrobras instadas a se manifestar as superintendências de regulação econômica e estudos de mercado e a regulação de serviços de geração emitiram a nota técnica 165 de 10 de outubro de 2018 na 40ª reunião pública ordinária de 2018 realizada em 30 de outubro de 2018 o diretor Sandoval submeteu o processo para deliberação pela diretoria apresentando voto no sentido de indeferir o requerimento administrativo da ANEL quando houve pedido de vistas do diretor Efraim Pereira da Cruz na 46ª reunião pública ordinária de 2018 realizada em 11 de dezembro de 2018 o diretor Efraim Pereira da Cruz proferiu voto vista divergindo do relator original essencialmente no sentido de que seria possível determinar a Petrobras o reestabelecimento do suprimento de gás a CGTF quando houve pedido de vistas do diretor Rodrigo Limpe Nascimento em 28 de fevereiro de 2019 a CGTF e a Petrobras protocolaram um pedido conjunto de proposta de acordo extrajudicial na ANEL que possibilitaria manter o suprimento de gás natural para a UTF Fortaleza e honrar os compromissos contratuais daquela termelétrica sem afastar os objetivos do PPT o possível acordo entre as partes no entanto foi condicionado a aprovação pela ANEL das bases contidas na proposta de acordo haja vista que somente após a anuência da ANEL o acordo seria submetido às aprovações corporativas de cada uma das empresas em 8 de março de 2019 em resposta ao memorando 398 a Procuradoria Federal emitiu parecer 84 no sentido de a ANEL não ter competência para determinar a Petrobras o reestabelecimento do contrato de suprimento de gás firmado com a ANEL em 23 de julho de 2019 a Procuradoria emitiu parecer 182 concluindo no sentido de que não compete a ANEL validar os termos de acordo extrajudicial proposto pelas partes de antes do que está previsto na portaria interministerial 234 de 22 de julho de 2002 e no decreto 3.371 de 24 de fevereiro de 2000 em 25 de julho de 2019 por meio da nota técnica 68 a SRM e SRG se manifestaram sobre a proposta de acordo extrajudicial asseverando que a mesma não apresenta condições de ser aprovada pela ANEL pois não existe viabilidade regulatória de alteração do valor de CVU da UTE Fortaleza sem a revisão da portaria 234 a qual define o curso do gás natural para referida termoelétrica em 2 de agosto de 2019 por meio da carta 5 a ANEL apresentou considerações acerca do parecer 182 e da nota técnica 68 em 5 de agosto de 2019 por meio da carta 5 a ANEL apresentou pedido de retirada de pauta justificando para tanto a necessidade de aprofundar a análise sobre o disposto no artigo 10 da portaria interministerial 234 e que em seu entendimento permitiria repactuação bilateral dos preços do contrato de gás dispensando a necessidade de revisão da referida portaria em 14 de agosto de 2019 a ANEL consultou o ministério de minas e energia quanto a possibilidade de a CGTF e a Petrobras repactuarem o contrato de suprimento de gás dispensada qualquer alteração da portaria 234 ou de qualquer outro ato de maneira que a ANEL possa homologar o novo CVU da UTE Fortaleza na 32ª reunião pública ordinária de 2019 realizada em 3 de setembro de 2019 o diretor Rodrigo Limpe Nascimento proferiu voto vista concordando com o relator original quanto ao requerimento administrativo de 2 de agosto de 2018 quando houve pedido de vistas de minha parte por meio do ofício 2 de 25 de novembro de 2019 o ministério de minas e energia respondeu a consulta da ANEL é o relatório procuradoria se bem que é voto vista a procuradoria já se manifestou então pode seguir direto trata-se de continuação da deliberação da diretoria sobre o requerimento apresentado pela CGTF em 2 de agosto de 2018 que contém pedidos diversos no sentido de preservar inclusive de forma cautelar a CGTF das consequências da interrupção do fornecimento de gás natural a UTE Fortaleza realizado pela Petrobras tal interrupção ocorreu durante a vigência de decisão liminar favorável a Petrobras em uma ação judicial a respeito da possibilidade de rescisão do contrato de fornecimento de gás firmado no âmbito do programa prioritário de termoeletricidade o PPT segundo informações prestadas pela empresa o fornecimento de gás foi reestabelecido porém o contencioso segue em andamento no poder judiciário o voto proferido pelo relator original foi no sentido de analisar diretamente o mérito do pedido e o encaminhamento proposto foi pelo indeferimento do requerimento administrativo da CGTF entendimento que acompanho conforme relatado o motivo principal do pedido de vistas apresentado pelo diretor Rodrigo Limpe Nascimento foi aprofundar do ponto de vista jurídico a avaliação sobre as conclusões sobre presença ou não de competência da ANEL para realizar determinações a Petrobras relacionadas ao contrato de suprimento de gás firmado com a CGTF envolvendo desde a manutenção do fornecimento até a fixação de preços do combustível quando destinado à geração de energia elétrica tal questão foi tratada no parecer 84 da procuradoria conforme aduziu a procuradoria a discussão do preço em uma relação contratual bilateral de fornecimento de combustível não envolve a ANEL pois esse preço foi previamente definido pelo Ministério de Minas e Energia e da Fazenda para dar cumprimento ao PPT nesta seara afirma a procuradoria que a questão do suprimento de gás natural por parte da Petrobras reside no âmbito de um mercado de combustível cuja regulação e fiscalização não compete à ANEL mas sim à Agência Nacional do Petróleo portanto o entendimento manifestado pela procuradoria é de que não compete a ANEL interferir em discussões bilaterais de preço de insumo entre as usinas termoelétricas e seus fornecedores de combustível posicionamento com o qual concordo superada essa questão que motivou a divergência inicial na deliberação da diretoria meu entendimento é de avançar no julgamento do mérito do requerimento da CGTF seguindo integralmente as conclusões apresentadas no voto proferido pelo diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto que se manifestou pelo indeferimento do requerimento administrativo da CGTF contudo no curso da análise do pedido de vistas na tentativa de resolver de forma estruturada o problema de fornecimento de combustível a UTE Fortaleza ambas as empresas apresentaram proposta alternativa de solução da controvérsia fundamentada em um acordo extrajudicial por meio de expediente conjunto de 28 de fevereiro de 2019 a proposta de solução protocolada pelas empresas prevê acordos contratuais entre a Petrobras e a CGTF e está ancorada na necessidade de emissão pela ANEL de ato administrativo que resumidamente assegure manter as condições contratuais do contrato e aprovar um novo CVU para a UTE Fortaleza ser considerada no programa mensal de operação em relação a condição requerida pela Petrobras e CGTF que consiste em lastrear o compromisso de compra e venda de energia elétrica entre a CGTF e a ANEL do Ceará como garantia como garantia disponível de centrais termoelétricas da Petrobras e em revisar o CVU da UTE Fortaleza avaliação das superintendências é de que não há atualmente respaldo regulatório que permita tal revisão isso porque segundo as superintendências a revisão do CVU da UTE Fortaleza estaria baseada na necessidade de elevação do valor do gás natural do contrato de suprimento o qual representa cerca de 80% dos custos variáveis da usina ocorre que a portaria interministerial 234 além de definir o preço base máximo em reais por milhões de BTU dos contratos para o suprimento de gás das usinas do PPT também definiu mecanismos de reajustes anuais desses contratos em consulta ao Ministério de Minas e Energia a ANEL alertou para o conteúdo do artigo 10 da portaria interministerial 234 no qual consta uma possibilidade de repactuação dos contratos de suprimento de gás observando o contrato de fornecimento nos termos da cláusula 17.1 por meio do ofício número 2 de 25 de novembro de 2019 consubstanciado por meio do parecer 337 da consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia o Ministério concluiu que não se encontra respaldo para alteração do CVU da UTE Fortaleza além disso a ANEL também levou em conta se tal prerrogativa prevista na portaria 234 poderia suscitar uma possibilidade de revisão do preço de suprimento de gás natural contratado mediante acordo das signatárias do contrato todavia o dispositivo previsto no artigo 10 da portaria interministerial combinado com o contrato não evidencia a possibilidade de repactuação de preços de gás por mera vontade das partes conforme se depreende de interpretação sistemática do dispositivo em comento e do ato em si no bojo do PPT assim em alinhamento com o posicionamento apresentado pela procuradoria entende-se que para que a ANEL possa revisar o preço do CVU da usina seria necessária a revisão das referências de preço de gás natural e regras de atualização estabelecidas por meio da portaria 234 portanto trago à luz a conclusão do parecer 337 da consultoria jurídica do ministério de 11 de outubro de 2019 que após a análise sistemática do ato conclui pela inviabilidade de alteração do CVU da UTE Fortaleza na ausência de alteração da portaria 234 não obstante o pleito de acordo extrajudicial proposto pela CGTF e Petrobras que demandaria a anuência da ANEL das bases do acordo com revisão do preço do CVU da UTE Fortaleza foi apresentado durante a análise do pedido de vistas assim o entendimento do relator do voto vista diretor Rodrigo Limpe Nascimento é de que restou impossibilitado do diretor Sandoval relator do voto original de se posicionar quanto ao acordo extrajudicial no voto original não resta dúvida neste sentido também entendo que deliberado o pleito consubstanciado por meio do requerimento administrativo em tela o processo pode ser devolvido ao diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto para que tenha oportunidade de avaliar o pleito adicional levando em conta a instrução subsequente assim resta preservada a economia processual de aprofundada instrução que contou com manifestação técnica e jurídica da ANEL e mais recentemente do Ministério de Minas e Energia formulador da política pública positivada nos moldes do PPT tão cara ao setor eletroenergético que possibilitou o atendimento do mercado de energia por usinas termoelétricas a gás natural implantadas para este fim neste sentido meu voto é de acompanhar o voto relator do relator diretor Sandoval Araújo Feitosa Neto ao indeferir o requerimento administrativo diante do exposto do que consta o processo 48.500.0039.92 voto por acompanhar o voto do relator diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto no sentido de conhecer e no mérito indeferir o requerimento administrativo interposto pela ANEO Brasil com vistas a suspender a exigibilidade dos débitos que estejam associados à ausência de suprimento de gás natural a CGTF e demais providências no sentido de preservar a CGTF das consequências de interrupção de fornecimento de gás natural a UTE Fortaleza é o voto em discussão bom temos aqui dois encaminhamentos até o momento tem o voto de vistas do diretor Efraim e tem o voto do relator Sandoval que foi acompanhado pelo voto de vistas do diretor Rodrigo e agora sendo acompanhado pelo voto de vistas da diretora Elisa então antes de abrir o debate temos o voto do relator e o voto de vistas do diretor Efraim seriam as duas posições que temos a ser apreciada então em discussão deixa eu só como eu estou voto divergente vencido até agora eu vou eu vou só buscar aqui uma uma um histórico do processo e nós tínhamos lá uma diferença que a priori ela estava em aberto mas era em controvérsia quando pedi vista do processo e na primeira conversa que nós tivemos com a Enel porque eliminar que que amparava a Enel no mercado de curto prazo acabou alcançando méritos incontroversos e a a Enel concordou em efetuar o pagamento que diminuiu parte do dos valores contabilizados lá em aberto por outro lado a grande discussão aqui que que restou assentada logo na na trazida do meu voto foi a competência ou não da agência com relação a determinar ou não determinar a Petrobras o cumprimento do PPT nós trouxemos em nosso voto é a questão da supremacia do interesse público face aos interesses privados relacionados aí entre Petrobras e o grupo Enel CGTF mas que em certo momento a Petrobras como executora de uma política pública que era o PPT se confundia por também ser agente de mercado e ter naturalmente é êxitos a lograr caso esse contrato restasse rescindido assim como a justiça em algum momento aí pensou que poderia ser e deu decisões em que pese ainda esse processo está se arrastando mas aí a grande dúvida do colegiado naquele momento foi com relação à lei de constituição da agência que a lei diz o seguinte que a gente precisa de forma articulada com a ANP decidir assuntos afetos que envolvam a ANP e que envolvam a ANEL e aí eu iria sugerir senhores diretores em que logo que saiu em que pese eu ter o entendimento assim como nós fizemos no gasoduto Corimanaus assim como nós já atuamos ali em regular parte daquele preço parte do transporte eu entendi que a agência por ser um contrato vinculado ao setor elétrico ela tinha o condão e competência de determinar que a Petrobras assim entregasse o gás na forma estabelecida no PPT por uma razão muito simples em que pese ela ser a proprietária daquela concessão mas o governo quando lançou o PPT é como se ele separasse parte das moléculas e dissesse isso não é da concessão e isso deve ser entregue num programa de governo em que tinha razão de ser naquela época então a minha sugestão em que pese os meus três colegas já terem proferido seus votos por que que a gente não soluciona a questão legal por que que nós não encaminhamos a decisão da agência para a NP se manifestar com relação a obrigatoriedade da Petrobras cumprir um programa de governo estabelecido porque toda a discussão que lá que foi trazida logo na no quando eu trouxe o voto pro colegiado no sentido de determinar a Petrobras que cumpra o PPT nós tivemos o questionamento tanto da lavra do procurador quanto dos colegas de colegiado com relação a se era possível se a ANEL tinha competência e que a competência estaria vinculada a uma articulação com a NP e eu escutei no colegiado que o fato de nós não podermos determinar era por questão da competência então não seria o caso de nós articularmos conforme manda a lei e decidirmos isso em conjunto com a Petrobras porque se com a agência e a Petrobras decidindo que a Petrobras ela tem a obrigação de entregar assim como a política de governo o determinou e que alcançou contratos no setor elétrico e que a gente reza em todos os cantos que a gente respeita contrato e nós somos os guardiões da segurança jurídica dos nossos contratos nós deveríamos pensar em conjunto com a ANP se esse contrato pode sim ser quebrado por uma cláusula contratual que lá existe assim como nós deliberamos há pouco tempo uma decisão de uma de uma de uma de um ambiente arbitral em que o Piauí teve a sua rescisão proferida por Giral unilateralmente e levou para a Câmara arbitral e nós decidimos que em que pese ter algumas cláusulas que talvez dessem amparo para Giral pensar daquela forma não podia argumentamos supremacia do interesse público argumentamos outros princípios e também cláusulas contratuais que impediam Giral de fazer aquilo assim também julgamos recentemente outros contratos de CCAR em que pese as cláusulas contratuais estão dizendo que na de imprensa enseja rescisão contratual nós também não os permitimos porque há um outro interesse focado com relação ao setor elétrico e com relação à coletividade onde todo mundo distribui recentemente eu escutei a gente distribui custos entre todos em que pese subsídios serem concentrados para poucos mas eu penso que uma saída uma alternativa doutor André e nobres pares nós articularmos com a ANP não simplesmente dizer que a gente não tem competência para analisar esse contrato que é feito dentro do âmbito do setor elétrico então talvez fosse uma decisão coerente nós encaminharmos por meio da nossa procuradoria ou por meio de um voto ou por meio de uma decisão conjunta assim como nós temos nos casos das teles a gente ter uma decisão conjunta com a ANP a pergunta é muito simples se a ANP concorda ou não concorda que esse contrato pode ser rescindido unilateralmente por uma cláusula que ele está jogando por terra um programa prioritário do governo que gerou contratos que conferiu uma segurança jurídica aos contratos porque ninguém entraria nesses contratos nas localizações que essas usinas estão naquela época sem ter essa segurança contratual que teria o gás ninguém entraria naquelas localidades sem essa segurança e o programa de governo ele alavancou essa segurança e nós aqui da ANEL ratificamos essa segurança nos contratos confirmamos isso então não seria o caso a gente usar a literalidade da lei e articular com a ANP a decisão ou simplesmente a ANP não está instada a ANP está de braços cruzados a Petrobras ela é um agente do setor ela se beneficia quando ela rescinde um contrato que poderia hoje ser a 7 dólares as últimas informações que eu tinha e impõe uma situação de 16 dólares 17 dólares na molécula então não seria o caso de nós termos aí o cumprimento do que a legislação manda articular essa decisão com a ANP trazer a ANP para o processo tomarmos uma decisão e verdadeiramente cumprir o cerne da lei se os senhores concordarem não sei confesso para os senhores me veio a reflexão agora eu tenho o meu voto proferido eu entendo que a agência tem competência por si só e aí aqui eu trago um alerta muito grande novamente o gás volta a ser a vedete do modelo do setor elétrico o gás volta a sentar na mesa na cabeceira e em cima de programas de governos também para isso nós tivemos um grande trabalho do governo com relação a Petrobras a desverticalização será que isso daqui a 10 anos poderá ser quebrado será que a gente não está pondo em xeque quando a gente simplesmente deixa um agente setorial quebrar um contrato que tem sim uma grande relevância agora que o PLD está indo nesse patamar está tranquilo mas se a gente tiver um PLD de patamares aí é o que nós enxergamos quando deu esse problema no MCP a gente vai novamente estar com isso no colo e aí eu digo para os senhores novamente qual a função da ANP e da ANEL da segurança jurídica aos nossos contratos e na minha visão nós não estamos conferindo segurança jurídica nós estamos deixando uma decisão bilateral e unilateral quando a gente está tratando de uma cláusula em que foi-se na justiça conseguiu eliminar mas aí volto de novo o fórum para decidir essas questões técnicas do setor elétrico não é o judiciário é essa casa e a gente tem sido prestigiado em muitas vezes pelo judiciário e não foi nenhuma nem duas vezes em que a gente ver aí o procurador nos trazendo decisões em que depende da decisão dessa casa e isso é um prestígio é a casa técnica para resolver tais assuntos então fica essa minha sugestão senhores diretores e não acatadas as minhas sugestões eu mantenho o meu voto divergente diretor Efraim me permita discordar de alguns pontos em primeiro lugar eu acredito que essa casa continua tendo respeito aos contratos mesmo porque aqui a gente está falando de um contrato bilateral entre o contrato de combustível é um contrato entre a empresa e a Petrobras firmado bilateralmente com termos firmado entre as partes tanto que continha uma cláusula de saída nesse contrato existe também um parecer da ANP para um outro caso que diz que a Petrobras ela deve fornecer o gás natural mas não a qualquer preço então isso poderia ensejar um aumento do preço da energia então teria que ser algo com muita cautela a ser avaliada e no entanto acho que em relação a interlocução com a ANP nada impede que o diretor relator da matéria no âmbito da avaliação do pleito adicional tente algum contato para avaliação desse aspecto agora me preocupa muito a questão de competências entendo que não devemos invadir competências de outras áreas de outras agências eu concordo com o parecer da Procuradoria e com a manifestação do Ministério de Minas e Energia que diz que para a alteração do CVU para mexer no preço deve-se de fato alterar a portaria 234 que é feita pelo Ministério de Minas e Energia e pela Economia algo mais então em votação vamos todo mundo já mantendo os votos então eu acompanho o voto do diretor relator e proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decide conhecer e no mérito indeferir o requerimento administrativo interposto pela ANEL Brasil com vistas a suspender a inexigibilidade de débitos que na liquidação financeira mensais do mercado de curto prazo estejam associados à ausência do suprimento de gás natural a central de geladora termoelétrica fortaleza CGTF é o voto e eu acho que fica para avaliar o diretor relatou avaliar na análise adicional esse contato com a ANP que pode ser feito qual seria essa análise adicional foi feito um pleito durante a distribuição do processo diretor limpe na realidade houve o pedido de vista você trouxe o pedido de vista na sequência o diretor limpe pediu vista e aí durante a relatoria do pedido de vista houve um pedido adicional e o pedido adicional é exatamente esse acordo extrajudicial pois é mas olha o que aí está sendo tratado em separado correto? se nós já vamos ter o que que nós estamos julgando hoje? para cautelar exatamente isso é estranho ao processo então o que que acontece julgado aqui tomada a decisão proferida mas o pedido já veio é um caso de fato atípico você concorda comigo que ele é estranho a decisão inicial? é um caso atípico exatamente por ser estranho a decisão inicial e é que como o mérito estava distribuído aleatoriamente na minha relatoria é que não foi tratado pelo diretor limpo pois é mas aí não é nem a questão de como ele vai ser tratado ainda caberia articulação com a ANP nós tomamos a decisão tomamos a decisão da cautelar exato essa outra situação ele vai analisar o acordo extrajudicial exato aí não tem entendeu aí não caberia mais articulação aqui a gente está o pleito principal de competência é nesse processo originário você está correto entendeu então se a gente não esse adicional já entendeu que não tem competência está correto está correto perfeito próximo processo uma pequena inversão na ordem da pauta de forma que o próximo item será o item 38 processo 4850000508201939 recurso administrativo interposto pela companhia paulista de força e luz CPFL paulista em face do despacho número 1254-2019 emitido pela superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA que deu provimento parcial a reclamação do consumidor diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto esse processo ele estava no bloco da pauta já é de amplo conhecimento o teor do voto a única diferença aqui é que a empresa o prazo que foi inicialmente sugerido para compensação foi de 15 dias a empresa entrou em contato com a nossa assessoria e pediu que o prazo fosse ampliado para 45 dias é a mensagem que eu estou trazendo no item 6 determinar que a CPFL paulista encaminhe a CESP a comprovação do pagamento no prazo de 45 dias a contar da sua efetivação então esse é o voto senhores diretores tem sustentação não não então colocar a submetida a votação o ajuste feito está explicado então mas tem mas precisa da aprovação porque no bloco ele foi destacado perfeito então submetida ao colegiado a votação do ajuste promovido pelo diretor Sandoval voto com o relator acompanhe o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decide fazer o ajuste então que acabou de ser proferido pelo diretor relator próximo processo item 5 processo 48 500 00 32 24 2015 53 resultado da audiência pública número 83 de 2017 instituído com vista a colher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos critérios de elegibilidade da geração termoelétrica despachada por razões de restrição elétrica a ser considerada no deslocamento de geração hidrelétrica de que trata o artigo 6º da resolução normativa número 764 2017 diretor relator Rodrigo Limpo Nascimento informa que há sustentação oral em deliberação ocorrida em 19 de dezembro a diretoria da ANEL instaurou audiência 83 com período de contribuições de 22 de dezembro de 2017 a 20 de fevereiro de 2018 o objeto da discussão referiu-se aos seguintes temas critérios de elegibilidade para geração termoelétrica despachada por razões de restrições elétricas a ser considerada no deslocamento da geração hidrelétrica tratamento de inflexibilidades termoelétricas declaradas na programação diária e em tempo real e tratamento da importação de energias sem garantia física em 14 de dezembro de 2018 a tramitação do projeto de lei 10.985 iniciou-se na Câmara dos Deputados mediante conversão de projeto de lei originalmente concebido no Senado Federal sob o número 209 de 2015 entre outros temas a emenda da SPL abarca a alteração da lei 13.203 de 2015 para estabelecer novas condições para repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica em 1º de agosto o MME mediante a portaria 301 definiu a operacionalização do modelo computacional D100 para fins de programação da operação pelo ONS a partir de 1º de janeiro de 2020 a mesma iniciativa deverá ser observada para fins de formação do PLD contabilização e liquidação pela CCE a partir de 1º de janeiro de 2021 de 8 de agosto a 6 de setembro de 2019 vigorou a audiência pública 31 de 2019 o objetivo dessa audiência foi discutir a operacionalização da decisão consubstanciada na portaria MME 301 por meio da adequação dos procedimentos de rede ao novo paradigma de uso do modelo D100 no âmbito da programação diária da operação o encaminhamento definitivo da matéria foi promovido pela diretoria da ANEL em 3 de dezembro 2019 em setembro de 2019 a ANEL emitiu a nota técnica 88 intitulada inflexibilidades declaradas nos âmbitos do programa mensal de operação e do programa diário da produção o documento apresentou diferenças entre as declarações de inflexibilidade de geração de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente no âmbito do PMO e do programa diário da produção PDP incluindo os rebatimentos no custo marginal da operação em 3 de dezembro a SRG emitiu a nota 124 em que avalia as contribuições da AP 83 e propõe encaminhamento parcial para o objeto da audiência pública é o relatório a sustentação oral será feita pela senhora Josiane Gomes Napolitano diretora da APINE a senhora dispõe de 10 minutos bem bom dia a todos quase boa tarde diretores da ANEL os demais participantes em nome da APINE eu agradeço pela oportunidade de falar sobre um assunto que para nós é tão relevante e bastante importante faremos aqui algumas considerações sobre a nota técnica 129 da SRG iniciando pela lei 13.360 que altera 13.203 estabelecendo o pagamento para os geradores e não pelos geradores que era mais ou menos intuitivo dentre outras questões para definir o deslocamento de geração hidrelétrica decorrente da geração termoelétrica que exceder aquela por ordem de mérito vale ressaltar aqui que esse assunto essa questão da clarificação dos custos ela está sendo tratada por meio de projeto de lei que está tramitando no congresso ele já foi aprovado no senado já foi aprovado na câmara com uma alteração e voltou para o senado então a gente aguarda agora a aprovação dele no senado para que seja convertido em lei e essa questão ela vai tratar ela vai clarificar exatamente os custos inclusive os custos de inflexibilidade das térmicas previstas na formação da ordem de mérito aqui a gente vai tratar exclusivamente dessas questões dessas questões de inflexibilidade e a nota técnica da SRG apresentou a elevada frequência com que esses geradores termoelétricos redeclaram as suas inflexibilidades após o fechamento da programação com relação a isso há duas consequências muito importantes dessa redeclaração segundo a própria nota técnica haveria uma expectativa de um preço menor caso essas redeclarações tivessem feitas não a posteriori mas no próprio momento do fechamento da programação então isso traz um impacto importante para todo o mercado e além disso o que nos afeta diretamente que é a questão do deslocamento provocado decorrente dessas inflexibilidades esse deslocamento é assumido integralmente pelos geradores do MRE e valorado ao PLD vale ressaltar aqui que neste caso em especial os geradores hidrelétricos não deveriam assumir o PLD integral e sim o PLDX que é o que já está disposto na resolução 764 de 2017 além disso nós entendemos que os geradores termoelétricos que tenham declarado essa inflexibilidade após o fechamento da programação deveriam assumir esses custos e não o SS porque essa decisão está sob gestão deles e cabe a eles decidirem se farão ou não essa redeclaração após o fechamento portanto nós entendemos que o ressarcimento para os geradores hidrelétricos deveria ser feito pelos geradores termoelétricos e não pelo SS como está previsto no caso dos demais ressarcimentos por último nós gostaríamos de destacar a portaria do MME que é a 339 barra 2018 que tem vigência em 2019 que em princípio ela equaciona a questão do deslocamento provocado pela importação mas tem um item que trata de uma excepcionalidade onde o CMSE poderá decidir considerar a importação como um recurso adicional sem substituição das usinas termoelétricas neste caso em especial nós entendemos que deve que o regulamento deve prever que haja o ressarcimento uma vez que esse deslocamento vai estar ocorrendo decorrente dessa importação mais a geração termoelétrica por fim nós gostaríamos de ressaltar mais uma vez a importância de que se promova o ressarcimento dos custos decorrente de fatores não hidrológicos objetivando ressarcir os geradores hidrelétricos que assumiram esses custos e que não tem a menor gestão sobre eles e aqui eu me refiro a todos os fatores que de fato não fazem parte do MRE mas que estão sendo imputados a ele vale ressaltar também que essa questão do ressarcimento é muito importante até para manter a sustentabilidade dos investimentos dessa fonte que a gente tem percebido que tem reduzido de forma substancial ao longo do plano decenal que discutimos aqui recentemente e que a geração hidrelétrica ela tem perdido espaço na matriz elétrica e certamente esse é um dos motivos para que isso esteja ocorrendo agradeço mais uma vez a oportunidade agradeço a apresentação realizada pela Josi da Apini procuradoria sem manifestação jurídica Obrigado pela sustentação esse aqui como já colocado no relatório há uma audiência que começou com três principais objetivos que eram os critérios de elegibilidade para geração termoelétrica despachada por razões de restrições elétricas o tratamento de inflexibilidades termoelétricas declaradas na programação diária e em tempo real e o tratamento da importação de energia sem garantia física como abordaremos a seguir na apresentação do Cristiano o foco será principalmente aliás exclusivamente no tratamento de inflexibilidades termoelétricas declaradas na programação diária e em tempo real queria convidar o superintendente da SRG doutor Cristiano para apresentar o tema bom dia a todos bom a P83 ela foi inicialmente pensada para trabalhar os critérios de elegibilidade para o cálculo do custos associados ao deslocamento hidrelétrico promovido tanto por decisões de despachos do terodoxos promovidos pelo CMSE e especificamente na P83 as discussões relativas ao custo desse despacho do deslocamento hidrelétrico quando decorrente de restrições elétricas que propiciassem esse deslocamento bom qual o objeto da P83 então primeiro era a questão da elegibilidade da geração termoelétrica despachada por razões de restrições elétricas esse objeto não vai estar sendo tratado não foi tratado na nota técnica por quê? porque essa questão ela está intimamente atrelada aos comandos que estão no PL1985 e ali se discute o enquadramento legal de várias restrições elétricas como passíveis como elegíveis ao pagamento ao ressarcimento por deslocamento hidrelétrico o segundo ponto como o diretor Limp mencionou é o que diz respeito a inflexidade termoelétrica na programação diária em tempo real isso aqui a gente vai abordar isso também foi objeto da abertura da P e não tem tratamento legal então é só o tratamento regulatório e o último ponto é o tratamento da importação que basicamente aqui é um reporte ele houve perda de objeto em razão do tratamento que foi conferido pela portaria do Ministério de Minas e Energia número 339 e a gente explica como é que se deu essa perda de objeto os participantes aí tem um grande número de participantes agentes e associações questão técnica aqui pronto só um pronto só ajustar aqui pronto um problema com o operador aqui do powerpoint exato bom qual o problema que a gente está enfrentando nessa instrução o que é que caracteriza esse deslocamento oriundo da inflexibilidade pois bem o ONS ao otimizar o o o o despacho eletroenergético ele o faz a partir das informações dos agentes em tempo de programação hoje atualmente na programação semanal no modelo de comp a partir de 1º de janeiro 2020 com aplicação do modelo de 100 então do ponto de vista de otimização é fundamental que todas as melhores informações dos agentes em relação a custos e disponibilidade das usinas, elas estejam presentes no momento que o INES vai otimizar. É claro que, por circunstâncias outras, durante a operação do sistema na programação diária, pode-se fazer necessário novas declarações em funções de restrições elétricas que, porventura, ocorram na rede, falhas em equipamentos e unidades geradoras, etc. Mas essas situações devem ser excepcionais. O que acontece quando muita dessa oferta, na forma de inflexibilidade, ela aparece depois do fechamento da programação? Aqui a gente faz uma apresentação esquemática, que basicamente significa o quê? Há um deslocamento na curva de oferta. Então, se essa inflexibilidade aparecesse no momento em termos de programação, nós poderíamos ter o quê? Um custo menor para o sistema. Então, essa inflexibilidade, ela acaba causando deslocamento inelétrico. E por quê? Porque o INES, o operador, não conta com aquele recurso. Quando aquele recurso aparece redeclarado em tempo real ou na programação diária, como a programação termoelétrica já foi fixada, já foi otimizada, ela não vai ser alterada, o que é que é feito para acomodar aquela inflexibilidade, aquela geração comandada pelos próprios agentes? Ela é feita, ela é acomodada dentro do sistema com a redução da geração hidrelétrica, que naturalmente é a fonte de flexibilidade despachável à disposição do operador. Bom, ao fazer isso, existe um custo de oportunidade. Esse custo é dado pelo PLD do momento, menos o PLDX, que esse PLDX reflete o custo da água que está sendo armazenada, em função desse conjunto de usinas hidrelétricas do MRE, estarem recolhendo geração para permitir a injeção de potência desses geradores termoelétricos que se declaram inflexíveis na programação diária. Bom, e o pagamento devido ao gerador termoelétrico que desempenhou esse volume de inflexibilidade superior declarado na programação, na programação da operação e na formação de preço, ele deveria, então, portanto, constar da etapa anterior, na etapa de otimização, o que não acontece. Bom, nós tentamos quantificar qual o impacto dessa conduta dos agentes. Então, o estudo da SRG, que ele consta da nota técnica de abertura, ele apontou, foi um estudo feito com uma variação de flexibilidade da ordem de 1,3 gigawatts. E nós identificamos variações de CMOs da ordem de R$ 7,00 por megawatt-hora. Então, na nossa visão, quando trouxemos para o diretor relator, R$ 7,00 já justificaria alguma medida regulatória para desestimular esse tipo de conduta. Por quê? O ideal é que essa oferta mais barata não aparecesse no tempo real, aparecesse na otimização, propiciando esse benefício para todos. A Brajeta, em sua contribuição, fez um estudo identificando o impacto médio de R$ 2,00. Isso com a variação de 2 gigawatts médios. Só que no próprio estudo, no percentil 90 do estudo da Brajeta, há casos, e a gente fala de impacto médio, por quê? Porque depende da condição de atendimento do sistema naquele momento. Em situações de uma hidrologia mais severa, você pode ter, mesmo no estudo da Brajeta, impactos da ordem de R$ 20,00 por megawatt-hora, o que também se mostra muito relevante. Mas, para nós, o que foi fundamental e nos indicou... Desculpa interromper, Cristiano, só um ponto. Temos um caso específico aqui que chega a próximo de R$ 69,00. Esse é o ponto. Que é o supermercado nordeste. Exato. Então, essa contribuição, para nós, foi fundamental e para mostrar que realmente estávamos caminhando na direção correta, diretor Rodrigo, foi a contribuição encaminhada pelo INS. O INS fez um estudo em todos os submercados, um estudo amplo, avaliando o quanto era o CMO na programação e quanto seria o CMO se contasse com a inflexibilidade que foi declarada em tempo real. E para o Nordeste, em particular, ele identificou a diferença de preço da ordem de R$ 69,00 por megawatt-hora. Quer dizer, eventualmente, o preço, claro, o PLD, isso aqui é estudo em cima de CMO, custo marginal de operação, mas a gente pode imaginar que, em uma dimensão próxima a esse valor, nós teríamos uma diferença de preço da ordem de R$ 50,00 a R$ 60,00 no preço num submercado muito relevante. Então, é muito impactante a gente falar de uma diferença de preço de mais de R$ 50,00 em função de um comportamento dos agentes que retém para si o seu preço de reserva, a sua melhor informação e não compartilham dessa informação com o operador do sistema para... Desculpe interromper de novo, Cristiano. Então, nesse caso aqui, como ele afetaria o PLD, teríamos um PLD menor, além do deslocamento hidráulico, existe um impacto direto para aqueles consumidores que estão expostos negativamente, que muito afeta os consumidores cativos, que tem boa parte dos contratos em cotas, com a exposição negativa, ele fica sujeito a esse PLD majorado pela não declaração da térmica no momento da formação do preço pelo ONS. Exatamente. Todas as exposições negativas dos consumidores cativos e livres, elas acabam sendo impactadas por esse formato de declaração dos agentes. Bom, aqui a frequência de redeclarações, então a fonte foi o ONS, e aí informando, a gente percebe que para alguns agentes essa prática é bastante expressiva, muito frequente. Bom, e qual é a proposta regulatória? A proposta está encaminhada na nota técnica para apreciação da diretoria. Então, é que o enquadramento da inflexibilidade realizada após o fechamento da programação, como já há previsão na 764 de pagamento do custo hidroelétrico deslocamento, que não seja o consumidor que arque com esse custo, que seja quem deu causa, que seja o gerador termoelétrico, que ao redeclarar a sua inflexibilidade em tempo real na programação diária, que ele arque com o custo de deslocamento. Esse custo vai ser ressarcido mediante encargo, é o pagamento do PLD menos PLDX. Novamente, aqui a gente não está impedindo o gerador de fazer isso. Então, se o gerador entende que há uma necessidade de gerar ou redeclarar o despacho da usina, ele poderá fazê-lo. Ele só terá que pagar o custo desse redespaço. E, bom, aqui na linha terceira, a gente menciona o seguinte, que a regulação já está preparada, nós ajustamos por meio da resolução 843, a NEL já ajustou, ao permitir que os geradores termoelétricos redeclarem seus CVUs. Então, o gerador termoelétrico, a partir dessa proposta que nós encaminhamos para a diretoria, ele já pode redeclarar o seu CVU, se ele tem um CVU menor, e redeclarar em tempo de programação a sua oferta. Então, nada impede que essa redeclaração aconteça. Bom, e o segundo ponto, então, o primeiro é, ele arca com o custo da redeclaração, e o segundo ponto, essa redeclaração, a declaração da oferta tem que ser compatível no âmbito do DECOMP, que tem uma programação semanal, e no âmbito do DCEM, que tem uma programação diária. Então, se ele declara no DCEM que não tem inflexibilidade nenhuma ao longo da semana, toda a redeclaração que ocorrer no DCEM, na programação diária, vai estar sujeita ao custo. Se ele redeclara na semanal, na sexta-feira, que ele vai ser inflexível dois dias durante a semana, então ele tem espaço para, durante dois dias na semana, declarar, dentro da otimização do DCEM, aquela inflexibilidade. E o que passar desses dois dias, do que ele declara no programa semanal, estaria sujeito ao pagamento de ressarcimento. Então, tudo que sai da otimização é o custo do gerador termoelétrico, é a responsabilidade dele. Bom, essa é a parte da inflexibilidade. Aqui só o reporte da importação de energia. Com a publicação, havia uma percepção dos geradores hidrelétricos, participantes da MREC, que toda vez que se importava energia, você, ao importar energia, você forçava o recolhimento de geração de um gerador hidrelétrico. Com a publicação da portaria 339, essa discussão perde objeto na seguinte medida. A portaria 339 diz que toda importação tem que ocorrer com o desligamento de uma termoelétrica. Então, para ocorrer uma operação de importação, tem que desligar uma termoelétrica, e trazendo benefício para o consumidor brasileiro, naturalmente perdeu objeto toda a discussão de deslocamento hidrelétrico hidrelétrico por força de importação. E aqui foi mencionado pela representante da PINI, quando essa importação ocorre por comando do CMSE sem desligamento de geração termoelétrica, a nossa percepção é que isso já está adequadamente interessado, porque ela entra no tempo real, e toda importação no tempo real, que não provoca o desligamento de uma termoelétrica, que ela já naturalmente enseja o pagamento do deslocamento hidrelétrico para o MRE. Nesse caso, esse deslocamento, por ser uma decisão do CMSE, ela é paga pelos consumidores, não pelo termoelétrico, nem o agente importador. Então, a nossa conclusão aqui é pela perda do objeto desse ponto da discussão da nota técnica e desse processo. Era o que tínhamos para apresentar, senhores diretores. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Como colocado no início, focamos aqui na questão da inflexibilidade. E esse processo está em linha com uma das pautas prioritárias da agência, que é trazer maior equilíbrio para o MRE, que nos últimos anos tem sofrido bastante com um GSF elevado. Esse processo é mais uma das ações no sentido de restabelecer o reequilíbrio do MRE. Ele não impede a prática da declaração por inflexibilidade depois de formado o preço, mas ele aloca o custo do deslocamento para o agente que, assim, decidir. Naturalmente, ainda, como bem destacado pelo Cristiano, ainda permanece possível a declaração, que pode acontecer por diversas razões. E a proposta que estamos encaminhando, como já colocado, não precisamos alterar normativos. A própria Resolução 764 dá suporte à proposta. O que precisa é que o NS ajuste os procedimentos de rede e a CCE adeque as regras de comercialização. E a proposta é que comece a ter eficácia esse conceito a partir do PMO de abril de 2020. E, nas determinações, colocamos que a CCE e o NS têm 90 dias para fazer as adequações, tanto nas regras de comercialização como nos procedimentos de rede, respectivamente. Passando, então, ao dispositivo. Diante do exposto do processo, voto por concluir parcialmente a audiência pública 83 de 2017, no que se refere aos itens tratamento para inflexibilidades termoelétricas declaradas na programação diária e em tempo real, conforme o encaminhamento já citado, e o tratamento da importação da garantia física por perda de objeto, com vistas a determinar que a CCE encaminha a ANEL em até 90 dias as adequações das regras e procedimentos de comercialização para retratar o deslocamento hidrelétrico motivado por inflexibilidade termoelétrica e geração fora da ordem de mérito de custo para compensar falta de combustível nos termos da instrução que encerrou a audiência pública 83 e determinar que o INS encaminhe até 90 dias os ajustes aos procedimentos de rede para assegurar a compatibilidade entre as declarações de inflexibilidade do agente termoelétrico nas janelas de programação temporal, semanal e diária, estabelecendo que o volume máximo de inflexibilidade que poderá ser refletido no modelo de D100 não poderá superar a mesma referência especificada no modelo DECOMP e determinar que os ajustes que tratam os itens 1 e 2 sejam implementados no planejamento e na programação da operação, assim como nos processos de contabilização e liquidação de energia elétrica no MCP com eficácia a partir do PMO de abril de 2020. É o voto. Em discussão. Foi identificado, digamos assim, uma anomalia nessas declarações e a agência rapidamente identificou a maneira de correção, apresentou a matéria, submeteu a matéria à audiência pública, foi debatido com a sociedade, está feita a correção e como o relator pontuou, a gente, em grande medida, busca até preservar, vai alinhado com o objetivo maior da agência agora em 2020 é de buscar iniciativas para a gente reequilibrar estruturalmente o mecanismo do MRE que hoje encontra-se desequilibrado. Então, em votação. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator e proclamem que a diretoria do ANEL, por unanimidade dos votantes, decide concluir parcialmente a audiência pública 83 no que se refere aos itens tratamento para as inflexividades termoelétricas declaradas na programação diária e em tempo real e tratamento da importação de garantia física com vista a determinar que a CCA encaminha a ANEL em até 90 dias as adequações das regras dos procedimentos de comercialização para retratar para retratar o deslocamento hidrelétrico motivado por inflexibilidade termoelétrica e geração fora da ordem de méritos de custos para compensar a falta de combustível nos termos da instrução que encerrou a audiência pública 83 de 2017 determinar que a ONS encaminha em até 90 dias também os ajustes dos procedimentos de rede e determinar que os ajustes de que tratam os itens 1 e 2 tanto a ser promovido pela CCA e pelo ONS sejam implementados no planejamento na programação da operação assim como nos processos de contabilização e de liquidação de energia elétrica no mercado de curto prazo com eficácia a partir do PMO de abril de 2020 próximo processo informe que há uma pequena alteração na ordem de deliberação da pauta foram retirados os itens 12 e 20 e também antecipados alguns processos então eu vou ler toda a ordem de deliberação novamente para ficar bem claro para todo mundo o próximo item será o processo 16 seguido pelo processo 6 18 23 47 10 8 11 19 13 9 e 14 essa ordem foi aprovada pela presidência dessa reunião então o próximo processo item 16 processo 48 500 00 13 29 2016 59 e processo 48 500 00 65 72 2014 00 pedido de reconsideração interposto pela termoelétrica Rio Grande S.A. pelo governo do estado Rio Grande do Sul pela prefeitura municipal do Rio Grande e pela federação das indústrias do estado Rio Grande do Sul FIERX em fase da autorização resolução autorizativa número 6.668 e 6.668 2017 revogou autorização para termoelétrica Rio Grande S.A. estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica UTE Rio Grande no município Rio Grande estado Rio Grande do Sul para comercialização da energia elétrica produzida e análise do plano de transferência e controle societário da usina como alternativa à aplicação de penalidade diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que a assistência ação oral A empresa termoelétrica Rio Grande S.A. sagrou-se vencedora no 20º leilão de energia nova 06 2014 a menos 5 que teve por objeto a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração com início de suprimento em 1º de janeiro 2019 em consequência por meio da portaria 209 a empresa recebeu outorga de autorização para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da UTR Rio Grande com 1.238 megawatts de potência instalada 605,2 megawatts médio de garantia física localizada no município de Rio Grande Rio Grande do Sul também foram firmados contratos de comercialização de energia no ambiente regulado entre a geradora e as distribuidoras compradoras no leilão em 20 de julho de 2016 a SCG e a SFG foi instaurado o processo administrativo punitivo com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar a UTR Rio Grande tendo lavrado o termo de intimação 1005-2016 após análise da manifestação da termo elétrica Rio Grande sinalizando que estava efetuando acordos bilaterais nos termos da resolução 711 para restaurar a viabilidade de implantação do projeto por meio do despacho 374-2017 a diretoria tomou a seguinte decisão suspender a aplicação do citado termo de intimação até 31 de agosto de 2017 e declarar que o descumprimento de quaisquer dos marcos indicados no novo cronograma ensejaria a imediata retomada do processo de revogação da autorga da UTR Rio Grande em 30 de agosto um dia antes do prazo estipulado no despacho a termo elétrica Rio Grande apresentou carta informando sobre negociações iniciais para transferência da outorga como alternativa a revogação da autorização em 11 de setembro por meio da nota 731 as superintendências apresentaram relatório de acompanhamento dos marcos do novo cronograma estabelecidos por meio do despacho 374 na ocasião foi indicado que não houver qualquer evolução nos elementos que poderiam caracterizar a viabilidade na implantação do empreendimento permanecendo infactiva a implantação da usina e por consequente o atendimento aos CCAR no horizonte 1º de janeiro de 21 diante disso em 3 de outubro de 2017 a diretoria decidiu pela revogação da autorização da UTR Rio Grande em decisão publicada em 9 de outubro de 2017 contra essa decisão foram apresentados pedidos de reconsideração pela térmica Rio Grande pelo governo do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal do Rio Grande e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul todos tempestivos os quais buscavam reverter a decisão pela revogação da autorga No recurso da térmica Rio Grande além das alegações contra a aplicação da penalidade foi apresentado um plano de transferência do controle acionário da empresa para o grupo americano New Fortress Energy como alternativa à revogação da autorga nos termos previstos pela lei 13.360 Em 23 de outubro mediante sorteio os processos foram distribuídos à relatoria do diretor André Peptoni para análise dos pedidos de reconsideração apresentados em face da resolução De modo a minimizar os impactos negativos da frustração do CCAR a ANEL encaminhou o ofício circular 19 de 2017 de 13 de novembro de 2017 por meio do qual foi informada às distribuidoras que os efeitos da resolução 6.668 que tratava da revogação permaneciam válidos inclusive quanto à resolução dos CCARs não havendo portanto suspensão dos efeitos da decisão em face dos pedidos de reconsideração interpostos na agência No final de 2017 e durante 2018 a Terna Elétrica apresentou em algumas oportunidades memoriais com documentos e informações complementares com vistas a amparar as suas alegações recursais Em 26 de abril de 2018 a SCG emitiu nota no qual analisou o pedido de reconsideração concluindo que o pedido não merecia ser provido devendo ser mantido os termos da resolução 6.668 A SFG também se manifestou sobre a peça recursal concluindo também que não havia fatos ou informações que modifiquem as instruções administrativas conduzidas pela agência em 21 de dezembro de 2018 a térmica Rio Grande apresentou um novo plano de transferência desta vez para o grupo Cobra antes que o plano fosse analisado pelas superintendências envolvidas em 8 de março de 2019 foi apresentada uma carta destacando que diante das dificuldades analisadas pelas áreas da ANEL em reunião ocorrida em 23 de janeiro de 2019 as interessadas estavam apresentando para análise prévia da ANEL somente as diretrizes gerais do novo plano de transferência a ideia era que caso houvesse uma avaliação favorável as partes avançassem para a elaboração dos contratos vinculantes requisito exigido para a formalização do plano de transferência durante os trabalhos e análise desses documentos a ANEL enviou mediante ofício 191 uma consulta à Secretaria de Planejamento do Ministério de Minas e Energia questionando se a energia da UTR Rio Grande ainda era considerada no planejamento setorial a resposta da Secretaria de Planejamento por meio do ofício 196 foi no sentido de que o planejamento não mais considera o referido empreendimento na expansão eletroenergética nacional no plano decenal de expansão da energia 2027 em 23 de setembro de 2019 por meio da nota 120 as superintendências apresentaram avaliação das diretrizes do plano de transferência de controle da UTR Rio Grande concluindo por recomendar não aprovar o plano de transferência e manter a decisão original ao longo da relatoria foram realizadas diversas reuniões com representantes da térmica Rio Grande bem como representantes de potenciais compradoras sendo a mais recente realizada ontem por minha assessoria e pelas superintendências em 16 de dezembro de 2019 é o relatório sustentação oral será feita pelo senhor Ricardo Nino Machado Pigato conselheiro da termoelétrica Rio Grande S.A. senhor dispõe de 10 minutos obrigado boa tarde a todos senhor diretor geral doutor André Peptoni senhor diretores diretora Elisa senhor procurador geral senhor secretário geral colaboradores da ANEL senhoras e senhores senhor só esse aqui é o que passa para frente não isso esse assunto agradeço muito a oportunidade espero ao final dessa minha apresentação em ser contemplado com a consideração dos diretores da agência o nosso pedido eu já entro fazendo a minha apresentação pelo pedido senhor diretores que é o sobreestamento da análise de reconsideração que está em julgamento porque fatos novos aconteceram apresentamos ontem a assessoria do diretor Rodrigo Limpe e tenho certeza que merecemos a consideração dessa diretoria e é o que eu pretendo demonstrar nessa minha apresentação nessa apresentação pretendo passar pelo projeto de Rio Grande os graves problemas ambientais que foram enfrentados para a implementação da usina as alternativas identificadas por nós ao longo desse tempo temos um novo controlador representado nesse momento aqui pelo doutor Érico a proposta de mudança do local de implementação que houve uma série de tentativas que não surtiram efeito e agora a solução encontrada para o projeto e que eu pretendo demonstrar e mais uma vez pedir a consideração em diretoria essa é uma térmica de 1.238 mega como já foi relatado pelo doutor Limpe mas uma coisa que fica muito patente muito bom de estar tratando esse tema aqui alinhado com o que o doutor André Pepitoni comentou num processo anterior julgado hoje que são as preocupações da ANEL na questão do custo da redução dos valores para os consumidores este projeto é o mais adequado do sistema interligado nacional é o mais barato não é impossível dele ser superado mas é muito improvável que ele venha a ser superado em valor e preço ele tem hoje o menor a menor receita fixa de apenas 800 milhões quanto o outro fato relatado pelo diretor geral que disse que tem um CVU absolutamente baixo e é bom que seja assim 190 e poucos reais o nosso está na ordem de 230 a receita fixa desse outro ativo está na ordem de 1 bilhão e 500 milhões por ano ou seja nós temos quase a metade desse valor portanto essa é uma usina que se ajusta perfeitamente o sistema interligado porque ela tem despacho zero ela representa classicamente o que se chama de disponibilidade esse é o caso tivemos ao longo do tempo problemas ambientais imposição de exigências pelo ministério público federal que vou demonstrar mostrando algumas coisas ampliação de escopos que vieram porque quando nós licenciamos originalmente não tinha necessidade de fazer estudos ambientais separados para a PIR para regasificação para gasoduto para FSRU e para linha de transmissão isso demandou mais tempo e a ameaça dos servidores do órgão ambiental que é lá no Rio Grande do Sul e a FEPAM em caso de emissão da licença tudo será demonstrado em documentos que estão dentro do processo tem aí uma série de documentos que foram apresentados pelo Ministério Público não sei se isso aqui não tem como apresentar o primeiro documento é a exigência da partição do processo em diversas licenças o segundo documento é a FEPAM concordando e o terceiro documento é a ameaça do Ministério Público Federal na época que se os técnicos dessem a licença ambiental eu acho que é todo mundo preso tem aqui uma série de documentos que foram emitidos pelo Ministério Público Federal essa é uma caracterização clássica de que nós não conseguimos e até hoje nós não temos a LI emitida não temos a LI emitida para esta térmica até hoje é um caso clássico de não podermos ter seguido em frente vejo que o Ministério Público Federal já dois dias úteis depois de termos vencido o leilão em 28 de novembro de 2014 já apresentava uma série de documentos questionando a EPE a ANP a ANEL a ANTAC a FEPAM a Secretaria de Infraestrutura o IBAMA depois mais para frente um pouco e veio questionando e veio questionando e apresentando uma série de embargos ao licenciamento desta térmica quando senhores isso é importante em junho ou julho de 2016 foi iniciado o processo de cassação da outorga pela superintendência de fiscalização de geração com certeza um um ato sob nosso ponto de vista naturalmente equivocado porque nós não tínhamos e o processo de cassação de outorga se iniciou por não ter sido emitido a licença de instalação como poderíamos ter emitido a licença de instalação com uma manifestação tão dura tão cruel quanto foi a do Ministério Público Federal acusando e ameaçando os próprios técnicos da agência seria impossível qualquer emissão naquele momento iniciou-se o processo de cassação da outorga baseado única e exclusivamente por não termos obtido a licença de instalação e aí veio uma bola de neve que é o que estamos fazendo hoje aqui certamente se aquele processo de cassação de outorga não tivesse sido iniciado naquela época nós hoje teríamos resolvido porque não teria acontecido aquela malfadada reunião do dia 3 de outubro de 2017 onde houve a cassação da outorga certamente seriam outros tempos e nós estaríamos entregando energia desta térmica dia 1º de janeiro de 2021 esse é o fato então neste momento nós preocupados com isso em agosto de 2016 apresentamos um documento para a NEO está certo para a FEPAM pedindo que nós precisamos justificar que por que que nós não seguimos o licenciamento estão aí os documentos eu fico um pouco nervoso porque esse assunto é é me é muito caro no sentido emocional então houve o início da cassação de outorga em fevereiro de 2017 eu vou só voltar um pouquinho porque em fevereiro de 2017 saiu um documento da NEO nos dando um novo cronograma inclusive não previsto esse cronograma no edital da próprio leilão na época foram estabelecidos novos prazos novas circunstâncias apresentação de garantias financeiras uma coisa que não existia naquela época tá agregado a isso no final de 16 tivemos também uma audiência pública do PIR que não estava previsto originalmente e nessa audiência do PIR o Ministério Público Federal fez um um auê fez um escândalo lá e aí o nosso parceiro vocês não não imaginem que um grupo pequeno como que eu represento pudesse ser capaz de fazer um empreendimento dessa envergadura o nosso parceiro o nosso sócio era a Shell a Shell nada mais é do que a maior empresa de gás do mundo depois que comprou a BG ficou a segunda maior empresa de gás do mundo é a metade da Shell a Shell no início de março de 2017 nos mandou uma carta educada de quatro linhas dando adeus ao projeto essa foi a sequência foi isso que aconteceu após a cassação né então apresentamos um recurso que veio pelo Estado do Rio Grande do Sul pela Federação das Indústrias pela Prefeitura e por nós e aí o Ministério Público Federal não satisfeito com todo o atraso e a demanda que tinha feito ainda mandou então porque talvez na época eu acho que era o doutor André que era o relator o governo do Estado do Rio Grande do Sul apresentou uma carta dizendo que até o dia 31 de dezembro de 2017 emitiria a LI o Ministério Público Federal em 14 de novembro de 2017 apresentou esta carta para na época era diretora presidente da FEPAM e também secretária de meio ambiente a doutora Ana Pellini dizendo que achava material inconsistente afinal de contas deve ser uma douta senhora né e que fez a semessa podendo se dessem a licença podendo ensejar responsabilização pessoal por prática de ato de improbidade administrativa a se emitida a licença e dos pareceristas que a recomendariam porque este caso aqui era específico do FSRU do Floating Storage que era armazenagem que era uma armazenagem offshore ela entendia que esse navio com gás natural que é feito no porto de Rio Grande ia explodir no mundo inteiro não explode mas em Rio Grande explode tá certo então não foi emitida nós preocupados com tudo isso tá certo solicitamos uma manifestação da FEPAM e a FEPAM então disse isto escreveu esta carta absolutamente importante para que não pare dúvida de que nós empreendedores fizemos tudo que estava ao nosso alcance para que essa licença fosse emitida ao cumprimentá-lo em atenção a carta tal vimos informar que o status do licenciamento em sua fase de LI não há pendências ou complementações a serem adimplidas ou seja cumprimos com todas as nossas regras e por recomendação do Ministério Público não houve a emissão da licença inclusive contudo por serem processos distintos tem andamentos diferentes saliente-se que no decurso das análises houve necessidade por vezes de interromper o procedimento de modo a atender questionamentos do Ministério Público a cerca dos mesmos portanto como empreender uma térmica como cumprir a nossa missão como atender a anel a população brasileira se nós não podíamos ter a licença de instalação diante disso nós temos a lei 13.360 que nos dá um paro legal por termos estarmos submetidos a tudo isso que aconteceu temos também um novo controlador infelizmente tínhamos um controlador uma empresa excepcional americana absolutamente capitalizada pedimos para o diretor relator na época que nos desse 30 dias de prazo do vencimento de 30 de agosto que nos desse na época se discutiu muito pelo menos até 30 de outubro nos tinha concedido esse prazo eis que na quinta-feira anterior até essa feira da 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 mal fadado 3 de outubro de 17 fomos avisados que não seria nos prorrogado o prazo por 30 dias ou seja 27 dias nos afastaram da possibilidade de nem estarmos reunidos aqui hoje eu vejo que me perdoe já estou quase terminando nas questões dos atos da ANEL quatro momentos que nós consideramos inadequados o início do processo de cassação a publicação daquelas datas que não deveria ter acontecido em fevereiro de 17 a cassação do ato em 3 de outubro e a carta do doutor Romeu Rufino e do doutor Reive as distribuidoras já que o processo não tinha morrido ainda está certo como não está morto hoje não poderiam ter liberado as distribuidoras para a contratação no leilão de final de outubro são atos que infelizmente inviabilizaram a transferência do projeto e principalmente por ter havido a desconsideração da previsão legal do excludente de responsabilidade a solução que nós encontramos é restabelecer a outorga pedimos encarecidamente transferir o controle acionário do empreendimento grupo cobra um dos maiores grupos mundiais que é o grupo ACS um grupo espanhol certamente com musculatura financeira competência e técnica de colocar esse projeto de pé e implementar a usina em Rio Grande Rio Grande do Sul a solução que encontramos ela passa pela assunção do controle societário do projeto pela cobra já temos documento binding com a transferência não é um exercício de futurologia nós temos um documento binding transferindo já para eles talvez num determinado momento eu até falo de novo aqui mas a cobra o grupo cobra que assinamos documento binding em dezembro de 2018 procurou levar esse projeto para fora do estado do Rio Grande do Sul porque era impossível como empreender no Rio Grande do Sul com uma situação dessas então circulou pela por Ceará tentamos a Bahia problemas com a própria a própria Petrobras e diante de fatos novos que numa reunião na sociedade de engenharia havida agora recentemente dia 25 de 11 na sede do Ministério Público Estadual fizemos a reunião com o governo do estado do Rio Grande do Sul que está disposto a enfrentar o Ministério Público Federal afinal de contas nunca houve uma judicialização do processo e emitir a licença de instalação esse processo é de extrema importância para o estado do Rio Grande do Sul para o país tem aqui algumas né o Rio Grande do Sul hoje padece da indisponibilidade da térmica de Uruguaiana descontinuidade de algumas pequenas térmicas que tinham redução do patamar de geração de Candiota 3 né nós vemos que o Brasil está num movimento positivo de crescimento se crescermos o estado do Rio Grande do Sul basta consultarmos o operador nacional do sistema vai evidenciar a necessidade de uma térmica lá a população da cidade de Rio Grande depois da queda da dos estaleiros padece de um tremendo desemprego além do que esta térmica através do seu sistema vai permitir suprimento de gás natural o estado do Rio Grande do Sul que está limitado e não pode crescer mais estão aqui documentos que foi apresentado e ratifico o nosso pedido de sobreestamento doutor André em um minuto eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada tá certo eu só peço eu sei disso doutor André mas são tantos anos e a sua compreensão para nós é fundamental eu quero dizer que a ANEL não precisa estar caçando a outorga de um agente que não empreendeu por razões de dificuldades administrativas não precisa estar caçando essa outorga a legislação reconhece a ausência de licenciamento como excludente de responsabilidade essa é a minha colinha porque eu não esqueço de alguma coisa em razão da dificuldade de licenciamento houve sim diversas reuniões aqui na ANEL e essas e as tentativas e houve até um certo repelimento alguns interessados porque houve um processo de tentativa e erro talvez um equívoco da nossa parte mas houve um processo de tentativa e erro para entrar da forma certa já que estava em estágio avançado e repelimos infelizmente o grupo Fortress após as tentativas de solução fora do estado o grupo cobra se dispõe taxativamente a empreender no Rio Grande do Sul diante desse quadro ah perdão já falei da reversão do licenciamento ambiental pelo Rio Grande do Sul e nesse momento que o país sob o novo governo dá sinais de retomada de crescimento é conveniente que a ANEL nos permita essa retomada do processo doutor André o senhor como diretor geral uma pessoa vivida no setor elétrico que já passou por diversas situações sabe dos esforços que o governo federal está fazendo para melhorar esse país e fazer com que cresça a indústria porque haja mais demanda e essa demanda vai ser muito bem-vinda para o Brasil crescimento de emprego e renda para todo mundo e nós conhecendo a sua grandeza a grandeza dos diretores que estão aqui com equilíbrio essa casa não vai punir uma empresa que vem fazendo tudo certo ao longo do tempo e que vai fazer certo e que a ANEL no tempo que for estabelecido pela própria agência nos permita apresentar um plano de transferência absolutamente aderente àquilo que diz a legislação muito obrigado senhores obrigado obrigado doutor Pigato pela sustentação procuradoria senhor diretor geral Pigato muito obrigado conheço Pigato André desde 2003 ou 2004 grande defensor das PCHs eu era extremamente inexperiente na época e sou testemunha da seriedade com que Pigato trata das questões em relação ao caso concreto a procuradoria não foi consultada mas eu tenho me sensibilizo de um lado com a atuação do MPF que muitas vezes eu não conheço o caso mas muitas vezes dificulta desnecessariamente a vida do empreendedor nesse aspecto eu queria chamar a atenção para a necessidade de interlocução Pigato sempre com a terceira câmara de coordenação e revisão da PGR que tem sido parceira da ANEL e de diversos empreendedores em assuntos do setor de energia elétrica claro que isso não significa que o MPF vá se curvar ou necessariamente vá concordar com as nossas razões mas a PGR a terceira câmara que foi comandada até meados do ano por doutor Augusto Aras e atualmente por doutor Luiz Augusto tem tratado com muita seriedade esses assuntos em relação a esses pedidos de transferência doutor André eu tenho e aí para para o desagrado talvez de Pigato eu tenho manifestado o entendimento de que a ANEL ela tem que estabelecer uma data de corte e na minha visão essa data de corte para a aceitação desse plano de transferência deve ser a decisão de cassação por quê? porque o pedido de reconsideração de uma decisão de cassação ela deve verificar se os pressupostos para a cassação estavam presentes nesse caso aqui específico tanto isso é verdade que os CCAR eles já não se encontram mais válidos então essa tem sido tem sido a nossa tem sido a nossa posição em diversos processos porque senão o que acontece é a cassação a pedido de reconsideração a diversos pedidos de transferência de controle e aí Pigato me refiro não especificamente ao seu caso que eu não conheço não analisei mas diversos outros casos que nós analisamos aqui inclusive na relatoria do doutor Rodrigo Limpe muito obrigado seu procurador obrigado Pigato acho que relatou de forma bem detalhada todo o histórico do processo que de fato é muito longo sou o segundo diretor que peguei a relatoria desse recurso teve um outro relator antes do processo original que resultou na resolução 6.668 de fato é um processo com muitas muitas informações muitos acontecimentos ao longo do período passar a fundamentação o presente voto avaliará primeiramente os quatro requerimentos recepcionados com pedidos de reconsideração apresentados em face da resolução 6.668 na sequência serão avaliadas as diretrizes gerais do plano de transferência para o grupo cobra em sua versão mais recente apresentada em março de 2019 com as complementações ao longo do período quanto aos pedidos de reconsideração apresentados pela Fiergs e pela Prefeitura observa-se que os mesmos não enfrentam os fundamentos que levaram à decisão pela revogação da outorga mas somente elencam fatores que demonstram a grande relevância do projeto no que se refere à matriz energética local ao potencial de geração de empregos ao desenvolvimento da indústria na região e a economia como um todo o governo estadual mencionou ainda o esforço que estava fazendo no sentido de garantir a emissão das licenças ambientais no âmbito de sua competência além disso o governo e Prefeitura mencionaram a possibilidade de transferência do controle da térmica para o grupo americano New Fortress como alternativa à revogação da outorga que já era de conhecimento na ANEL na época a ANEL valoriza o esforço do governo da Prefeitura e da Federação das Indústrias e também de parlamentares da Assembleia Legislativa de Rio Grande do Sul e Câmara de Vereadores de Rio Grande no sentido de tentar buscar uma solução que possibilitasse a construção do empreendimento na região algo de fato muito importante para a economia local porém as razões que levaram à revogação decorreram da incapacidade do detentor da outorga em implantar a usina nos prazos e condições definidos no leilão mesmo a possibilidade de transferência do controle apresentada mais recentemente não manteria o empreendimento com as mesmas características desejadas pelas três recorrentes como demonstrar-se adiante neste voto dessa forma não deve ser dado provimento a esses pedidos de reconsideração quanto ao pedido apresentado pela térmica Rio Grande a recorrente argumentou que o plano de transferência da outorga apresentado na época para o grupo americano não havia sido analisado pela diretoria quando da retomada do processo de revogação além do referido plano ser insubsistente uma vez que como se verá adiante neste voto foi alterado o potencial novo controlador destaca-se que o voto do relator da decisão que levou à revogação considerou expressamente a existência de uma intenção de transferência não materializar até aquela data a propósito a SCG destacou na nota que o documento não atenderia ao primeiro requisito para o plano de transferência de titularidade compromisso real de ação do novo controlador as outras alegações recursais da térmica termoelétrica Rio Grande tem relação com o cronograma de implantação do empreendimento segundo a recorrente a lavratura do TI 1005 teria tido como marco não cumprimento do marco intermediário relacionado à obtenção da licença de instalação na visão da recorrente tal marco deixou de ter relevância com a alteração do início de suprimento dos CCAR para janeiro de 21 quanto a esse ponto é importante destacar primeiramente que o TI não foi lavrado pelo simples descumprimento do marco de obtenção da LI mas sim pela avaliação em caráter global de que não havia factibilidade na implantação da UTR Rio Grande além disso o sucesso na negociação bilateral para redução dos montantes de CCAR não repercute automaticamente no cronograma da outorga que estava descumprido no momento da revogação assim a alegação atinente ao conteúdo não deve prosperar outra alegação da recorrente foi de que a decisão da diretoria que suspendeu o processo de revogação até 31 de agosto de 2017 teria criado um novo marco regulatório fixando datas sem embasamento jurídico nesse contexto a SCG informou que a empresa havia solicitado a ANEL o deslocamento dos marcos temporais do cronograma por dois anos mesmo prazo da obrigação de suprimento de energia a diretoria da ANEL por sua vez acatou parcialmente esse pedido por meio do despacho 374 estabelecendo novos marcos para o cronograma de implantação incluindo a obrigação de até 31 de agosto de 2017 comprovar a estruturação financeira celebração dos contratos de fornecimento de gás obtenção dos licenciamentos devidos celebração dos contratos de fornecimento e serviços de emissão de parecer de acesso pelo INS que não foi cumprido concomitantemente com a redefinição do cronograma de implantação do empreendimento a diretoria suspendeu a aplicação do TI definindo porém expressamente que o descumprimento dos marcos ensejaria a retomada do processo que acabou ocorrendo acrescentou o SCG que a data de 31 de agosto de 2017 foi estabelecida com base nas previsões do empreendedor de acordo com as informações prestadas por ele ao longo do processo de acompanhamento da gestão de outorgas destacou ainda o SCG que no momento em que o despacho foi emitido no âmbito das atribuições regimentais da diretoria o empreendedor teve a oportunidade de recorrer aos seus termos no entanto não o fez aceitando dessa forma as obrigações ali impostas o que inclui o marco do cronograma de implantação descumprido no momento da revogação da outorga reforce-se conforme apresentado no relatório o despacho 374 compreende contém expressamente a previsão de que o descumprimento dos marcos ensejaria a imediada retomada do processo de revogação da outorga portanto a interpretação buscada pela recorrente não pode prosperar uma vez que se apoia um novo cronograma de implantação estabelecido no despacho mas não reconhece a condição expressa no mesmo ato sobre a possibilidade de retomada do processo de revogação em caso de descumprimento do novo cronograma sem essa condição o próprio novo cronograma não seria válido e os marcos do cronograma original já em muito tempo defasados é que seriam considerados outros argumentos apresentados pela termoelétrica Rio Grande nas complementações ao seu pedido de reconsideração tem relação com eventual excludente responsabilidade pelo atraso na emissão da LI devido a exigências supostamente desproporcionais do Ministério Público Federal como já colocado aqui pelo doutor Pigat também citado pelo procurador em sua atuação na fiscalização do órgão ambiental do estado do Rio Grande do Sul no memorando 234 de 2018 a SFG informou que os fatos a esse respeito já eram reconhecidos pela ANEL tendo sido apresentados desde as primeiras reuniões com o grupo de gestão de outorga em 2015 e foram considerados tanto na lavratura do TI quanto na deliberação pela revogação da outorga não eram portanto fatos novos complementou a SFG que o próprio empreendedor alegou na época que as questões do licenciamento não se mostravam como sensíveis à viabilidade do projeto mas sim o fator associado à viabilização da estrutura financeira do empreendimento qual foi considerado como um empecilho à implantação da usina sem prejuízo a análise da SFG foi que as exigências do MPF no processo de licenciamento ambiental fazem parte das competências institucionais do referido órgão os agentes econômicos ao decidirem participar de um leilão de compra e venda de energia devem considerar na suprogramação de atividades necessárias à estruturação do negócio as exigências e condições estabelecidas pelos órgãos envolvidos portanto o agente deveria ter atendido as exigências do MPF e do órgão ambiental responsável desenvolvendo todos os estudos exigidos de forma célere cumprindo os requisitos ambientais necessários necessários e assim permitindo a implantação do empreendimento nos prazos adequados em casos de exigências consideradas abusivas o empreendedor poderia ter acionado o anel ou mesmo o judiciário tempestivamente buscando não comprometer a implantação do projeto cabe destacar que com a alteração do cronograma original o prazo limite para a obtenção da LI foi alterado de 5 de julho de 2016 para 31 de dezembro de 2017 considerando cerca de um ano e meio de tempo adicional não obstante a recorrente falhou em atender outras obrigações relacionadas ao arranjo financeiro do projeto o que motivou a revulgação da outorga antes dessa nova data na reunião realizada em 16 de dezembro de 2019 ontem com a assessoria as interessadas defenderam que as questões financeiras teriam sido ocasionadas pela desistência de um dos parceiros do projeto a Shell como já citado devido a problemas verificados no licenciamento a mesma razão ambiental somada a revulgação da outorga teria motivado a desistência do grupo New Fortress que estava em negociação para ingressar no negócio no entanto não há no processo comprovação de que esses foram os motivos das desistências desses grupos além disso nas reuniões de acompanhamento do programa de gestão de outorgas ficou registrado que os problemas financeiros tiveram relação com questões de variação cambial e estruturação do negócio em moeda estrangeira os quais não tem ligação direta com a questão do licenciamento ambiental ademais não há evidências de que o processo ambiental tenha sido paralisado por ordem administrativa judicial tampouco que as demandas do MPF relativas a localização do terminal de regaseificação não pudessem ser superadas com vistas a viabilizar o projeto assim não há elementos que caracterizem excludente responsabilidade devido à questão ambiental tanto pela própria ausência de demonstração de demora ou exigência excessiva quanto e principalmente pela ausência de nexo de causalidade pois não foi o atraso na obtenção da LI que motivou exclusivamente a revogação da outorga superada a análise dos pedidos de reconsideração passa-se a analisar as diretrizes do plano de transferência que teve como potencial nova controladora o grupo COBRA em avaliação realizada pela SFG SRM e SRG apresentada na nota 120 as superintendências esclareceram preliminarmente que não consta na documentação o contrato vinculante celebrar entre as partes etapa conhecida no mercado como signing e deve ter prazo estabelecido para a consumação dos atos apenas a registro da intenção da COBRA em conjunto com a Petrobras GOLAR e Globo a participações em assumir o projeto isso por si só não é suficiente para demonstrar o compromisso real de assunção do novo controlador conforme preconiza a lei 13.360 ainda assim foi solicitada as áreas que analisassem a proposta uma vez que se tratava de diretrizes para o plano de transferência ser formalizado posteriormente nesse caso foi solicitada a avaliação do conceito da proposta que seria formalizado posteriormente em análise das informações apresentadas verifica-se que foi prevista a manutenção da potência instalada de 1238 nas mesmas características de despacho com mudança do ponto de conexão da usina para o submercado nordeste a usina iria ser instalada no estado da Bahia suprimento de gás natural liquefeito seria promovido por meio de um terminal de regaseificação já existente e em operação de titularidade da Petrobras como a distância da usina para o gasoduto da conexão integrante do terminal de 3 km além disso a estimativa de conclusão das obras e o início de operação comercial da usina seria até 1º de janeiro 2025 ou seja 4 anos após o compromisso comercial da usina durante esse período o atendimento das obrigações seria honrado por lastro de energia de usinas térmicas da Petrobras um dos requisitos a ser avaliado em um plano de transferência é o benefício dessa medida para adequação do serviço prestado para tentar comprovar a referida vantajosidade as interessadas citaram um trecho do plano de operação energética 2018-22 em que o INS recomendou a implantação de usinas térmicas no Nordeste com maior brevidade para garantir a segurança de suprimento do sistema e que estaria de acordo com o entendimento da EPE feito por meio da nota técnica 054 adicionalmente foi apresentada uma simulação para quantificar o potencial benefício ao consumidor com a entrada em operação da UTR Rio Grande na nova localização o que em tese resultaria em um benefício ao sistema entre 6 e 43 bilhões de reais entretanto para quantificar os benefícios ao sistema o agente estimou os impactos causados pela diferença no custo de geração entre a usina com os das usinas custo variável imediatamente superior ou seja a partir da premissa que a UTR Rio Grande estaria sendo inserida no sistema aumentando instantaneamente a oferta de energia sem causar impactos no planejamento do setor conforme apresentado pelo agente a data estimada para a operação comercial da usina é janeiro de 25 o que muda significativamente as premissas que devem ser usadas para se estimar os impactos energéticos isso porque eventual manutenção da outorga afetaria a forma com que a contratação da expansão seria feita pelo planejador central reforçar as áreas que em tese o potencial benefício trazido a partir dessa data poderia ser obtido por meio da contratação de um novo empreendimento dado o horizonte de mais de 5 anos para a entrada em operação em outras palavras a partir de 2025 outro empreendimento com características semelhantes ao TR Rio Grande poderia ser contratada via leilão possivelmente a preços mais competitivos outra premissa que não foi considerada adequada se refere ao conjunto de usinas a serem substituídas já que no horizonte de simulação de 23 anos grande parte dessas usinas deverão ser descomissionadas e deixarão de fazer parte do SIM podendo inclusive ser substituídas por outras de maior interesse sistêmico no entanto tendo em vista que a proposta prevê a aplicação do contrato já em 2021 as superintendências analisaram se haveria benefício na manutenção do contrato principalmente pelo efeito que ele traria entre janeiro de 21 e outubro de 24 nesse período conforme proposta o contrato em tese seria atendido por uma usina virtual composta por um conjunto de usinas descontratadas da Petrobras que assumiria os compromissos da usina para realizar tal análise de forma mais aderente à realidade sistêmica foram adotadas mudanças em algumas premissas adotadas pelas interessadas como listado a seguir adoção de um período de 4 anos para refletir o período em que o contrato da usina seria atendido por outras usinas atualização dos parâmetros de cálculo do CVU para setembro de 2019 no valor de 228 reais a inserção dos custos fixos do CCAR na simulação cujo valor é 52 milhões atualização dos valores do CVU das usinas com custo imediatamente superior ao TR o grande ademais em vez da adoção de um CVU médio virtual para as usinas substituídas conforme utilizado pelo agente foram utilizados cenários diferentes de montante de energia e valoração do CVU médio das usinas substituídas isso porque a depender da situação a geração da UTR e o grande não implica em substituição de todas as demais usinas pois isso depende da quantidade de energia gerada pela usina a partir da ordem de despacho dada pelos modelos para definição de tais cenários foram utilizados os valores do CMO obtidos de simulação computacional conforme detalhamento apresentado na nota técnica verificou-se que haveria benefício econômico em menos de 15% dos cenários simulados sendo que na média a manutenção do outorga e consequentemente do CCAR traria um prejuízo anual de 360 milhões por ano conforme ilustrado na figura 1 outra análise trazida para justificar o benefício foi feita a partir da análise dos benefícios do CCAR ao consumidor cativo durante os 4 anos segundo os cálculos das interessadas o benefício seria na ordem de 1,6 bilhões durante os 4 anos entretanto para fazer tal cálculo foi considerado que o valor do PLD seria idêntico ao dos anos 2015 a 18 patamares historicamente elevados as superintendentes refizeram os cálculos observando os possíveis cenários para o PLD utilizando 96 mil cenários possíveis para o CMO dado pela simulação realizada no New Wave como resultado verificaram que a manutenção do CCAR só seria benéfico caso o PLD se mantém em níveis elevados durante os 4 anos situação que não se verificou em 70% dos casos na média dos cenários avaliados a manutenção traria um prejuízo da ordem de 450 milhões de reais logo os potenciais benefícios não podem ser considerados na análise uma vez que as premissas não foram consideradas adequadas pelas superintendências dos quais concordo alterando-se as premissas para outras consideradas mais adequadas percebe-se uma estimativa de prejuízo tanto para o sistema quanto para o consumidor cativo além dos impactos sistêmicos e contratuais é necessário analisar os impactos que a manutenção da outorga poderia trazer em relação a desotimização do planejamento setorial que segundo informado pelo próprio MME já não considera mais a existência do empreendimento na expansão eletroenergética de forma que já foram tomadas ações inclusive com promoção de leilões de energia para atender as necessidades declaradas pelas distribuidoras dessa forma uma eventual reinserção do empreendimento no horizonte de planejamento pode significar na prática uma desotimização do planejamento ainda cabe lembrar que a UTE firmou acordos bilaterais de redução contratual à época esta resolução previa como um mecanismo de indução ao comportamento adequado das distribuidoras o pagamento de ônus ou recebimento de bônus por parte da distribuidora a depender do valor do contrato em comparação com o P-mix das distribuidoras no caso da UTR o grande o preço do seu contrato era superior ao P-mix o que resultaria no pagamento de bônus dos consumidores para as distribuidoras tal pagamento deixou de ser considerado posto que a otorga foi revogada no entanto caso mantida deveria ser referentada a discussão de como esses acordos seriam considerados diante da análise concordo com a manifestação das superintendências no sentido de que não ficou comprovado o benefício para adequação do serviço prestado nas diretrizes do plano de transferência de controle na versão apresentada mais recentemente por esse motivo propõe manter inalterada a decisão pela revogação da UTR Rio Grande constante na resolução autorizativa passando portanto ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo voto por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração interposto pela termoelétrica Rio Grande pelo governo Rio Grande do Sul prefeitura de Rio Grande e federação das indústrias do Rio Grande do Sul em face da resolução 6.668 que revogou a autorização para a termoelétrica Rio Grande S.A. estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração da UTR Rio Grande no município de Rio Grande no Rio Grande do Sul e não aprovar a diretriz do plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga da UTR Rio Grande mantendo a revogação da autorização que foi consubstanciada na resolução 6.668 é o voto em discussão bom isso é uma história triste aqui do setor elétrico mas quero ressaltar o trabalho da agência que desde 3 de outubro 2017 portanto há mais de 25 meses busca-se achar uma viabilidade para a usina só que no decorrer do tempo a situação de viabilidade em vez de se aproximar de uma sinalização que justificasse a efetivação da usina pelo contrário a usina foi perdendo cada vez mais as condições de sua subsistência fato concreto é a descontratação a sinalização ao ofício do ministério quer dizer o ofício que foi encaminhado ao ministério e que justificou a descontratação dessa usina pelas distribuidores então depois desse evento praticamente ficou inviável a consolidação desse empreendimento mas um esforço grande foi feito nós estamos falando aqui há mais de 25 meses buscando uma solução para esse tema analisamos o pleito trazido pelos empreendedores de mais de um ou dois ou três grupos econômicos que iriam participar da viabilização depois não deu certo trocou o grupo econômico trocou para outro então só ressaltar sim que houve boa vontade da agência um esforço grande foi feito mas a gente não pode ficar convivendo com essa situação adiaterna e aqui ressalta-se a necessidade da gente regulamentar inclusive foi aprovada agora por esse colegiado a nossa agenda regulatória a gente regulamentar uma data de corte para esses pedidos de alteração de grupo econômico de outorga então até o procurador Luiz Eduardo estava presente fez essa manifestação e ao longo de 2020 a agência vai trabalhar nesse regulamento e aí uma situação como essa ela fica fica melhor dirimida as ações que devem ser portas mas Pigato a gente assistiu atentamente a sustentação oral fui relator dessa matéria a gente de fato reconhece o esforço até nem do grupo econômico mas o esforço pessoal seu em que está há mais de dois anos buscando uma solução e a agência também em grande medida teve a oportunidade de analisar mais de três vezes um processo de transferência com grupos econômicos distintos mas infelizmente a gente não consegue não consegue chegar a uma situação que viabilize e como disse com o passar do tempo a situação se degrada ainda mais perdendo ainda mais a atratividade acho que o relator ele explorou bem esses argumentos e como disse o setor elétrico não fica satisfeito com a instrução com o desfecho de uma usina da UTR o grande como é o que se está tomando aqui hoje só um ponto de consideração do André um a gente vê essa questão do MPF e às vezes sem sustentação técnica alguma coloca um impedimento que pese a gente fazer várias análises de excludentes e aí o procurador sabe muito bem do que a gente vai vai tecer aqui é que eu eu quero crer qual é o gestor que tem coragem de emitir qualquer ato depois de uma ameaça de um Ministério Público Federal é uma delicadeza grande que a gente observa isso não é só no Rio Grande do Sul isso é em alguns estados do Brasil a gente vê prefeituras sendo comandadas muitas vezes por recomendações do Ministério Público é um ponto que me causa e outro interessante uma coisa essa questão de corte é interessante mas outro ponto que a gente também não pode deixar acontecer antes mesmo de ter o recurso final a gente autorizar as descontratações todas isso é um caminho que a gente tem que tentar segurar outro ponto é o planejamento desconsiderar isso antes da decisão final não há eu acho que também é algo que não é razoável mais que aconteça fato mas em votação acompanha o relator eu vou explorar mais esse processo vou pegar a vista dele então vistas do diretor Efraim próximo processo só antes de avançar acho que o doutor Luiz Eduardo colocou muito bem aqui é o avanço e o protagonismo que a terceira câmara que a câmara do consumidor do Ministério Público Federal quando presidida pelo doutor Aras que hoje é o procurador-geral da república e agora presidida pelo doutor Luiz Augusto vem fazendo um grande trabalho no sentido de orientar a manifestação do Ministério Público Federal considerando que que é um órgão colegiado e sua decisão orienta a atuação dos procuradores da república no país é um órgão que está tendo cada vez mais sensibilidade eu diria até intimidade com as matérias do setor elétrico vem demandando a agência com constância sempre num debate de alto nível onde a gente tem oportunidade de expor as necessidades do setor elétrico para que eles tomem com total independência como deve ser as suas convicções e diria que vamos evoluindo em todo caso há um aprendizado num caso como o de Rio Grande agora naquela época diante de uma atuação do Ministério Público até ocorrendo para o futuro é caso de ser levado a terceira câmara para se promover um melhor debate das questões inerentes ao setor elétrico perfeito então próximo processo item 6 processo 48500005054201894 resultado da audiência pública número 622018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão do parágrafo terceiro do artigo 18 da resolução normativa número 614-2014 referente ao cálculo do índice de disponibilidade de referência e de diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que há pedido de sustentação oral a resolução 688-2003 estabeleceu um mecanismo de redução de energia assegurada para as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente pelo ONS participantes do MRE essas e outras normas foram consolidadas na resolução 614 por meio da carta 187 a Eletronorte apresentou o anel requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas a suspender imediatamente a aplicação do mecanismo de redução da garantia física sobre o OHAE-Tucurui e enviaram o comando a CCE para recontabilizar todo o ano de 2018 de forma a reverter o impacto causado sobre a garantia física de Tucurui aplicando a ponderação sobre o ID de referência considerando o histórico de referências anterior a janeiro de 2018 a Eletronorte propôs ainda propôs ainda como medida de solução ao problema a aplicação de uma regra de transição na qual a ponderação do índice de disponibilidade e referência acompanha a janela móvel utilizada para o cálculo do IDV em 1º de outubro de 2018 o processo foi distribuído a esta relatoria por meio do memorando 335 minha assessoria solicitou a SRG aparecer sobre o tema mediante nota técnica por meio da nota 125 a SRG recomendou que fosse aberta audiência pública e que fosse negado o pedido de recontabilização no ano de 2018 referente ao HE Tucurui apresentado pela Eletronorte Em 18 de dezembro de 2018 a diretoria da ANEL decidiu pela abertura da audiência pública para colher subsídios e informações com vistas à revisão do parágrafo terceiro do artigo 18 da 614 determinando a CCE em parcial atendimento ao requerimento administrativo da Eletronorte que considerasse nova regra proposta na apuração de indisponibilidade de usinas hidrelétricas para as contabilizações já a partir de dezembro de 2018 com a possibilidade de recálculo com efeitos retroativos ao mês de dezembro de 2018 a depender dos resultados da audiência por meio da nota 52 de 18 de junho de 2019 a SRG concluiu que o parágrafo não deveria ser alterado como proposto na abertura da audiência pela Eletronorte e que a CCE deveria recontabilizar as operações do mercado de curto prazo de acordo com o normativo vigente com efeitos retroativos a dezembro de 2018 conforme previsto no despacho de 3090 é o relatório tentação oral será feita pelo senhor Guilherme Jorge Velho diretor-presidente da Apine o senhor dispõe de 10 minutos bem inicialmente eu queria agradecer saudar o diretor Efraim a diretora Elisa o diretor Rodrigo o procurador o secretário os demais diretores que estão ausentes nesse momento vamos fazer uma apresentação bem breve sobre o que nós designamos avaliação de proposta alternativa de cálculo do ID para determinação do FID bem fazendo uma breve introdução esse índice de disponibilidade de referência cuja sigla é ID é parte integrante do cálculo da garantia física das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente possuindo relação direta com esse valor ou seja quanto mais alto quanto mais alta a disponibilidade mais alta a garantia física da mesma forma que o reverso também é verdadeiro quanto mais baixa menor a garantia física quanto mais baixo o índice menor a garantia física várias portarias do MME determinaram que o ID fosse calculado com base na disponibilidade média verificada em 60 meses especificamente de janeiro de 2011 a dezembro de 2015 sendo seu valor utilizado no cálculo das garantias físicas com validade que entraram em validade a partir de janeiro de 2018 a aplicação do mecanismo conhecido como MRA ou MRGF mecanismo de redução de assegurada ou mecanismo de redução de garantia física esse está estabelecido que dispõe caso que o índice de disponibilidade IDV seja inferior ao índice de disponibilidade de referência considerado no cálculo da garantia física a usina estará sujeita à aplicação do mecanismo de redução de energia assegurada e no seu parágrafo terceiro estabelece que o MRA consiste na utilização da garantia física apurada como referência para o cálculo da energia alocada e de forma muito simples ele só envolve duas fórmulas o MRA ele diz que o FID que o fator de indisponibilidade é o quociente do índice de disponibilidade verificado sobre o índice de disponibilidade de referência esse índice de disponibilidade de referência o ID é o que foi calculado para calcular a garantia física se o índice de disponibilidade verificado for menor do que o ID o FID se torna menor do que 1 e aí passando para outra fórmula a garantia física que vai ser utilizada na alocação de energia vai ser um mínimo entre a garantia física normal e a garantia física multiplicada pelo FID se o FID for menor do que 1 a garantia física multiplicada pelo FID será menor e a garantia física apurada será menor do que a garantia física de referência da usina por que isso é muito importante? porque essa garantia física apurada é que vai ser utilizada para distribuir a geração efetivamente realizada do MRA entre os agentes se um agente tiver o seu IDV menor do que o seu índice de referência ele terá uma garantia física menor do que a garantia física de referência e ele terá menos energia alocada essa é a questão chave aqui bom portanto a proposta alternativa que foi feita seria de utilizar não o ID do denominador do cálculo do FID que foi utilizado para o cálculo da garantia física mas sim criar uma nova fórmula para calcular o ID usando uma proposta de transição que duraria 60 meses iniciando em janeiro de 2018 de tal forma que o ID só seria restaurado para o seu valor original depois de 60 meses a contar de janeiro de 2018 qual é a consequência disso? a consequência disso é óbvia se o gerador não consegue manter aquele IDV no mesmo nível do índice de disponibilidade de referência ele passaria a ter uma nova chance já que ele não consegue manter o numerador ele pede para reduzir o denominador de tal maneira que o FID não seja menor do que 1 e com isso ele não seja penalizado com uma garantia física apurada que é o GFA o GF subíndice A menor do que a garantia física de referência bom a ANEL no primeiro momento olhou a proposta achou que a proposta merecia ser analisada como existia um risco de perda iminente concordou que ela fosse aplicada de pronto através do despacho 3090 de 2018 esse procedimento entrou em vigência naquele mês de dezembro de 2018 sem que eu precise ler tudo que está escrito ali só que o que se constata é que essa regra de transição ela além de prejudicial para várias usinas hidrelétricas por quê? porque mesmo que as usinas hidrelétricas obedeçam tudo que está previsto em relação às manutenções a manutenção de que o índice de disponibilidade verificado não se torne menor do que o índice de disponibilidade de referência é óbvio que se uma outra usina que não conseguiu manter essa disponibilidade tiver um waiver vamos dizer assim dessa redução ela vai aumentar sua energia alocada na distribuição da geração física do MRE então aqueles que se empenharam que investiram que se programaram para manter a disponibilidade das suas usinas de forma compatível com índice de referência seriam penalizados porque teriam as suas energias alocadas reduzidas em favor de um outro agente que não conseguiu manter o índice de disponibilidade verificada e que seria beneficiado por essa mudança de regra para concluir a gente a gente declara o seguinte a regra de transição proposta desincentiva a gestão eficiente das manutenções e usinas hidrelétricas nos próximos anos uma vez que reduz a penalização pelo MREA no caso da diminuição de sua disponibilidade o agente não cumpre o que está previsto em toda a regulamentação tem um índice verificado menor do que um índice de referência e a despeito disso não compromete a sua energia alocada fazendo com que os outros agentes tenham uma redução da sua energia alocada que ela deveria que eles deveriam ter se as disposições regulamentadas fossem obedecidas vale enfatizar que o estímulo a disponibilidade de usinas hidrelétricas é muito importante para o sim a rigor ele é fundamental uma vez que ele evita restrições operativas para o sistema quando o sistema precisa de uma usina hidrelétrica numa determinada região numa determinada região elétrica aquela usina tem a sua disponibilidade reduzida porque ela não cumpriu o que estava previsto em termos de suas manutenções a serem executadas além das restrições operativas não cabe a adoção da regra de transição proposta para o cálculo de referência visto que tal regra não é compatível com os critérios de cálculo de garantia física e diverge da regulamentação consolidada para apuração do FID ou seja está tudo previsto que não pode ter um IDV menor do que o ID e aí já que não consegue manter o IDV troca o denominador para que o FID não caia para menor do que um e assim se subverte tudo que estava previsto desta forma considera-se necessária a revogação da aplicação da regra de transição proposta tanto no que se refere a sua aplicação futura ou seja daqui para frente como no que se refere a esse período pretérito que começou em janeiro de 2018 e que até a presente data então esse é o nosso entendimento sem obviamente querer prejudicar nenhum agente mas de qualquer forma procurando salvar guardar os preceitos definidos que foram seguidos por grande parte dos agentes a um custo muito elevado e que agora não poderiam ser alterados no sentido de prejudicar quem os seguiu em favor de quem não os seguiu ademais além dessa questão da alocação de energia também para que se procure preservar o estímulo as rotinas de manutenção que não gerem indisponibilidade de geração hidrelétrica no sistema com compromisso sério e grave a operação do sistema elétrico era isso então queria agradecer obrigado agradeço ao Guilherme pela sustentação oral promovida procuradoria nesse caso aqui nós não tivemos um pedido de parecer a procuradoria mas pela discussão pelo debate que foi feito aqui tanto que resulta do relatório do relator quanto da discussão da tribuna não me parece que tem uma questão propriamente jurídica a ser enfrentada aqui assim o único comentário que eu poderia fazer que assim essa questão do cálculo da garantia física ela tem bastante repercussão no mundo jurídico quando a gente está vendo aí da questão do GSF e o grande ponto dessa judicialização do GSF é que se criou um artificialismo na hora de você alocar garantia física energia alocada lá no MRE e assim ao que me parece do que foi colocado a SRG está se atendo a um princípio da realidade aquilo que aquela usina é capaz de agregar ao sistema é aquilo que ela vai ter de garantia física então não me parece uma análise assim perfunctória que tenha algum erro conceitual naquilo que a SRG está propondo aqui nesse processo por isso a procuradoria só foi um breve comentário a gente não deve nem entrar nessas questões discricionárias que são regulatórias mas a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria Muito obrigado senhor procurador Eduardo obrigado a sustentação do Guilherme Velho de forma a apresentar as contribuições como proposta de encaminhamento temos uma apresentação da SRG que é especialista em regulação Patrícia por favor Obrigada Acho que a pilha cara Não é que houve um boicote e a pilha saiu A gente passa aqui os slides, se você dá o sinal. Pode passar, por favor. Bom, boa tarde a todos. Acho que grande parte da apresentação já foi até explorada, bastante explorada pela PINI, que eu ia mostrar o funcionamento do mecanismo de redução de energia assegurada. Destacando que o ponto levantado pela Eletronorte é justamente a alteração do denominador no cálculo do FID. Pode passar, por favor. Aqui, só para ilustrar a proposta da Eletronorte, na linha azul a gente tem o índice de disponibilidade verificada da usina e a linha preta corresponde ao índice de referência. E aí nós percebemos que essa alteração ocorreu a partir de janeiro de 2019, que passou do valor de 85% para 91%, justamente em função da entrada em vigor das novas garantias físicas das usinas hidrelétricas. Então, houve um processo de revisão ordinária, pelo qual passaram todas as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, e com isso houve uma atualização das taxas de referência também no cálculo dessas garantias físicas. Bom, então, a SRG avaliou a proposta feita pela Eletronorte e recomendou a abertura de audiência pública, justamente para avaliar junto com os outros agentes essa proposta. porque ela altera, é uma alteração metodológica, que afeta todas as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, e também as usinas termoelétricas, porque o cálculo do FID é o mesmo, tanto para as usinas hidrelétricas quanto para as termoelétricas. Então, ela recomendou ampliar essa discussão junto com os agentes afetados. E também recomendou a emissão de despacho pela diretoria, negando o pedido de recontabilização do ano de 2018, justamente porque não encontrou, não identificou nenhum tipo de erro material, conceitual ou procedimental que justificasse essa recontabilização. Então, conforme dito, a diretoria da ANEL emitiu o despacho 3.090 de dezembro de 2018, instaurou o processo de audiência pública, já determinou que fossem aplicados os efeitos imediatos, a partir da contabilização do mês de dezembro, e já alertou que esses cálculos estariam sujeitos a recontabilizações, a depender do resultado dessa audiência pública. Próximo. Bom, então foi... Obrigada. Foi instaurada a AP-62 de 2018, nós tivemos contribuições de oito empresas ou associações do setor elétrico, duas foram favoráveis à proposta da Eletronorte, uma das contribuições foi no sentido de que essa proposta fosse aplicada apenas para quem teve o ID aumentado, o que nós entendemos também que não é isonômico, e cinco contribuições foram contrárias à proposta realizada pela Eletronorte. Bom, de uma maneira geral, o que foi levantado na audiência pública foi de que o aumento da disponibilidade de referência também resultou em um benefício na garantia física, conforme colocado pela PIN, na medida que você tem um ID de referência maior, você tem um benefício associado àquele valor de garantia física, aquele novo valor de garantia física, também de que essas taxas TFIP foram adequadas à realidade operativa da usina, o que seria um fato previsível e gerenciável pela Eletronorte, isso porque a portaria do Ministério 484 é que estabelece a metodologia de atualização dessas taxas de referência, e ela utiliza como base justamente o histórico das usinas que tem mais de 60 meses de operação comercial. Então, foi o próprio histórico da UHA Tukuruí que se transformou nos novos valores de referência, a partir de janeiro de 2018. Uma outra questão também levantada na audiência pública foi que a Eletronorte chegou a declarar um valor praticamente igual ao valor que foi adotado pelo Ministério. Então, durante o processo de revisão de garantia física, em 2016, o MME chegou a disponibilizar as taxas que seriam utilizadas no processo de revisão, e a Eletronorte chegou a declarar um valor de 91,76%, sendo que depois o valor oficial foi o 91,75%, então são valores bastante próximos. E aí o que foi levantado na audiência pública é que ao declarar esse valor de referência, a concessionária assumiu que seriam valores factíveis de serem atingidos. E aí é uma outra questão também, que já foi comentado, é que a alteração proposta desestimularia a alocação eficiente de energia entre as usinas hidrelétricas participantes do MRE em detrimento da coletividade, além de conferir uma instabilidade jurídica e regulatória ao alterar as condições que subsidiaram as decisões dos agentes à época da declaração de seus IDs para fins de revisão ordinária de garantia física. Então, o que os agentes levantaram é que as regras já eram conhecidas, quando houve a revisão, e as taxas também. Então, muitos deles já se prepararam, fizeram suas gestões, seus ativos, de forma a atender essas novas taxas a partir do início de vigência das novas garantias físicas. Esse gráfico também mostra um ponto importante, que foi uma... Essas barras azuis, na verdade, elas mostram as disponibilidades verificadas da OHI do CRUI ao longo do tempo. Então, isso mostra que houve uma queda bastante acentuada do desempenho da usina nos últimos anos, e isso demonstra que o impacto do MRE foi mais significativo para a usina em função da queda da sua performance mesmo. Então, o ID de referência adotado pelo Ministério está refletido naquela linha laranja, que corresponde a 91% de referência, mas nós verificamos que houve uma queda bastante acentuada nos últimos anos. E acho que um ponto importante a se observar também é que, a depender do período da janela de apuração dessas disponibilidades para fins de atualização das taxas de referência, esse valor ficaria bastante diferente do adotado pelo Ministério, justamente em função da alteração da performance da usina ao longo do tempo. E aquela faixa, aquela linha preta superior ali, eu acho que é importante também destacar que, no caso de uma usina hidrelétrica nova, com as características semelhantes ao HETO-CURUI, caso ela entrasse em operação, a taxa de referência dela estabelecida pelo Ministério de Minas e Energia seria esse valor de 94%. Ou seja, para uma usina nova com características semelhantes ao HETO-CURUI, o valor exigido seria ainda superior ao que efetivamente foi adotado. Seria o valor de 94% ao invés do de 92%, que foi o adotado para o HETO-CURUI. Bom, então, como resultado da AP-62 de 2018, a área técnica concluiu que o parágrafo 3º do artigo 18 da Resolução Normativa 614 não deve ser alterado. A gente percebe que a grande maioria das contribuições foi contrária à alteração proposta pela Eletronorte, pelos motivos que a gente expôs aqui. E aí, caso seja esse também o entendimento da diretoria, nesse caso, a CCE deveria recontabilizar as operações de mercado de curto prazo, desde o mês de dezembro de 2018, conforme já previsto pelo despacho 3.090 de 2018. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Acho que a Patrícia abordou bem o teor das contribuições. O doutor Guilherme Velho também apresentou argumentos com os quais a análise da superintendência, estou... O encaminhamento de voto é justamente como proposto pela superintendência, no sentido de manter a vigência do parágrafo 3º do artigo 18 da Resolução 614, determinar a CCE a recontabilização das operações do mercado de curto prazo, conforme o normativo vigente. Por isso, eu vou passar direto ao dispositivo. Com base no exposto no que consta no processo, voto por manter o disposto no parágrafo 3º do artigo 18 da Resolução 614, não se implementando a alteração proposta na audiência 62, determinar a CCE que recontabilize as operações do mercado de curto prazo, de acordo com a normativa vigente, com efeitos retroativos ao mês de dezembro de 2018, em atenção ao despacho 3.090 de 18 de dezembro de 2018. É o voto. Em discussão. Só fazer umas considerações. Eu participei de uma reunião, Cristiano, com o pessoal da Eletronorte, acompanhando o doutor Rodrigo Limpe, e eu não vi aí nas nossas apresentações o impacto disso para a Eletronorte. Patrícia vai usar a tribuna. Bom, o que a gente tem, eram estimativas, na época em que a Eletronorte fez esse requerimento aqui na agência, no ano de 2018, aí a estimativa que ela tinha ali no mês de setembro era de 94 milhões, e no mês de dezembro, 490 milhões. Então, assim, a gente tinha na época estimativas do que seria o impacto. Não, é acumulado. Isso foi acumulado em 2018. Acumulado em 2018. O que necessariamente... Foi uma estimativa que ela fez aí. A gente estava falando, naquele momento da nossa reunião, a gente estava falando em algo em torno de 500 milhões de anos. Que acumulado... A cada ano, a cada período, teria um horizonte de 500 milhões de prejuízo, de certa forma, de prejuízo para o grupo Eletrobras, para a Eletronorte. E aqui eu faço um ponto de reflexão. doutor Rodrigo Limpe. Nós estamos falando em pegar um período de apuração. Eu vou trazer aqui os números do doutor Guilherme Velho. A gente está falando num período de apuração de janeiro de 11 a dezembro de 15. Necessariamente, a gente está falando também, e é um ponto de reflexão, de que o fato de, provavelmente, essas usinas não estarem performando... Tucuruí. Vamos pegar Tucuruí. Não está performando tenha sido causado pelas manutenções e os não ajustes dessas turbinas ao longo do tempo. Por outro lado, a gente também tem as nossas fiscalizações para apurar tal situação. e a gente observa uma usina em final de vida útil regulatória em que a gente apura um período em que se a gente for observar, se a gente for dar uma observada e eu vou trazer um pouco dos elementos aqui trazidos pelo procurador, o que o GSF é? Do que o GSF trata? Alguns vão dizer assim, ah, mas a questão é conceito, não é dinheiro. O que é o GSF? É default? O GSF é default no setor porque não vai aguentar pagar, porque nós vamos quebrar as geradoras? Isso aqui é o quê? É default de empresas públicas e nós vamos quebrar as empresas públicas? Isso é o quê? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Para o GSF vale o argumento de que isso era impossível de se mitigar, porque a hidrologia não se comportou como aquilo que eu imagino, mas eu enxergo uma janela pequena, eu não enxergo a janela da minha concessão de 30 anos, eu enxergo uma janela de 3, 4 anos onde eu me vi prejudicado. Agora nós estamos a julgar um processo que, lamentavelmente, a gente vê um ponto de ponderação dentro da audiência em que há um impacto severíssimo para uma empresa pública brasileira, 500 milhões de reais ano, que foi o número que, quando eu estive com o pessoal da Eletronorte atendendo juntamente com o doutor Rodrigo Limpe, isso já deve fazer um ano mais ou menos, em 2018. Só para esclarecer esse valor que a Eletronorte apresentou, foi ao longo de 2018. Nós aprovamos a abertura da consulta pública com efeitos dali para frente. O de 2018 até era o pleito da Eletronorte que recontabilizasse desde janeiro. É, mas aí, doutor Rodrigo, isso vai ocorrer daqui para frente também. É isso que a gente tem que ter. A gente pode até estar falando que aquele lá, ele teve essa janela. Mas a gente está falando daqui para frente. O regulamento é daqui para frente. Não vai ter a janela de escada. A gente pegou a janela de 11 a 15, apurou, botou 91.76 e aí, o argumento de dizer que a empresa também declarou que ela tem condições, para mim, por si só, também a gente cabe uma análise disso. Analisei o processo, o processo está muito bem instruído, do voto, está muito bem, muito bem alimentado, tanto juridicamente, em que pese não ter tido a consulta na procuradoria. Mas, a SRG fez um trabalho em que a agência, em que é possível ser feito pela agência, um trabalho muito bem feito, chega numa conclusão, mas aqui é só um ponto de reflexão. É um ponto de reflexão de que a gente apurou uma janela de 11 a 15, doutor André, e tirou um feed dali, tirou uma disponibilidade dali, de uma usina com final de vida útil regulatória, em que, se a gente for pegar o gráfico apresentado pela Patrícia, a gente já observa que no final de vida útil regulatória da usina, ela já tem uma performance menor. Podemos argumentar que é por falta de manutenção, podemos argumentar que é desincentivo a manutenção, a gente analisar por esse aspecto. Eu acho que tem um interesse social e um interesse coletivo aí talvez um pouco maior. Mas são só essas as minhas ponderações. Entendo que a agência fez o papel dela, podia ir até onde podia ir. A agência cumpriu o regulamento, é uma portaria, tem que ser cumprido, mas é um ponto que eu só trago de reflexões para todos os senhores. Eu acho que a sua reflexão é até na definição do ID na portaria, não só na regra de transição que foi proposta na abertura. Então, em votação. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Eu vou pedir vista desse processo. O seguinte. Então, vamos fazer o 18, depois vamos interromper. Então, vamos fazer o 18 na sequência se a gente interrompe. É o item. Item 18. Processo 48500-00-3203-2019-61. Requerimento administrativo com vista da prorrogação do prazo estabelecido pelo despacho nº 2375-2019 para implementação da transferência. Onde controle societário da sociedade de propósito específico, transmissora sul-litorânea de energia SA, TSLE, fronteira oeste, transmissora de energia SA, a FOTE, e transmissora sul-brasileira de energia SA, TSBE, da Eletro-Sul, centrais elétricas SA, para companhia, geração térmica de energia elétrica CGTE. Dois, titularidade das outorgas de transmissão de que tratos com o trato de concessão nº 57-2001, 4-2004, 10-2005, 5-2006, 4-2008, 5-2009, 11-2010, 12-2010, 2-2001, 11-8-2014. E as portarias da ANAI, nº 179-1983 e 324-1994, da Eletro-Sul para CGTE. E 3 titularidades das outorgas de geração de que tratos e contratos de concessão nº 4-2006, 1-2007, 92-2002. As resoluções autorizativas nº 186-2004, 374-2005, 3-533-2012, 3-574-2012. E as portarias MME, nº 4-746-2010, 747-748, todas nº 2010, 192-2014, 204-2010-2014 também. Da Eletro-Sul para a CGTE, visando a demissão de espaço decisorial. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A CGTE é uma sociedade de economia mista com sede no município de Candiota, onde está situado seu parque gerador. Além de três instalações em desmobilização em decorrência do encerramento dos contratos, a CGTE é titular da usina termoelétrica Candiota 3, autorizada por meio da portaria 304 do MME, com potência de 350 MB e a totalidade de sua garantia física comprometida pelo prazo de 15 anos com o primeiro leilhão de energia nova realizado pela ANEL em 2005. Por sua vez, a Eletro-Sul é uma sociedade de economia mista com sede no município de Florianópolis, Santa Catarina, que atua principalmente na região sul do Brasil, mas que também possui participações em ativos localizados na região norte e centro-oeste do país. Em 8 de maio, foi recebida na ANEL a carta conjunta datada de 25 de abril, por meio da qual as empresas solicitaram a anuência prévia da agência à operação de incorporação da Eletro-Sul pela CGTE. Dada a complexidade da operação, o requerimento foi tratado no âmbito de três unidades organizacionais, a SFF, a SCT e a SCG. A referida operação foi anuída pela ANEL por meio do despacho 2375 de 27 de agosto de 2019, concedendo 120 dias para sua implementação. Em 6 de dezembro de 2019, as interessadas protocolaram o pedido tempestivo de prorrogação do prazo estabelecido no despacho para implementação da operação em referência por igual período, ou seja, 120 dias adicionais. A SFF, SCT e a SCG realizaram por meio da nota técnica 216, análise na qual concluíram que as interessadas cumpriram os requisitos necessários à prorrogação do prazo nos termos da resolução 484. Em 12 de dezembro, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria? Tem sustentação ou não? Não, ela dispensou. Então, está dispensado. Procuradoria? A questão aqui, não houve um pedido de parecer, mas a questão parece ser relativamente simples. Há previsão no artigo 27 da resolução 484. 2012 para a prorrogação pretendida. Então, sendo assim, a procuradoria não vê óbice ao atendimento do PLE. Trata-se da análise de pedido anel para a prorrogação do prazo de implementação da transferência de controle societário das SPE Transmissora Sul-Litorânea de Energia S.A., a TSLE, a FOT, a TSBE, Eletro-Sul para a CGTE. De titularidade das outorgas de transmissão de que tratam os contratos 57-2001, 4-2004, 10-2005, 5-2006, 4-2008, 5-2009, 11-12-2010, 2-2011 e 8-2014. E as portarias 179 de 83 e 324 de 1994 do DENAI da Eletro-Sul para a CGTE e de titularidade das outorgas de geração que tratam os contratos de concessão 04-2006, 01-2007, 0-92-2002 e as resoluções autorizativas citadas do Ministério de Minas e Energia da Eletro-Sul para a CGTE. Conforme o parágrafo único do artigo 27 da Resolução 484, o requerimento de solicitação de prorrogação deve ser protocolado dentro do prazo oferecido à implementação da operação, o que foi constatado e deve ser consubstanciado pelos fatos e motivos do pedido. As interessadas argumentam que na iminência da realização das assembleias de acionistas que deliberariam pela incorporação tanto na sociedade incorporadora quanto na sociedade incorporada, as referidas empresas foram intimadas à decisão liminar proferida nos autos da tutela cautelar antecedente. Referida decisão liminar, suspendeu as deliberações exigidas por lei para a operação de incorporação. Conforme informado, a referida decisão liminar foi revogada em 28 de novembro de 2019. Portanto, devido ao exposto, as interessadas solicitam a prorrogação do prazo constante no despacho 2375, que se encerra no dia 1º de janeiro de 2020. Cabe ressaltar que as operações de transferência das titularidades das outorgas de geração e transmissão ficam condicionadas à implementação da operação de incorporação da Eletro-Sul pela CGTE em prazo adicional de 120 dias. Assim, conclui-se que as interessadas cumpriram os requisitos necessários à prorrogação do prazo, podendo este ser prorrogado por uma única vez nos termos do artigo 27 da Resolução 484. Passando ao dispositivo, diante do exposto de conta do processo, volto por autorizar a prorrogação do prazo estabelecido no despacho número 2375 de 27 de agosto de 2019 em 120 dias, a contar a partir de 2 de janeiro de 2020. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu autorizar a prorrogação do prazo estabelecido no despacho 2, 23, 75 de 27 de agosto de 2019 em 120 dias, a contar de 2 de janeiro de 2020. Vamos fazer o seguinte, vamos deliberar o próximo processo, o item 23 e na sequência a gente vai dar uma pausa e retornaremos às 15h30. Pode ser. Item 23, processo 48500, 46, 68 de 2019 e 30. Homologação das cotas de custeio de energia elétrica referentes aos programas, ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica para o ano de 2020. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informe que há prejuízo de tentação oral. Senhores diretores, a gente está, o processo já foi devidamente disponibilizado desde quinta-feira, um processo que estava no bloco e, portanto, por pedido de destaque, processo 48500, 46, 68, 2019, que é o estabelecimento das costas de custeio de energia elétrica referentes ao programa de incentivos às fontes alternativas de energia elétrica pro-INFA para o ano de 2020. Considerando que o processo já está no bloco, eu passo a palavra já direto para a sustentação oral. Então, a sustentação oral será feita pelo senhor Guilherme Silva Coelho, advogado da Bragel. O senhor dispõe de 10 minutos. Senhora, a diretora Elisa, excelentíssimo diretor relator, em primeiro lugar, agradeço pela antecipação, a exposição aqui será bem breve. A questão que interessa aos associados da Bragel em esculpidos no âmbito do PROINFA relativa à ação movida já em 2013 contra a CNPE nº 3. Em que Pés e Anel não tenha sido parte naquela ação, há aqui uma complicada sistemática de cumprimento das decisões lá exaradas. Então, durante a Bragel foi a primeira associação que obteve em juízo liminar para se desonerar das obrigações que a CNPE 3 lançava sobre os geradores de energia relativas ao custeio de fontes térmicas e durante um bom tempo exufruiu então dessa liminar. Acontece que a Eletrobras mais tarde alegou que enxergava não a liminar da Bragel mas a liminar da Bracel porque ela era também a Eletrobras associada da Bracel e a liminar da Bracel ficou dois ou três meses fora de vigência por um problema processual. E o que aconteceu foi que a Eletrobras então passou a fazer a glosa nos valores que repassavam aos associados da Bracel dizendo que os associados eram protegidos por outra liminar que não a da associação que as albergava. Fomos a juízo informamos da situação o juiz então informou a Eletrobras e notificou intimou da decisão proferida naqueles autos e a Eletrobras voltou a dar cumprimento efetivo deixando de fazer a glosa. Ocorre que nos meses que se passaram durante esse embrólio processual alguns associados da Bracel perceberam reduções decorrentes justamente da incidência da CNP3 contra a qual eles tinham uma liminar para que não sofressem os efeitos. Pois bem esse processo agora no ano passado no ano agora de 2019 transitou em julgado e os associados da Bracel buscam a restituição que deveria ter sido colocada no PAP esse ano para que o Proinfa já contemplasse esses valores. Como a Eletrobras já está ciente do que está acontecendo e a questão foi amplamente debatida até em nossa apresentação que a gente traz uma breve linha do tempo mas são basicamente essas considerações que colocamos o pleito da Bracel aqui é no sentido de que o PAP considere pelo menos uma notificação a Eletrobras para que retifique esses valores e já contemple a decisão da qual ela já tem conhecimento porque em que a Eletrobras não seja parte de fato a ação foi movida contra a União o fato é que ela está ciente do processo e vem o acompanhando desde o embrólio do cumprimento da decisão. Então aqui é justamente para evitar idas e vindas e intimações necessárias à própria agência porque ela que homologa o PAP à CCE novamente como já foi feito algumas vezes durante esse processo para que a gente tente contemplar e compor e dessa forma a gente evite novos dobramentos judiciais e um cumprimento de sentença que fatalmente envolverá todos os agentes de setor a CCE a NEO porque como disse é uma cadeia complicada de cumprimento desse tipo de decisão e evitando assim essas idas e vindas a gente possa dar seguimento a essa questão. Muito obrigado pela atenção. Onde você saiu? os 500 milhões que você aponta ali nos 550 é da rúbrica, correto? Exatamente. E a informação que nós apuramos desse valor seria próximo de 2 milhões? Isso. É 1.760.000 está justamente no slide perfeito. Não, maravilha. É só para deixar a coisa tranquila e bem clara. Te agradeço, agradeço a Bragel pela sustentação oral e, senhores diretores, a gente teve uma conversa com a superintendência e com a procuradoria antes. Como realmente a ANEL não faz parte desse processo e há uma decisão, a gente chegou à conclusão que há uma decisão e isso vai chegar na agência e como o valor, a gente está falando de um orçamento de bilhões perto de uma liminar e de uma decisão que opera 1.7 milhões de reais, o entendimento da nossa área técnica e que eu acabei corroborando, eu ia tirar o processo de pauta, mas depois de analisar foi esse o motivo da minha saída, não há prejuízo algum na julgarmos as cotas do Proinfa e assim que chegar essa decisão aqui, a casa entende que é perfeitamente possível de se cumprir independente da aprovação das cotas, tendo em vista o valor que a gente está tratando frente a um orçamento de alguns bilhões. Ok? Então, vou dar prosseguimento ao dispositivo de voto e assegurando que a diretoria assim que chegar a eliminar, a gente dará o tratamento e sem sombra de dúvida uma decisão judicial ela é para ser cumprida e não para ser questionada ali o nosso caos ídico. Passo diretamente ao dispositivo de voto, senhores diretores. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500.4668.2019, traz 30 voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa para estabelecer as cotas de gosteio e de energia elétrica referentes ao Proinfa para o ano de 2020. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Então, em votação? Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu por emitir resolução homologatória para estabelecer as cotas de custeio de energia elétrica referentes ao Proinfa para o ano de 2020. Então, vamos suspender a reunião. Então, vamos suspender e retomaremos a reunião às 15h30. Bom almoço a todos. para o ano substido em 1º MP 2o 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 4o